Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a Inteligência Limitada acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito, mas muito, mais muito, mais ainda, mais muito bacana do que a gente. Mais um, mais bacana. Cara, a gente só fica nesse porão, velho. Olha aqui como tá o mofo, velho. Olha, picharam aqui. É que a galera não tá vendo, mas o porão antes de começar tava... É grande, né, cara? É muito bom aqui, né, cara? Quando tiver um apocalipse zumbi, se você prometer cantar Michaels... Pô, demorou, cara. Pra garantir estadia? Pra garantir estadia. Ah, fácil. Entendeu? A gente fugindo dos zumbis, fazendo moonwalk. E aí, e ainda tem isso, no apocalipse zumbi, se a gente mandar um thriller, ainda a gente consegue sair bem na história que os caras falam, ao invés de matar, ao invés de matar, vamos dançar com esses caras. Ah, uma coisa, cara, quebra... Pô, eu esqueci meu boné, velho. Pega lá, tá aqui dentro. Não, mas o cabelo dele já tá responsa, hein? Já tá, já tá. É, eu tô com um boné aqui. É o meu ou não? Não, é um boné. Ah, é um presente? Ah, então já me dá, não, eu já vou usar o boné dele aqui. Ah, esse aqui é novinha. Pô. Fechou. Olha aqui, ó. Cinza, já combina com tudo. Mas ó, a gente já tá se adiantando aqui, antes de falar com o Rodrigo Teaser, vamos falar com o pessoal do chat, como é que eles participam, aquele esquema. Eles podem participar aí, os valores do Superchat estão fixados no chat. Exato. Então é só dar uma olhadinha no nosso chat aí que vocês vão ver a mensagem do Inteligência. Tanto pra perguntar, como pra fazer jabá. Exatamente. E agora vamos ao Rodrigo Teaser, sou um cara super, você sabe, sou um cara que eu já começo querendo presentes. Trouxe meu presente. Esse daqui não é inútil. Não, esse ele não é inútil. Esse é um presente útil. Esse eu vou usar. Cara, você se ligou. Olha as perguntas que eu vou fazer. Que esse símbolo, além de ser o Michael Jackson fazendo uma pose clássica, a letra R. Que genial isso, velho. Ó, saca aqui. É a letra R e... Você tinha sacado isso? Mano, eu sou muito burro. Eu saquei agora que eu li. Não, mas eu vou dizer uma parada. Mas eu demorei pra sacada. É? Mas eu... Cara, quem fez isso? Mas quem teve essa sacada? Se eu disser que no início eu sacava, não é. Depois que eu fiz, pra ser os pezinhos. Aí alguém falou, caraca, que da hora, o R. Você tá zoando. Eu falei, não, são uns... Cara, é muito genial isso. Então foi, no começo foi meio, foi por acaso. É, porque é muito icônico. Não, mas eu achei que você tinha recortado de uma forma que parecesse um R mesmo. É, não, não. Ficou perfeito. Que sacada. Esse daqui é um presente que não é inútil. Também é o... O que que é? Esse é o book do show que a gente faz, é do nosso tour, aí. A gente tem esse livro. Os caras compram ou você dá? Como que é? É, na verdade, isso daí, esse... O nosso show chama Tributo ao Rei do Pop. Tá. Em português e em espanhol, Tributo ao Rei del Pop. Em inglês não pode usar King of Pop. Por quê? Porque é registro dele. É do spoiler. Ah, tá. Então a gente registrou como Michael Lewis Forever. E aí, esse material é um material que inicialmente era pra divulgação só, que a gente mandava pras casas, pros produtores. E são fotos dele? Não, nenhuma é dele. Eu não posso usar. Tudo aqui sou eu. O que? Você? Todas é. Esse é você? Sou eu, não posso. Mano, olha isso aqui. Não posso. Cara, é o Michael Jackson, velho. E você não... Meu, não é você. Não, é uma maquiagem mesmo. Cara, tá muito... Não, nenhuma imagem é o Michael. Porque isso faz parte da régua. Tá muito igual, velho. Essa também tá parecida pra caramba. É, eu não posso usar a imagem dele. Então... E aí, inicialmente, no material pra divulgação, aí, às vezes, a gente coloca no show pra galera pegar. Que diagramação. Cara, muito bom gosto, mano. É que lá na gringa, é... Os shows têm, né? Um program... Um program do show. É, você vai no musical, você tem isso daqui. É muito legal. E lá, os caras fazem com uma qualidade incrível. Isso daí, pô, um parceiraço meu, Hugo... Não, cara. A gramatura do Cuchê aqui... É um anjo de edição. É, né? O Cuchê fosco aqui... Coisa do... Isso aí, o Hugo falou, não, tem que ser de primeiríssima. Tem que ser de primeiríssima. Cara, que... E eu ainda não consegui ir no seu show, hein, velho. Pô, cara, tem que ir. A gente espera... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o coreógrafo. Cara, esse... Você me falou que esse coreógrafo é o do... Do Mike's. É, do Mike's. Trabalhou 20 anos com o Mike. Caramba. E não é muito caro esse cara, não? Cara, o mais incrível é que... Se eu tivesse que pagar, obviamente, seria fora da minha realidade. Como assim? É que nem eu com os moleques aí? Se eu tivesse que pagar ele... Não, cara, mas o que rolou foi justamente isso. Ele viu o show e aí ele falou... Cara, que show incrível. Como é... É muito detalhe, cara. Quem produziu? Ele achou que tinha uma mega empresa por trás. Eu falei... Cara, foi minha mulher. Mas é impressionante mesmo, cara. Eu já vi. E aí ele ficava... Não, não, não. Mas como assim? Não. Vocês tiveram a ideia. Quem pôs a mão na massa? E aí, quando eu contei pra ele a minha história, como foi feito, como foi produzido, ele falou... Cara, então me chama que eu vou pro Brasil. Os caras não entendem brasileiro. A gente faz umas paradas. É, não. Foi o que ele falou. Ele falou, cara... Sem dinheiro, sem nada, a gente consegue fazer umas coisas loucas. Quando você tiver um show que você fala, esse show é importante, me leva... Que eu faço questão. Aqui, ó. Quantas pessoas estão envolvidas no seu show, desde o começo até o final? Ah, putz, cara. Você fala a equipe... É. A equipe fixa? É. A gente tem uma equipe fixa aí de 16 pessoas. Aqui é a guitarrista dele. Mas é isso que eu tô falando. Aqui é a guitarrista oficial do Mar. Ah, é? São 16 pessoas, certo? Mais as locais. Mas se esse show fosse nos Estados Unidos, o quê? Ia ter umas 80 pessoas pra fazer a mesma coisa, não é? Cara, eles vão... Ó, tipo... Vamos pegar aí, por exemplo. Eu tenho, sei lá... O técnico de PA é o técnico de PA. O cara que vai garantir que a galera vai ouvir um som... Tá. É o lance dos alto-falantes e tal. É, o público tem esse técnico. Aí eu tenho um técnico de monitor, que é o que vai... O que eu e a banda vamos estar ouvindo. Que é o retorno. Isso, seria o retorno. Esse técnico é o meu irmão. Ele é meu irmão, ele estudou, ele trabalha... Ah, não é o cara, porra, o cara é meu irmão. É seu irmão mesmo. É meu irmão mesmo. Então, tem o lado bom, que é o lado dele me conhecer muito bem. E o lado ruim pra ele, é que eu sobrecarrego ele de um nível absurdo. Claro, a cobrança é muito maior. Ele dispara timecode, ele dispara efeito, ele dispara... Tem um efeito que a roupa se acende em LED. Então, tipo assim, ele acumula funções que se eu tivesse lá, eu teria que pagar um cara pra cada coisa. Aí, tipo, a gente tem uns caras... Os nossos holds, a gente brinca que são, tipo, super holds. Porque o hold, normalmente, é o cara que vai lá, monta o instrumento, garante que tá tudo ok. E a gente tem uns caras que, além de montar isso... O nosso cenário é um cenário meio complicado, que tem escada, elevador, e tudo tem que meio que se encaixar. Então, esses caras supervisionam isso e, durante o show, ainda garantem que o elevador soba e desça na hora certa. Então, a gente tem, tipo, minha mulher mesmo. Ela é quem negocia os shows, cuida de todo o cronograma. Na hora do show, ela tá ali atrás. Ela vai pra todos os shows. Ela tá lá todo show, não. Ela participa, tem o número que ela participa. E lá atrás, ela fica coordenando. Então, tipo, se eu tivesse que ter uma pessoa pra cada função, essa equipe... Que já é grande. Pensa, no Brasil, viajar com 15 pessoas, vivendo de bilheteria... É, muita coisa. Não existe, cara. Isso daí é um negócio que... Muita gente fala, ah, você é doente fazer isso. Mas lá fora, um show como esse não roda com menos de 30 pessoas. Claro que não, não. E quando ele perguntou pra mim, ah, mas pra você fazer um show desse, foi um investimento do quê? Você tá falando uns 200 mil dólares? Eu falei, eu nunca nem peguei isso na mão, irmão. 100 mil dólares e compra uma casa. Eu nunca nem peguei isso na mão. Você não tem noção da minha realidade. Então, ele falou. Ele falou, cara, quando você tiver um show importante, me chama. Que eu quero ir. Eu quero fazer parte. E foi incrível, porque foi justamente isso. E aí, quando ele veio, eu falei, cara, olha, eu me sinto muito mal de você vir aqui. Eu falei, eu organizei workshops pra você viajar. Ele deu uma série de workshops aqui no Brasil, dando aula de dança. Isso tudo foi revertido pra ele. Só que, cara, eu... É imensurável o valor do cara no show, porque... Ele veio pra dirigir. Ele falou, olha, desde que o Michael se foi, nunca mais subi no palco. Eu posso subir com você? Caramba. Então, você fica tipo, cara, não tem preço isso, sabe? Se você digitar no YouTube, Michael Jackson Live. Ou o Michael tem os irmãos do lado dele, ou ele tem esse cara. Ponto. Esse é o único cara que subiu em todos os palcos com o Michael. Então, não tem valor isso aí, né? Aí, ele me trouxe a guitarrista depois. Sabe? Graças a ele, eu pude já trocar ideia com engenheiro de som. O cara que cuidou de PA do Michael. O cara que... O Michael passava as informações de como ele queria que soasse o som pro público. Então, é um nível de pesquisa que... Se eu chegasse lá no Instagram e falasse aí, queria uma informação, os caras podiam falar. Ah, irmão. É. Sabe? Mas é... Enfim, é um cara que eu tenho... Mas a coreografia como que é? Você faz exatamente a mesma coreografia ou você adapta? É igual. Não. O show... A gente tem que adaptar algumas coisas, obviamente, porque... Tecnicamente, a gente tá falando de um show que... Todas as vezes que o Michael subiu no palco, montou uma turnê... Era a turnê mais cara daquele período. Era a turnê mais... É, sempre, cara. Sempre. É incrível. Eu não consegui ver quando ele veio no Brasil. Você conseguiu? Eu fui. Eu era pirrada e fui. Nossa, como eu me arrependo. Existem coisas, cara, assim, incríveis que quando você vai pesquisar, existem equipamentos que foram criados por demanda do Michael. Pela necessidade dele, porque ele não tava satisfeito com o que tinha no mercado. É. Antigamente, quando a gente tá falando de luzes fixas e tal, um cara que é gênio, que é um cara que ele foi sócio de uma empresa de luz, Phil Collins. Tô ligado. Então, Phil Collins é um cara que, tipo, ele tem uma importância tanto no mundo da música como no mundo da iluminação. E tem coisas que foram criadas pro Michael que o Michael, por demanda, que ele fala, pô, eu queria uma luz que fizesse isso. E os caras falam, meu, não tem. Vamos inventar. Então, tipo, existiam... Antigamente a luz não tinha LED, muda a cor. Ah, não tinha. Era aquela luz comum. E os caras tinham um aparelho ColorTrust que ficava na frente. E aí o Michael falou, meu, mas eu queria um... Imagina a gente botar, tipo, 12 luzes dessa com ColorTrust gigante. Aí os caras... Pô, é verdade. Então foi, sabe... O Michael tinha uma luz que era um trilho. Tá. A gente tá falando de, meu, 88. Anos 80. O cara tinha um trilho que andava no teto, seguindo ele. Seguindo ele. A gente vê hoje Black Eyed Peas, Lady Gaga, acende a roupa de LED. A gente fala, mano, esses caras são incríveis. Em 88, a Philips fez um sistema de luz. Não era LED naquela época. Cara, então, não é LED. Eles chamam de um... Eles chamam... É porque é um sistema de... Cara, você olha, parece... Parece lampadinha de árvore de Natal. Ah, tô ligado. Mas, cara, é um sistema que foi desenvolvido especificamente pro Michael. E era um sistema de... A distância. Tipo, não existia wireless. Era um sistema de rádio. E os caras acionavam. Então... É, porque ele não entrava e ficava já... Ele acendia de repente. Acendia de repente e tinha uma questão. O Michael, ele falava que seria extremamente desapontador se na hora da luz ele fizesse assim, né? É. Então... Perdi a mágica, né? Cara, o figurinista fala que o lance do Michael era fazer assim e a luz acender. Pá! Porque é o lance. É, claro. Então, tipo, hoje eu tenho uma roupa de LED. Porra, eu tenho. Mas o cara tem... Ele não é meio... Além de tudo que a gente sabe, músico, compositor, cantor, dançarino... Cara, ele era meio ilusionista. É, porque ele pedia algumas coisas pra dar essa ilusão que a inclinação, a coisa de luz... É um show de ilusionismo mesmo. Não sei se pode ser considerado. Não, ele sempre teve um ilusionista em parceria. No nosso show, eu tenho dois números de ilusionismo. Caramba! Um deles é esse, que inclina. O outro é um número que se chama The Cota Share. Que o Michael sentava na cadeira, cobria, desaparecia. Tô ligado. Aí, cara, é o mundo do mágico. Você tem que comprar essa mágica? Você compra a mágica. De quem? Quem que vende essa mágica? Você tem que comprar de um mágico que já seja, digamos... Não vou dizer que é uma associação, mas você tem que comprar... Tem dono da mágica? Não. Cara, é o seguinte. Se você pesquisar muito bem, você pode até descobrir como faz a mágica. E tentar, pelo seu próprio método, desenvolver pra você. É possível. Tá. Tipo, o meu efeito de inclinar, eu mesmo... Ah, é? Peguei o segredo, vazou essa patente, eu peguei, olhei e falei, ok. Fui lá e fiz. Eu mesmo produzo os meus dos bailarinos... Você sabe como é feito isso, né, da inclinação? São facas afiadas que tem no palco. Ele enfia o pé, sangra toda vez que ele faz... Acaba o show, é band-aid. Acaba o show, tem que, cara, estancar o sangramento, porque a faca enfia no calcanhar. E aí ele consegue fazer... E esse mesmo sangue que banha o palco é o que me ajuda a deslizar melhor no... Exatamente. Aí veio um walker numa rastro de sangue, cara. Mas eu... Era uma das perguntas que eu estava aguardando para fazer mais no próximo... Eu sei porque eu vi alguém falando, senão eu não faria ideia de como era. Ah, não. Eu acreditava que realmente ele inclinava daquele jeito. Mano, mas tem gente que acredita, cara. Até que eu vi que o sapato encaixava num tipo de negócio que conseguia fazer o breguete. Agora, eu não sei se aquilo sobe de repente ou está sempre lá. Então, no caso do Michael... Porque o palco do Michael, ele é totalmente feito para ele. É. O cara é um Lego que o cara desmonta, chega no outro país e monta. Então, no caso dele, ele tinha um sistema... Que ele sabia exatamente o lugar onde era, que ele tinha que parar. É, que subia e descia. Tá. Que também é um sistema que dava pane. É? É. Então... E se na hora que ele precisasse... Cara... Aconteceu, será? Aconteceu. Tem no YouTube, inclusive. Podem pesquisar. Tóquio. O pino recolheu antes da hora e ele caiu. Caramba! Como também tiveram países que o pino não subiu. É alguém que aperta e alguém que... É, é um mecanismo. Tá. Tá. Eu já... A gente teve uma empresa que desenvolveu para a gente um sistema igual. Mas... É um pino ou é tipo uma coisa... Não, ele é um... Cara, ele é igual a cabeça de um parafuso. Tá. Tá bom. Assim. Tá. A gente teve uma empresa que desenvolveu esse sistema meio pneumático. O sapato tem que ter um reforço atrás? O sapato é todo preparado. Tá. Você percebe... No movimento do Michael, você percebe que não tá... Não é um movimento comum. Não é tão confortável. Entendi. Porque aí é um sapato totalmente preparado. É. Então, esse ilusionismo eu montei. O da cadeira... Aí eu... Pô... De repente, o tempo que você vai demandar... Exatamente. Construindo. Aí você fala, fiz errado. Aí constrói o outro, fiz errado. É melhor você ir no certo que o cara vai te passar. Então, Mario Camilla é um cara que é brasileiro. É de uma família tradicionalíssima de mágicas. Um amigo meu muito querido, Doug, Doug Style. Eles juntos me... Desenvolveram. Me desenvolveram e eu... É a mesma mágica. É o mesmo segredo, o mesmo esquema. Tem que construir uma traquitana, é isso? É. Caramba. Então, tem até outras mágicas que o Michael usa que eu poderia utilizar, mas, cara... Fala uma aí que é mais complicado que ele utilizava. Tem uma que o caixão levita. Caramba. Só que aí essa já não dá pra eu fazer única e exclusivamente com a minha equipe. Aí eu já teria que ter uma pessoa pra isso. Entendi. Porque é um sistema mais complexo. Aí eu já tenho uma pessoa a mais pra viajar pra uma mágica. Pra uma mágica. Um show de duas horas, uma mágica que dura quatro minutos. O custo-benefício disso na estrada se torna inviável. Entendi. Então, é uma questão de adaptar. Mas o Michael sempre teve ilusionismo, cara. O Michael sempre gostou disso. Porque ele entendia que a experiência do show... O Michael, ele tinha uma coisa muito visionária. Só de você falar de experiência do show, já é diferente. De você entender aquilo como não é... É eu cantando e a galera cantando. Não, é uma experiência. Ele usava esse termo. O show tem que ser uma experiência. E ele falava, se a galera quiser ouvir o som, tem um disco. No show, tem que ser multissensorial. A pessoa tem que ter no ouvido. Ela tem que ter na visão. Ele tinha uma questão forte também no... Ele queria que o som... Vibrasse. Vibrasse nas pessoas. Então, ele usava o termo hurt. I want the sound to hurt and hurt. Então, ele queria que... Então, tudo é uma experiência, sabe? A surpresa, a explosão, o fogo, o elevador. Roupas. Roupa. Aí a roupa acende. Sabe? E aí, no meio dessa loucura, ele entra sem nada. Bota uma luva e aí faz uma música sem nada. Sem laser, sem telão, sem nada. E aí, isso destaca muito mais... Exato. Tudo tem um porquê. Ele falava que o bom show é construído de picos e vales. Pico é... Pico é quando você faz a galera... Caparze, é. E o vale é quando você faz a pessoa controlar. E aí, ele falou que a inteligência do show é você construir o pico e o vale no lugar certo. Tanto que as introduções do Michael eram introduções que a... O Lavel dividiu com a gente isso. Que quando você tem uma introdução de show muito boa, você ganha o público já, tipo... A introdução que você fala é a primeira coisa que acontece ou não? A entrada do show. Quando você impacta o público de uma forma muito forte, você... Esse público... O público vai ficar extasiado de uma forma que você só vai... Manter. Ter a segunda... Você só vai ter que se preocupar com a segunda levantada depois de uns 15 minutos de show. Entendi. Tanto que o Michael cumprimentava a galera depois de uns 10, 15 minutos de show. Ah, começava a galera... E depois... Oh, pessoal... Você já começa na pancada. Ah, tá. O que é maluco. Porque você tem que trabalhar uma adrenalina, tipo... Poxa, eu faço shows que eu já me considero um cara muito privilegiado de fazer o que eu faço nos lugares que eu faço. Sabe? Tipo... Eu faço casas tipo Tom Brasil, Vivo Rio, Espaço Hall, Espaço das Américas. Mesmo lá fora a gente faz esse nível de casas. Mas eu tô falando de um público de 2, 3, 4 mil pessoas. O cara fazia pra 100. É. Eu não consigo mensurar o que é isso. Caramba, 100 mil pessoas? É. Onde? Isso? No estádio? Ele fazia estádio, é. Os shows do Michael... A última turnê com os irmãos já foi uma turnê só de estádio. E é muito maluco, porque o Michael fazia teatros de 3 mil lugares com os irmãos. 4, 5. E aí ele lançou Off The Wall. E aí pra terminar o álbum e lançar, eles deram uma pausa nessa turnê, que era a turnê Destiny, eles deram uma pausa. E quando a turnê volta, ela já não volta mais em teatro. Ela já volta em arena de 10, 12 mil. E aí ele lança Thriller. Aí os caras falam, meu, agora a gente vai pra estádio. E aí o resto é a história, né? É. Aí não tem como. Cara, eu sou mais velho que você e eu vivi todo o percurso do Michael Jackson, desde o surgimento, não sei o quê. E, cara, tinha um fascínio. Imagina que não é que nem hoje. Vou explicar pra essa molecada, assim. Não existe internet. A gente ficava aguardando o fantástico lançar o novo clipe do Michael Jackson a semana inteira anunciado. Era o assunto da segunda-feira, velho. Eu lembro até hoje do Thriller. Cara, como foi aquilo? Que evento que foi aquilo, cara? Era um filme, velho, que a gente estava vendo. Uma puta produção. E era música que a gente gostava. Cara, todo moleque tentava dançar que nem o Michael, cara. Todo moleque, cara. Todo moleque. Não tinha quem... Tem até vergonha de dizer isso, mas, cara, eu tentava dançar, velho. Fazia os negócios bem, eu paro. Todo mundo tentou. Tentava, cara. E quem é da minha época, dos anos 80, falou que não tentou. É mentira, cara. Todo mundo queria ter, colocar a luvinha, pá e fazer os negócios. Thriller é um negócio que é incrível porque, assim, historicamente, muito breve, assim... É o disco que mais vendeu ou não? É o disco mais vendido da história até hoje. E não vai ser batido porque... Toda vez que tem uma recontagem, ele continua crescendo. Hoje em dia a gente tem números muito rápidos, né? De plays e vendas e tudo mais. E todo ano... Todo ano, Thriller volta a ser uma das músicas mais tocadas do ano por conta de Halloween e tudo mais. Caramba. E é uma coisa, sabe? Quando você pega na história e você fala, porra, cara, a história é louca porque... Thriller não era Thriller. A música Thriller, ela foi composta e se chamava Starlight. Essa melodia toda. Mas a letra era diferente? Starlight, Starlight... Era assim. Não era Thriller, Thriller não. Mas a melodia era essa. O teor da letra era o mesmo. Não, não. A letra era... Não tinha nada disso. Não tinha nada a ver. E por que que... Starlight, Starlight... Então me conta essa história, cara. Cara, o Hot Temperton compôs, levou para o estúdio os caras... Pô, Starlight, som incrível. Aí os caras falaram, meu, isso daqui é incrível musicalmente, mas... Pô, Starlight, essa... O brilho da estrela. É, o brilho da estrela, uma coisa meio... E aí uma ideia meio voltando, meio dando um passo para trás, meio disco e tal, que foi uma coisa meio visitada já no Off The Wall. Aí os caras falaram, meu, vai para outro lugar, sugeriram. E aí o cara veio... Mas tinha aquele... Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo isso. Ah, era meio disco. É, meio... Os caras... Tudo isso já tinha, cara. Aí os caras, lógico, quando vem a letra de Thriller, os caras refazem o arranjo. É o mesmo cara que faz? Mesmo cara, Hot Temperton faz a letra. Caramba. E aí vira Thriller. Aí os caras gravam. Ó, que incrível o Thriller, incrível e tal. Aí a gravadora chega e fala para o Michael. Ó, Michael. A gente não vai lançar esse disco. Se vocês pesquisarem por aí, vocês vão ver. Naquele período foi uma das maiores crises de petróleo da história. E tanto financeiramente quanto matéria-prima, estava muito caro produzir. As pessoas estavam sem dinheiro para comprar disco e era muito caro produzir o disco. Que é feito de petróleo. O vinil, né? O vinil utilizava. Então os caras falaram, não vamos lançar. E aí, cara, tem um depoimento do ex-presidente da CBS que o Michael entrou na sala e falou, você não pode fazer isso. Não, ele não falou assim. E chorando. Você não pode fazer isso. You can do that. Não. Eu não sei como ele falou exatamente. You can do that. Eu não sei como ele falou. Não, man. Please, don't do that. Don't do that. Eu não sei como ele falou. Ele brava pra caramba assim, né? Don't do that. E ele falou que o Michael estava com lágrimas nos olhos. Ele falou, você não pode fazer porque esse disco vai ser o disco mais vendido da história. Se é verdade ou não, se o presidente da CBS estava dando aquela... Valorizada. Valorizada. A gente não vai saber. Mas eu não duvido não, cara. Fato é que uma coisa é real. A gravadora levou adiante, lançou. Já era um sucesso. Já era, tipo, meu... Foi lançado, tipo, compacto antes? O primeiro... O primeiro... Lá nos Estados Unidos sempre... Hoje a gente fala single. É super comum no Brasil. Mas isso já é tradição nos Estados Unidos desde sempre. Então o primeiro single de thriller é o The Girl's Mind do Paul McCartney Comar. Every night she walks around. Era essa música. Com clipezinho e tudo? Não, nem teve clipe. Foi só o single e aí logo em seguida veio o álbum completo. Aí eles lançaram o clipe de Billie Jean e o clipe de Beat It. E a gravadora falou, show, fechamos. Porra, estouramos. E a verba era tipo 200 mil dólares e tal. E aí o Michael falou, não, quero gravar o thriller. E aí dizem que falaram, pô, Michael, mas pra quê? O álbum já tá bem pra caraca. Aí o Michael falou, não, eu tenho que gravar esse clipe aqui, ó. E aí o Michael contando, meu, vou gravar com película, diretor de cinema, fotografia de cinema, diretor, tudo mundo de cinema e tal. Um milhão. Aí a gravadora falou, naquela época um milhão era muito mais. Aí a gravadora falou, nunca daremos. E aí vem o pulo do gato que o Michael falou, se eu bancar a gente renegocie os royalties. O quê? E aí a gravadora falou, mano, esse cara vai tomar um capote tão grande. Prouxa! A gravadora falou, vamos renegociar, cara. E aí renegociou. E aí, a partir desse ponto, a história do Michael muda na indústria fonográfica. Porque ele é o dono desse vídeo. Ele é o dono e ele renegocia tudo. Então a partir dali, a gravadora perde um pouco o domínio em cima da obra dele. E aí, por ele ser dono de thriller e não depender diretamente da gravadora, ele lança um making-of thriller. Que é a primeira vez na história que alguém faz um making-of de um videoclip. Porque videoclipes até então não eram nem... Não sei se você tem esses números, mas com certeza se pagou... É o documentário até hoje. Não, e se pagou o clipe muito mais do que isso. Não, muito. Só o clipe, não tô falando nem da luta. Só o clipe, não, era só o clipe. Porque eu imagino que se pro Fantástico passar e o cara tem que pagar uma certa grana ou não. Não, sim, sempre. Mas é que quando passa um Fantástico ou coisa, ele tem até um caráter mais de divulgação do que qualquer coisa. Mas esse making-of acabou se tornando o making-of mais vendido da história. E assim... Cara, eu não vi esse making-of. É incrível. Tem algum streaming? Deve ter, né? Cara, deve ter, deve ter. Ele foi lançado em VHS, Betamax e LD. Eu tenho. LD ou LaserDisc. Aquele discão tipo... Tipo um DVD gigante. É bonito. Já viu o LaserDisc? Só é uma merda daquilo. É um CD enorme, cara. Cara, LaserDisc eu nunca vi. E é dos dois lados, né? É dos dois lados. É muito louco o negócio. E aí, cara, ele lança aquilo. Estoura. E a grana é dele. E aí ele entende que tipo... Aí ele começa a cumprir o império. Ser o sócio, digamos, do produto é o caminho. É por isso que ele compra a música de Beatles, Elvis, Little Richard. Ele compra a música de todo mundo. Como investimento? Como investimento. Porque ele entende que, cara... A carreira artística, ela sempre foi instável. É. Né? A galera às vezes hoje fala... Nossa, você viu tal cantor? Mas desde sempre foi assim. Claro. Você nunca sabe se o seu disco que bombou... É. Se o próximo... Vai bombar. Então ele se foi sendo o maior dono de... Mas vamos falar de Thriller, cara. Thriller. Quais as músicas que bombaram? Cara, Thriller tem uma peculiaridade. Ele lançou o álbum, tem nove músicas. Só nove? Só nove. Que normalmente são 14, né? Era um 14. Mas é que no vinil, né? E assim, as músicas do Michael são... São mais longas. Relativamente longas. O Michael tem música... Uma das curiosidades que eu tenho do dia de hoje é saber como o Michael faria a música. Porque hoje, né? Os caras falam que o primeiro hook, né? O primeiro gancho da música tem que acontecer em 20 segundos. O Michael tem... Ah, é? É. Os caras criam normas, né? Tem música que os caras falam que já tem que abrir no refrão. Nossa. O Michael tem música que a introdução tinha dois minutos. Só a introdução. Hoje a música tem 1 minuto e 40, você fala... Porra, bicho. Eu não sei como é que ele faria a música, mas cara... Ô, Michael, onde tá escrito aqui? Rebola raba. Não tem rebola raba, não vai vender esse negócio. Não tem seita? Não tem seita? Seita, seita, seita. Mano, ele lançou o thriller de... Eu posso estar errado agora, mas assim... São nove músicas. Salvo engano, sete... Eu ia chutar sete. Se eu não me engano, Lady in My Life não entrou e Baby Be Mine. O resto, Wannabe Style is Something, PYT, The Girl is Mine, Thriller, Beat it, Human Nature... Caramba, que porrada esse disco, cara. É, esse disco é um... Ele vai lançar o próximo quanto tempo depois? Ele lançou em 81... E aí... Quer dizer, ele lançou em 80 e... Ele lançou em novembro de 81, então... O álbum ganha força mesmo em 82. O próximo só vem em 87. Ele tem quantos anos quando ele lança Thriller, mais ou menos? Ele era novo ainda, né? Cara, ele nasceu em 58... 58? 58, 78. Ele tinha 23 anos, talvez. Tem a sua idade, Wannabe, né? Mas é um cara que... É, ele nasceu já no palco, né? Com 11 anos, estava nos estúdios da Motown assistindo Temptations, Lionel Rich, Steve Wonder, Supremes. É uma realidade de vida, né? Você vê hoje, sei lá... Internet, a gente tem que explicar tudo, senão a galera fala... Ah, falou bosta. Mas você pega, por exemplo, a Sandy e o Júnior, que são, né? Artistas que foram artistas mirins e são talentosíssimos. A vivência que os caras tiveram de estar no estúdio com o pai e colocaram eles... Exatamente, cara. Numa consciência musical incrível, você pensa um cara como o Michael acompanhar a gravação de um álbum do Steve Wonder. Caramba, cara. O que se aprende? Não tem como mensurar, cara. Eu acho que tem o consciente e tem o inconsciente que o cara absorve. Tem coisa que você nem imagina que você está absorvendo. Isso, cara. E eu acho que... Tipo o meu filho, às vezes ele vem aqui... Cara, meu filho tem 4 anos, ele vem aqui, fica vendo a gente, senta aqui e tal. Ele não tem ideia que isso... Ele não precisa nem fazer isso ou fazer qualquer coisa artística, mas isso está na cabeça dele. Sim, mas é essa parada que eu acho que... Eu acho que é isso que, infelizmente, a gente está perdendo. Porque a galera hoje enxerga a coisa como a referência comercial. A referência comercial. Ou só que o ônus do negócio. É, só o número. Quando é que vai começar a dar certo? Velho. É. Cara, esquece isso. Eu vou brincar que eu ainda estou esperando o que eu faço dar certo. Como assim, cara? Eu falo, porra, que hora vai dar certo? O pessoal fala, cala a boca. É. Mas é porque, cara, é um lance complicado, né? Então, agora vamos fazer um paralelo com a sua vida e depois a gente volta para o Michael. Agora corta para você. Você nasceu em... 80. 80. É. 80, o que estava rolando na carreira do Michael? 80. Não, quando você tem uma idade que você conseguiu perceber as coisas. Minha mãe conta que eu tinha 5 anos. Tá, 5 anos e aí. E aí ela conta que a gente entrava no carro, meus pais mexeram no... No dial. Tá falando de... Dial. Dial era aqui, ó. Não é nem botão. Era aqui, né? Memória do... Não, era achando a rádio. E aí ela... Explicar essas coisas para a galera. E aí ela conta que era... Ela falou que sempre que parava... Ela falou que... Pô, mas é sempre a mesma voz. Não, mas você... Não, ela falou que eu... Aí eu falava, para, 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 para. Ah, tá. E ela parava. Aí ela falou que demorou um tempo. Ela falou, meu... Toda vez que para a mesma voz... Aí ela falou, pô, é desse cara aqui. Aí ela me deu um disco. Você lembra qual que é? Thriller. Thriller. Meu primeiro disco da vida. E aí... Ela conta que eu ficava dançando em casa que nem um louco o dia inteiro. Só que ela fala que eu era muito, muito tímido. Você colocava, ela colocava, você escolheu a música. Não, eu ia lá, colocava, arranhava o disco inteiro, chorava, pedia outro. É difícil, né? Minha mãe brincava há muito tempo que ela fala, porra, lógico que Thriller é um dos discos que eu não tinha vendido. Só para o Rodrigo eu comprei uns oito. Você merda. Porque eu riscava. O Michael nem sabe que você... É. Não, até que... Mano, teve um dia que... Eu juro por Deus. Minha mãe... Meus pais, cara. Meus pais são mentiros. Vamos explicar, pessoal. Um LP. Um LP. Uma vitrola. Você coloca o LP. Você pega... É uma agulha. Uma agulha. Pensa que o que projeta o som é uma agulha. É uma agulha super sensível. Então você tem que botar a agulha e esse disco roda. É. Se você pegar a agulha e fizer assim... Pem. É. Ah, vamos... Acabou. Você estragou. Não, por exemplo. Era fácil quando era a primeira faixa, porque ainda tinha aquela parte altinha que você colocava. Agora, se você queria escutar a quarta... Cara, você tinha que ter um puta cuidado para colocar aquilo... Para não arranhar. Sempre rolava um pedaço da música dele. E se você riscasse, ia ficar tipo... She was more like a... She was more like a... She was more like a... E acabou. Não tinha... Não arrumava mais. E aí eu chorava. É verdade. Mãe, eu estraguei o disco. De quê? Não quero saber. De quê? Mãe, pelo amor de Deus. Aí comprava outro. O que os caras fazem de remix, era o remix que... É, cara. Nasceu assim. E a vitrola depois teve uma evolução que você apertava o botão e ela ia para a primeira música. O negócio ia sozinha. É. E vinha... Especial isso. Aí eu lembro que a minha mãe chegou e falou, olha, eu vou te... Eu já sei lá quantos vinil eu tinha arriscado. Aí ela me deu uma fita. Fita cassete. Ela falou, meu... Aqui não vai arriscar mais essa merda. É. Então tipo... Tipo assim, né? Exato, exato, exato. Mas cara, aí a fita tinha um outro problema. Que você queria ouvir a quinta música... Era o insuportável. É. Mas cara... É outra época. Caneta-bique. Rodando na caneta-bique para voltar. E aí minha mãe falou que eu era muito, muito tímido, mas eu ficava em casa dançando. E aí ela falou, pô... Mas você gostava de outras coisas também? Você lembra da época que você ouvia além de Michael Jackson ou não? Cara, eu acho que nessa época... Madonna é mais pra frente, né? Madonna é mais pra frente. Madonna, eu confesso que assim, eu fui absorver a música da Madonna ali em Vogue. É? Ah, então é bem mais pra frente. É bem mais pra frente. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Billy Joel. Eu me lembro o seguinte. Eu me lembro que por conta de We Are The World... Sei. Eu fui... Tava todo mundo lá, né? Eu fui um pouquinho essa galera. Então eu lembro que eu ouvia, obviamente, Trem da Alegria. Eu ouvia Trem da Alegria, Michael Jackson. E aí, tipo, cara, eu amava ouvir Lionel Rich. Eu também, cara. Eu era o quê? Eu era o... All Night, Love. All Night. Maravilhoso isso aí, cara. Tina Turner. Então eu ouvia isso. Aí, cara, Prince. Eu era uma criança que eu ouvia isso. E música brasileira eu ouvia, tipo, Trem da Alegria. E ouvia, tipo, trilha de novela. Eu sempre amei trilha de novela. Que eu era aquela criança que... Que música é essa que tá com o cão? A minha avó cuidava, né? Criou, me criou e meus irmãos. Então, pô, minha avó era fanática por novela. Então a trilha da novela sempre foi uma coisa que eu ficava... Uau. E tinha internacional e nacional. É, e eram músicas, cara. Você escuta, você fala... Eram as melhores da época. A gente pegava as mais bombadas, cara. Então eu comecei a dançar e minha mãe incentivou porque eu era muito tímido. Eu comecei a dançar muito por hobby. Por uma questão, assim, muito de... Sei lá, minha mãe tem medo. Você entendia as letras na época? Não, inglês começou a pesquisar o que a gente ficava? Não, eu fui começar a ler e tentar entender. Eu tinha, sei lá, uns 12 pra 13 anos. Eu acho que tinha umas revistas com tradução de música. Tinha, não. Essas revistas eu tinha duas. As pick-ups, as pick-ups. Eu aprendi muito de inglês por causa dessas revistas. Porque eu queria entender o que que tinha, o que que era falado e tal. Mas eu me lembro que eu tinha uns 12 pra 13 anos quando eu comecei a ler. E aí eu falava, ah, nossa, o que eu falo é totalmente, nossa, não é? É, cara, cantava tudo assim. I was going to sing. I was going to sing. Ah, não, I was going to sing a bambu. Caraca, mas eu podia jurar que era I was going to sing a bambu. Fica até mais legal, né? É, mano. E aí eu falava, não, mas não cabe isso aqui. Não, não cabe isso aqui. É muito curta essa frase. I was going to sing a bambu. Não cabe muito melhor. Porque eu escuto o que que era. Não, por exemplo. As he came into the window. As he came into the window. There was some... Pô, você é criança, você... As he came into the bambu. Muito melhor. As he came into the... Cara, é até difícil, como que é? As he came into the window. As he came into the window. Nossa, velho. Fala aí, mandíbula. As he came into the window. Ah, agora com a voz dele. As he came into the window. Aí. Ah! Tava preparado pra hoje, cara. Eu fiquei pensando. Não, cara. É muito louco. Ele quebra muito, né? O andamento da parada, cara. É, o Michael, ele tem uma parada que hoje... Já é muito engraçado. Que também tem umas histórias pra mim que são muito legais. E umas que eu já quis dar tapa na cara de pessoas. Porque o Michael, ele tem uma parada de um vocal percussivo, né? Que ele faz essa coisa. Tipo... I give my money. I give my time. I give everything inside what my heart could find. Que é uma coisa que hoje você escuta em tudo que é a gente. Exatamente. O Michael faz... Tell me what you really like. Maybe I can... Hoje todo mundo usa... I'm hurting, baby. Talvez... Então... Talvez muita gente devia ter falado que era errado isso de fazer. Porque não fazia, né? Durante um bom tempo, isso era uma piada. Ah, é? É, cara. Tipo... É que... É porque eu sou muito fã do Michael. Eu acompanho há muito tempo. É porque depois de ter sucesso é fácil você entender. Mas no começo a galera tinha falado... Ah, cara. Tudo. Tira essa merda aí, cara. Cara... He he he... Que hoje é meme. As pessoas redescobriram o... He he... Bicho. Era uma coisa que... Meu, o que que é? O que que o cara fica gritando? É. Sabe? E o... He he... Já é muito... No máximo você tinha o... Uh! Isso já tinha outras músicas. O que outros caras faziam, vendo o soul e tal. Exatamente. Mas o Michael... O... He he... Na verdade, na época dos irmãos, ele costumava... Ele fazia... He! Em que hora? Várias músicas. Ele chegou a fazer, tipo... Acho que em Off The Wall ele chega a usar isso. Ah, é? Ele faz em algum momento, é... He he he... O pessoal tá aproveitando aqui e tá pedindo, pelo amor de Deus, mande um who's bad. Who's bad? Who's bad? Who's bad? Who's bad? Cara, o Michael entendeu... Eu acho que... Eu não sei se ele entendeu ou se a vida levou ele... Porque eu acho que... Quando ele acordou os irmãos, era dança e música que fez sucesso. Quando ele foi pra carreira solo, será que ele entendeu que ele tinha que ser um artista completo e a música, a dança tinha que ser única? Porque no Jackson 5, eu acho que não tinha nada de especial na dança ainda. Não, não tinha. Era só uma coisinha meio coreografada. E era uma coisa que... Era uma... Isso tem relatos dele. Era uma coisa que incomodava muito ele. Porque ele já nessa época entendia que ele falava, cara, olha o que o Fred... Olha o que o Fred Astaire faz. Cara, a referência dele era o Fred Astaire. É, ele falava, Fred Astaire faz coisas que outros dançarinos não fazem. Jim Kelly faz coisas que outros dançarinos não fazem. O grande ídolo do Michael sempre foi James Brown. Então ele fala, pô, o James Brown faz coisas que outros não fazem. Então ele entendia que ele tinha que dar um passo à frente. Mas com os irmãos não cabia, porque os irmãos não acompanhavam. Então o Michael, nos relatos ele fala que ele tinha que respeitar essa formação familiar. Claro. E quando ele sai nos álbuns solos, ele se liberta disso. Então, são poucos caras ou mulheres... Quer dizer, hoje tá muito normal isso. Mas que tem uma dança característica. Não é uma coreografia default, assim. Uma coreografia que quando... Eu me lembro do Michael, eu me lembro do Jamiro Kwai. Uns caras que tem um jeito de dançar que é muito específico. Eu acho que hoje... Eu acho que hoje... Não se tem mais isso. Era o James Brown. De verdade. Quem? O Michael Jackson, quem mais? Cara, o Prince é dele. O Prince tinha movimentos que você fala... Ah, isso é Prince. De uma maneira um pouco mais... O MC Hammer teve isso. É, o próprio... Can't touch this... Do Rolling Stones, o... Não, o Mick Jagger total. O Mick Jagger tem um jeito dele, né? O coreógrafo do Michael, o Lovell, trabalhou uma turnê dos Rolling Stones. E ele falou, ele falou, cara, o Mick Jagger é um cara que você não coreografa. Porque ele tem a movimentação dele. O que você faz... Moves like Jagger. É, o que ele falou, o que você faz é tentar conduzir os movimentos e fazer ele entender que ele tem que estar no lugar certo na hora certa. Ah, tá. Porque ele falou que ele é numa piração que os caras... Pô, Rolling Stones é uma banda de rock, mas hoje os caras também fazem um show que é uma experiência. Claro. Então, pá, 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 pá. Se o Mick Jagger não tá ali... Ah, é, pode crer. Então, essa coordenação que era a grande treta do negócio. E o Michael já desde cara já sabia que tudo tinha que ser marcado e salhado. Cara, desde cara. E é uma coisa que, assim, quando a gente foi montar o nosso show, a gente percebeu a dificuldade das pessoas aqui entenderem isso. Porque aqui a gente tem, normalmente, shows que são muito abertos. E o Michael não, cara. O Michael é o seguinte. O show do Michael não é aqui. O show do Michael, todo show é 100% igual. Tem improvisos, vocais, tem improvisos. Mas depois ele traz pro roteiro de novo, né? O roteiro é muito pontuado. Então, não importa. Tem momentos da música que você vai ter que estar ali, porque todas as luzes vão apontar pra esse lugar. Tem momentos que você vai desaparecer. Então, você não pode... Você tem um tempo pra sumir e voltar. A banda não vai ficar 10 anos ali, sabe? Então, você tem movimentações que você tem que fazer muito coordenado, porque tem uma luz pra fazer sentido. Tem luzes que você aponta e aí o laser vai pro lugar. e no nosso show a gente faz isso. Então, chegar nesse lugar do show foi difícil porque a galera falava, não, mas... Você acha que o pessoal vai notar? É. Aí você fala, nota, cara. Ele pode não saber o que ele achou do caralho, mas ele fala, cara, tem uns negócios lá... Que nota. Não, e sabe o que é que nota, cara? Que, assim, não tinha. E a galera já falava, pô, achou legal, achou legal, legal. Mas, cara, primeiro dia que você consegue... Programar a luz também é um negócio que, pô, demorei pra conseguir chegar nesse estágio de ter a minha própria mesa, programar. Quando você chega nesse estágio que você tá dançando e você e seus bailarinos... A luz... Você vê a reação da galera de fazer... Então, aí você fala, caraca, pô, tô conseguindo... É uma experiência. A galera tá vendo. Dança, luz, efeito, tudo... Tudo cincado. É muita gente. Como eu falei, poderia ser mais. A gente dá uma enxugada. Mas é muita gente junta pra correr e falar, vai! Teu irmão vai morrer mais cedo de estresse? Vai! Não, talvez não, cara. Meu irmão, tadinho, cara. A gente foi fazer um show na República Tcheca. Caramba. Que foi o nosso maior show na vida. A gente fez lá um estágio. Vocês cantaram de trás pra frente, porque já viu o pessoal falando lá... Não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada. E a gente foi fazer um show no estádio. Foi o nosso maior show na vida. A gente fez estádio lá, pra 15 mil pessoas. E o meu irmão falando tecnicamente com os caras. E aí os caras falando a língua nativa. Porque às vezes na pressa eles esqueciam. E a gente falando em português. Aí teve uma hora que o meu irmão ficou muito... Vai dar errado isso, meu irmão! Ele fazia uma cara, tipo... Fala boa, cara. É sobrecarrega, né, cara? Mas é isso. Que cidade que era? Você lembra? Na capital mesmo? Cladno. Hã? Cladno. Ah, não. Fica tipo... A gente desceu em Praga. e fica ali coladinho. Ah, tá ligado. Tipo, uma hora de Praga. Esse lugar. Fiz minha lua de mel lá. Sério? Rodei tudo lá, aqueles países lá. Puta, também! A gente, depois acabou o show, a gente foi rodar tudo. A gente foi até Budapeste. Então, eu fui... Eu desci, fui pra Croácia, fui pra tudo, cara. Fiz 10 países no leste europeu. Nossa, a gente não ficou muito tempo lá, pra falar a verdade. Muito louco, cara. Aí depois acabou o show, a gente alugou 3 carros. A galera que pôde ficar, ficou. A gente foi conhecer lá. Vocês levaram muita coisa de equipamento? Ou pegaram lá? Cara, muita sorte, assim. A gente leva o que a gente chama de o cérebro do show, né? Que é a nossa... Tem um case que, tipo... O coração do show tá ali. Porque o show, ele é todo cincado, né? Ele tem um time code. Esse time code aciona as imagens do painel, aciona a programação. É um computador que faz isso? Acoplado a uma placa de som. Então, ele aciona o time code, que aciona a mesa de luz, que aciona o clique da banda, que aciona o conteúdo de painel de LED, que aciona o efeito. É tudo meio que tá nesse cérebro aqui. Então, a gente levou isso, os instrumentos, os figurinos. E aí, chegou lá, os caras respeitaram o nosso rider, nosso mapa de palco, montaram do jeito que precisava ser, efeitos... Eu uso uma máquina de efeito aqui, que eu fui o primeiro a comprar aqui no Brasil. Liguei pra fábrica, falei, meu, eu tô indo fazer um show lá, preciso de alguém que tenha lá. Ah, tô. Aluguei do cara lá. Essa máquina de efeito faz o quê? É fumaça? Não, ela simula um fogo. Simula fogo? É. Você viu agora... Ela projeta em alguma coisa? Não. Você viu, acabou agora o Big Brother aí? Toda festa do Big Brother tinha umas caixinhas pretas que soltam faísca. Sei. Essa faísca, ela... Todo mundo acha que é um fogo indoor, não é? É um processo químico que aquela máquina faz, aquele fogo é frio, você pode pôr a mão... Ah, é? Não queima? Não, você pode pôr a mão, você pode pôr bexiga, você pode pôr papel, ele não queima. E aí, cara, porque eu usava efeito indoor. Indoor de verdade, não... Porque a galera às vezes pega os efeitos ali vagabundo e fala que é indoor, aí solta, queima carpete. Ah, tá. Eu usava o indoor mesmo. Quando teve aquele acidente da boate Kiss, proibiu qualquer tipo de efeito desse tipo em locais fechados. Então eu fiquei um tempo sem ter efeito nenhum no show. Porque eu tentei usar aquele CO2, mas eu odeio aquilo. Por quê? O cheiro? Não, cara, o barulho estraga a experiência do sonora. Você tá tipo... Aí você solta o negócio e... Eu tenho um show... Eu dentro do Didi com o extintor no palco. É, mano, é o Didi. Acabou, é isso. Cara, você tá lá, a música rolando. Aí você fala, mano, agora eu vou soltar um efeito. Ia ser maravilhoso no show do Michael Jackson, você fazendo o Michael Jackson dentro do Didi com o extintor. Aí eu fiquei um tempo sem efeito, aí lançaram esse equipamento. Teve a feira de luz aqui do Brasil. Quando chegou na feira... Quero ver essa parada, velho. Vou te mostrar, mano. Aí quando chegou esse efeito, vieram a primeira vez, lançamento na feira aqui no Brasil. Quando eu soube, eu falei... Trouxeram dois, eu falei, esses dois nem voltam. Caramba. Aí eu já fiquei com esses, aí a gente depois trouxe o resto. Aquela projeção de holografia, você já viu aqui no Brasil alguém fazendo? Que é entrenado um vídeo, uma coisa que... Cara, aquilo é impressionante, cara. Mas nunca é o Michael, né? É. Nunca é o Michael. Já me sondaram pra ser o holograma algumas vezes. É. Uma das vezes até ia rolar, mas não rolou, era um musical da Broadway, que a mina queria ser... Ia ser uma adolescente, o sonho dela era ser uma diva, e aí ela ia ter... Ia ficar no subtexto se ela tinha tido um sonho, se ela tinha tido essa experiência. Ela ia encontrar nessa viagem, ela ia encontrar o Michael, o Elvis, a Whitney e mais alguém, não lembro. Platino. Tinha que tá morto. Ah. Tá. E aí, tipo... E aí, só que essa, obviamente, até pro efeito, seria um holograma. Mas aí, por questões de direitos, não rolou... A peça não foi pra frente. Porque o lance do holograma é isso, tipo... É sempre uma homenagem, né? É sempre uma parada meio... Parece, mas não... Tem gente que jura que é, mas não é, né? Não, não é. Não tem como. Já vi com desenho, né? E já com... É, com desenho é mais legal, porque fica... Você fala, porra, você tá vendo que é um desenho. Quando é uma pessoa, às vezes fica... O do Tio Peck é muito bem feito, né? É, cara. O do Tio Peck é muito bem feito. Muito foda, muito foda. Porque você tem que ter o registro do corpo inteiro, com uma qualidade muito alta, pra que aquilo seja transformado, sem interferências. E é uma coisa que não tem. Quando o Michael fazia show, não se pensava nisso, né? Você chegou a ver o espetáculo do Cirque du Soleil? Vi. Cara, eu tô louco pra ver isso. Ainda tá em cartaz? Tá em cartaz, voltaram agora. Lá em Las Vegas? É, voltaram. É muito bonito, cara. Eu quero ver, velho. É muito bonito. É um espetáculo totalmente diferente. O coreógrafo dele tá envolvido em algum momento? Você sabe disso? Não, Lavel, não. Não? Tem outros caras... Quem dirige o espetáculo é um cara que foi bailarino do Michael também, mas que ele saiu... Ele era bailarino de palco, parou de dançar no palco e começou a dirigir turnês. Então ele é um cara que dirigiu turnês assim, Madonna, Cher, Britney. Ele dirigiu grandes turnês e ele é o diretor. Eu acho que tem contribuição de outros coreógrafos que já trabalharam com o Michael também, que na época não eram coreógrafos, eram bailarinos, mas viraram coreógrafos e estão nesse espetáculo. Porque é um espetáculo que tira a imagem central do Michael, né? O que eu faço é justamente o oposto. É uma brincadeira de falar, olha, já imaginou como seria se o Michael entrasse no Tom Brasil? É essa a viagem. Lá é o oposto. Eles tiram a figura central. Então não tem o Michael. Ah, não? É a obra dele... Sendo feita por... Então tipo, os caras fazem lá o... Esqueci o nome agora lá do... Os caras põem acorde e dançam lá e mortal. Slackline, né? É Slackline. Eu acho que é isso, né? É. Então os caras fazem... Tem um número que é assim, aí tem outro que é de acrobacia, aí tem dança. Então é a obra do Michael numa outra leitura. É uma criação livre em cima da obra dele. Circo de Soleil, né? É, exatamente. Então tipo, não é reproduzir o Michael. Que é do caralho, né, cara? O cara chega num nível de ter um espetáculo todo de circo absurdo. Cara, eu acho incrível. Porque você pega a obra do Michael, você vê que o Circo de Soleil consegue fazer um negócio incrível e ser bem feito. Aí você pega, pô, tem disco de bossa nova com músicas do Michael. Aí você fala, pô, e é um disco incrível. Aí você pega, pô, tem um projeto agora, esqueci o nome, mas é incrível. Os caras gravaram um grupo, gravou como Salsa. As músicas do Michael em Salsa e você ouve, você fala, cara... Então tipo, eu acho que são muitas camadas pra você poder se desmembrar e essas outras coisas serem bem feitas a esse ponto. Por que que não foi feito ainda um filme, ficção mesmo, alguma coisa sobre a vida dele? Porque tem problemas de... Não, agora estão produzindo, os caras que produziram o Bohemia Repsody, eles estão com esse projeto. E até é muito curioso porque, assim, todas as coisas que fizeram, fizeram alguns filmes só pra TV americana, não tinham o aval do espólio. Ah, chegou a... É, mas são filmes pequenos, inspirados... Por exemplo, tem um filme que é inspirado num livro dos últimos... Os últimos seguranças que trabalharam com o Michael, eles fizeram um livro dos últimos anos. A visão deles, né, da vida do Michael. Então esse livro originou um filme que foi pra TV. Nada do nível que foi o filme do Queen, do Fred. Cara, já até sei quem vão chamar pra fazer o Michael Jackson. Quem? O Bruno Mars, né? Bruno Mars. Será? Ó, vou te... Não é? Mano, eu... Não tem a ver? Inclusive, o Fábio que trabalha com a gente aqui, ele falou... O que que o Bruno Mars tá fazendo aí hoje? Ah! Teaser. Falam isso de você porque... Falam que é muito parecido. Mano, me falam toda hora que pareça o Bruno Mars, mano. Tudo bem que as... Meu, às vezes eu acho que eu sou um cara meio sem rosto, porque me falam que eu pareço com todo mundo, mas o que eu mais escuto é o Bruno Mars. Você, Bruno Mars e Michael Jackson é a mesma forma, cara. É, pô, tamo ali, né? É, meu primo. E o Bruno Mars também canta pra caralho, não canta? Cara, o Bruno Mars, na minha opinião, é o cara que, assim... Não tô falando num âmbito geral também, pelo amor de Deus, porque existem excelentes cantores. Mas o Michael, ele é um cara que todo mundo sabe que dentro desse lance do mix voice, que é o que o Michael cantava... O que que é mix voice? Mix voice é, cara, é... É um... Você não canta nem com a voz de cabeça, nem com a voz de peito, sabe? Você... Existe isso. A voz de cabeça é o falsete, querido. Voz de cabeça? É, a pessoa... É, a voz de cabeça é o falsete e a voz de peito é a voz plena. Ah, tá. Seria a sua voz real ou não? Não, é... Se eu fizer... Tell me what you really like. Voz de peito. Tá. Tell me what you really like. É a voz de falsete. Se eu fizer um... Tell me what you really like. Tô tentando... É que é difícil você fazer sem aquecer. Essa última é o quê? Eu tentei dar um mix, mas não rolou. Que vai de uma pra outra, entendi. Porque você dosa muito... Então, às vezes, você ouve o Michael gritar, ele não tá gritando. É um mix perfeito. E o Bruno Mars, ele é um cara que, cara... O mix voice do Bruno Mars é incrível demais. O cara ao vivo, cara... Eu pude ver dois shows do cara e eu... Eu ficava... Não é possível isso daí. Caramba. E ele é um cara que pouca gente sabe, também tem no YouTube. Ele imitou o Michael na adolescência de verdade. É mesmo? De botar peruca, maquiar, vestir a roupa, fazer os trejeitos. Então, ele é um cara que o Michael é uma influência real na vida dele. Então, se ele fizesse filme, eu ia achar que ia ser presença. Eu acho que ia ser... Eles estão produzindo agora. Porque eu tive a oportunidade de entrar em Neverland. E Neverland não pertence ao Spolio nem à família mais. Por quê? Porque perderam em algum momento? Não, porque o Michael antes... O Michael, ele... Ah, preciso de uma grana. Pegava uma grana com esse amigo dele, que era o dono dessa empresa. Dava a Neverland. Ia pegar, pagava, pegava de volta. E ele fez isso antes de ir para os ensaios do Decisit. E faleceu. Cinco anos depois, esse cara chegou no Spolio e falou... Olha, eu tenho esse documento. Vocês vão pagar essa dívida? Como é que fica? E o Spolio falou... Não, não quero pagar. Então, essa empresa ficou com o Neverland. E foi até por conta dessa empresa que eu tive a oportunidade de entrar, conhecer tudo lá. Virou o que lá agora? Virou um museu? Não, não. É fechado. Ninguém entra, ninguém visita. Não faz nada. Foi realmente porque... Tem um cineasta americano fazendo um documentário sobre mim. Ele conhecia os caras que hoje são... Na época eram donos de Neverland. Mandou uma história e falou... Pô, deixa eu entrar para gravar com esse cara. E eu achei que não ia rolar, mas deixaram. Caramba. Quero fazer isso, cara. Tipo, cara, a gente passou por coisas assim... Quando eu montei o show, montei o show e aí eu pensava comigo. Mas então vamos voltar na linha do tempo. Você era aquele garoto que escutava o Michael Jackson. Isso, cresci dançando. Cresceu dançando e você queria ser o quê quando crescer? Eu sempre dizia para a minha mãe que eu queria ser artista, eu queria trabalhar com arte, mas eu achava que era tão distante da minha realidade que eu entendia que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que parar. Falei, meu, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que parar, estudar. Porque eu não tinha um exemplo próximo a mim de alguém que trabalhava com arte, vivia de arte. Então eu falava, meu, não deve dar para morrer. Você morava onde nessa época? Sempre morei em Guarulhos. Sempre moro. Cresci em Guarulhos. Super simples. E o pai e sua mãe faziam o quê da vida? Meu pai trabalhava com... Ninguém da arte. Não, meu pai trabalhava com informática numa época que não existia PC. Ele trabalhava numa empresa chamada Serpro, Processamento de Dados. Então ele trabalhava processamento de dados para o governo. Era um negócio absurdo. Tanto é que o primeiro PC que a gente teve em casa, eu, com 15 anos, fui fazer show numa feira de informática. E aí eu tinha um cachezinho que eu ia receber, só que foram 10 dias de feira. Todo dia eu chegava, tipo, duas horas antes do que eu tinha que me apresentar para ficar mexendo nos computadores. Porque a gente está falando de... Você deve lembrar, a Fenasoft. Claro. 1995. Não tinha como comprar um computador. Aí eu chegava e ficava lá e pedia para os caras me ensinar a mexer no computador. Todo dia. Quando acabou a feira, eu não sei se alguém ficou de olho, sacou. Quando acabou a feira, a pessoa pegou e falou, ó, você quer o teu cachê ou você quer um computador? E eu falei, vai, mas... Meu cachê não... Meu cachê não dá. Não dá para comprar um computador. Não, se você quiser, a gente... Aqui a gente dá um jeito. Então, cara, primeira conquista da minha vida, eu tinha 15 anos e 95. Um cara de 15 anos, levar um computador para casa... Nossa, cara. Era um negócio que eu falei, cara, olha o que eu estou proporcionando para a minha família. Nós temos um PC. Então, para mim, aquilo era... Uau! E olha só, quando eu comecei a fazer a feira, eu pensei, bicho, quando acabar eu vou comprar uma Vespa usada. Eu vou andar de Vespa por aí. Olha a cabeça de bosta. Aí eu, porra, não, um PC é mil vezes melhor. E aí, cara, aí eu entendi que, tipo, era um hobby, eu ia ter que parar um dia. Eu falei, ok, eu vou ter que parar um dia. Mas se eu melhorar isso que eu faço, eu talvez possa fazer mais. Então, foi quando eu comecei a fazer mais figurinos. Foi quando eu comecei a entender que... E se eu tivesse pessoas dançando comigo? E se essas pessoas... A feira, por exemplo, já era Michael ou não? Era Michael. Eu estava lá de Michael. Só você? Dançando. É, sozinho. Eu subia, tipo, sei lá. Eu subia cinco vezes por dia, fazia 15 minutos de número e descia. Sem cantar. Só dublando. Só dublando. E aí foi quando acabou essa feira que eu falei, cara, e se eu estudar canto? É. Eu vou estudar canto. Comecei a estudar canto. Foi tudo. Essa feira teve uma importância muito grande para mim. Deixa eu só fazer uma parte. Quando eu... A primeira vez que eu escutei de você, na minha cabeça, você só dançava e dublava. Quando eu descobri que você cantava, para mim, foi um absurdo. Caralho, o cara canta, velho, igual. E tão bom quanto. Claro, não, não vamos comparar o... Mas, cara, é... Eu tento. Não, é totalmente, porra... Obrigado. Bom, cara. Obrigado. E eu achei isso uma coisa muito a mais, assim. Porque se você só entrasse e dublasse e fosse um show de uma experiência boa, já era legal. É. A gente começou assim. Porque eu comecei, como eu te falei, eu falei, e se eu tivesse uma galera dançando? E se essa galera tivesse roupas iguais às roupas do bailarino do Michael? E se eu tivesse efeito? É. E aí, tipo... Como assim, aqui... Lá em 2005, eu peguei... O Michael estava sendo processado. E aí, eu peguei e falei, mano, o Michael vai ser... No começo do processo, eu falei, o Michael vai ser inocentado. E eu vou comemorar isso num teatro cheio de fã do Michael. E aí... Você falou... Você pensou isso mesmo? Pensei. E aí, eu cheguei para a minha mulher, já estava com ela. Falei, vamos fazer um show? E aí, cara, nessa hora, ela podia ter falado, não. Fica na tua. Mas ela falou, vamos. E aí, cara... Mas ela era fanzaça também ou não? Não, ela virou fã depois que a gente se conheceu. Porque eu falo que, cara... Tudo bem, eu respeito a opinião da galera. Tem gente que fala, ah, o Michael é superestimado, blá, blá, blá. Mas, cara, se você... Para mim, existem quem gosta do Michael e quem não conhece o Michael, cara. Porque uma vez que você conhece, você sabe a história do cara. E você sabe o preço que o cara pagou para fazer cada coisa que ele fez, no sentido de abrir mão de coisas. De assumir responsabilidades, sabe? Tipo, o primeiro negro a tocar numa série de rádio branca. É mesmo? O primeiro clipe que MTV passou de um artista negro foi Billie Jean. Que? É. Isso é fato, cara. Aí, pá, mas... O Quincy Jones tinha sérias dúvidas a respeito de Beat It. Por quê? Porque ele falou... De não acreditar, você está falando? Porque ele falou, cara, a gente vende um disco que... Off the Wall é um disco muito disco music. Eu vi um documentário do Quincy Jones na Netflix, se não me engano. É, maravilhoso o documentário, mas ele dá uma... Agora que ele está mais velho, ele sai dando tapa em todo mundo, né? É. Mas aí ele tinha dúvida porque ele falou, cara, o Beat It é muito rock. Não se conecta com o R&B, com o Black. E o Michael falava, cara, o Beat It é o meu ticket para a rádio branca. E foi. Como foi o inverso. Van Halen passou a tocar em rádio negra. Então o Michael, ele tem uma importância que vai muito além do lance do disco. A galera, lógico, a gente está falando de um cantor. Então a música vem em primeiro lugar. Mas tem um lance mercadológico que, na verdade, vem desde os Jackson 5, cara. Quando você pega o Jackson 5, o Jackson 5 era um produto adolescente para um público negro que não tinha produtos para consumir adolescente. Então quando lançam lá o desenho dos Jackson 5, o show, o sucrilho lá, o, sei lá, o serial, a parada, é um mercado que eles estavam abrindo ali. E quando o Michael desponta na carreira solo... Ele fura a bola, ele não fura? Quando ele desponta na carreira solo, você fala, peraí. Você tem uma Barbie lá, um boneco do Michael, e aí você vê a molecadinha de todas as idades, as criançadas querendo ter o boneco do Michael, e aí rola uma treta de, pô, vamos deixar a pele do boneco mais clara. Ah, é? Cara, sempre rolou isso, sabe? Uma negação do Michael. E aí o cara vai, pega vitíligo, que é uma doença que degenera mesmo a pigmentação da pele, ele fica branco não por uma opção. Então, tipo, é uma história, cara, pesada. Eu costumo dizer que se não existisse Michael Jackson na história, e alguém falasse, vou fazer um roteiro aqui. Você fala, não. Ah, tenho certeza que no primeiro, na primeira reunião de corte de um estúdio, o diretor do estúdio ia falar, cara, menos, né? É, a galera não vai acreditar que isso é real. Ninguém vai, pô, tá pesado. Não, 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 vamos... O que ele faz no comercial da Pepsi, pega fogo no cabelo? Pega fogo no cabelo. Você sabe dessa? E o tratamento disso é um tratamento que é... E foi essa história? Então, na verdade, palavras do próprio Michael também. Que foi um contrato absurdo de grana, não era? Então, na verdade, na época, ele tava negociando com a Quaker. E aí, ele queria a Quaker porque ele gostava dos produtos Quaker, e a Quaker ia dar uma puta grana. Só que o empresário, na época da turnê, o empresário era o Don King. E o Don King falou, não, você não pode fechar com a Quaker porque... É o mesmo do Tyson, né? Do Tyson, que era meio um cara duvidoso. É. Que o Michael coloca, todos nós achávamos ele duvidoso, mas... Eu fui voto vencido. E o cara chega e fala, não, você não vai fechar com a Quaker porque eu já fechei com a Pepsi. E era menos grana. E o Michael ficou puto, e aí tinha que gravar propaganda. E aí tinham as normas de segurança. Naquela época, a gente tá falando de os efeitos, as explosões, elas eram mesmo explosões. Usava pólvoras e... E quando não era pólvora no estado puro, era uma pólvora que eles alteravam. Tanto que membros do Kiss tiveram acidentes também. Porque na época não era uma coisa muito segura. E aí o efeito tava muito mais próximo do que deveria estar o Michael com o cabelo, anos 80. Você pensa, hoje a gente tem qualquer produto, você escolhe com... Nem tem mais gel. Naquela época... Não tem mais álcool. Naquela época tudo usava álcool. Então o gel tinha álcool. Então tem a explosão, queima. Fica no osso mesmo, vai pro escala, o negócio é pesado. Queima a pele e atravessa. E aí o tratamento disso é quando ele tem o primeiro contato com o medicamento que ele fica viciado. Porque o tratamento disso, pra acalmar a dor, como é que funciona? Eles colocavam uma bolsa dentro da cabeça. E eles inflavam essa bolsa com soro. Esse processo de inflar faz com que a pele produza pele nova. Eles podem tirar a pele queimada, junta a pele nova. O quê? Então é um processo demorado e que fica ali, cara. Então você imagina você conviver com essa dor. Então... E aí ele recebe uma indenização. Essa indenização inteira ele cria um hospital, que existe até hoje. Centro de Queimaduras, Michael Jackson. Só que a Pepsi, por conta desse comercial, por conta do comercial que deu errado, a Pepsi desponta em venda. E aí a Pepsi chega e fala, não, a gente vai te pagar. A indenização vai te pagar um cachê a mais e vamos bancar mais a sua turnê. E aí é quando ele faz a última turnê com os irmãos. Essa época a Pepsi estava muito mais famosa do que a Coca, cara. Vendia mais. Ela vendia mais. Tanto que quando o Michael se foi, a Pepsi fez uma campanha de agradecimento ao Michael. Porque a Pepsi reconheceu que o Michael posicionou a marca Pepsi em muitos países ao redor do mundo por conta da personalidade dele. Essa parceria deles durou 10 anos. Foram 3 turnês. Então, foi uma parada... Foi uma parada, tipo, como a gente está falando. Se você fosse escrever a história... Mas que louco, né? Você vê como os pontos vão se ligando. Por causa... É o que você falou. Por causa dessa queimadura, ele começou a pegar... A tomar o remédio que ia ser o problema lá na frente. É. Que ele se livrou, mas... Não tinha como saber, né? Você se livra e aí você volta. E aí você livra. É. E aí o mínimo... Porque aí você fica mais sensível à dor. E ele sofreu outros acidentes depois. Ah, é? É. De dança? De dança. Tem um acidente que ele sofreu... Ele já estava livre já... Cara, ele já estava livre já há muitos anos. Foi o período que ele ficou mais livre de medicamentos. Ele estava livre já há 6 anos. E aí em 99 ele fez um show... Que ele fez o seguinte... Ele fez um show na Coreia do Sul. E praticamente 24 horas depois... Quase 24 horas depois... Ele fez o mesmo show na Alemanha e Munique. E aí tinha um momento do show que... Uma ponte se formava. A ponte explodia. Ele ia lá para o topo do palco. Cantava lá no alto. A ponte descia. Se formava de novo. Ele saía da ponte e vinha para o palco. No show a ponte sobe. E por algum erro a ponte... Ele não se sustenta e ela cai. Caramba, ele caiu junto à ponte. Vendo no vídeo... A impressão que dá é que foi um tombo lento. Mas esse tombo lesionou... A... A espinha? A coluna dele. E... Ele sobe no palco. Você vê que ele já... Os movimentos já são mais contidos. Era a penúltima música. Então ele... Já mais contido. Faz a última música. E aí dali... Ele já sai carregado. E aí é até uma outra história... Que você fala... Olha como a gente não pensa. O cara estava lá em Munique. Na Alemanha. E os dois primeiros hospitais. Que eram os mais próximos. Negaram receber o Michael. Porque eles falaram... Nós não temos estrutura. Para receber o Michael. Porque... Se o Michael vem para cá. Automaticamente vem dois mil fãs para a porta. E não temos estrutura. Não temos como receber. Então... A gente não pensa... Né? Nesses... Nesses outros... Entraves da vida do cara. E aí ele volta... A se viciar. Cara... Esse lance... Do dia a dia... O que ele sempre foi... Em relação ao remédio. Nunca droga mesmo. Não. Nunca droga. Cocaína. Essas coisas. Sempre remédio. E aí obviamente que... Cara, devia ter também... Não tem uma... Uma cobrança. É isso que eu ia falar. Não tem uma confirmação. Em nenhum lugar eu achei... Uma confirmação a respeito disso. Mas eu não duvido que houvessem remédios... Para se manter magro. Com certeza ele tomava remédio para ansiedade. É, com certeza. Imagina. A prova que ele corria contra ele mesmo. De se superar sempre. O coreógrafo contou um negócio que eu nunca tinha imaginado na vida. Ele falou que... A primeira turnê que ele fez com o Michael... Ele entrou como um bailarino. Ele aprendeu as coreografias com o próprio Michael. O Michael criou as paradas e... Não, o Michael já tinha... Alguém tinha criado o trilho... Você sabe que até hoje... Até agora você não me deu o presente inútil, né? Pô, cara. Eu vou te dar agora. E o mandíbula nem para lembrar também, né? Que eu comprei, mas é... O cara lá grudado na história assim, ó. Ficou pequeno para a minha mão. Ah, por isso que é inútil, cara. Para mim não vai lá. Você tem que ficar lindo... Porque minha mão é pequena, ó. Para a sua talvez assim que... A minha mão também não é tão grande, mas talvez... Cara, comparado com a minha mão, velho. Qualquer lugar que você botar aqui vai chamar atenção. Você vai brilhar. Pô, olha que legal. Dá para ver aqui? Tá. O mandíbula, ó. É uma luva... Caramba. É uma luva de show mesmo. Por isso que não tem brilhante na mão. Para não dar interferência no microfone. Mas eu te cortei. Você estava contando essa história dessa cobrança deles. Então, o coreógrafo do Michael... A primeira... Porque o Michael... Ele falou que ele aprendeu Thriller e Beat com o próprio Michael. O Michael ensinou ele. A dança que você está falando. Ele e os outros três bailarinos. E aí, na turnê seguinte, ele já se torna o coreógrafo. E aí, cara... Essa turnê seguinte é uma das turnês que... Foi a turnê seguinte, a Bad Tour. Então, é uma turnê que o Michael surgia de uma catapulta. O cara tinha... E aí, ele falou que o Michael parava. Ficava olhando. E ele falou que ele ouviu repetidas vezes do Michael. O Michael fala... Cara, eu estou criando isso aqui tudo, mas... Depois que eu morrei, ninguém vai nem lembrar que eu fiz isso daqui. E ele falava... Cara, você é louco. Você é Michael Jackson. Você está maluco. Não, cara. Como é que a gente vai saber que isso aqui vai ficar bom? Será que as pessoas vão lembrar disso aqui? E aí, você pega hoje Lady Gaga a fazer coisas que ela fala... Ah, eu peguei do Michael. Chris Brown, Justin Timberlake. Ah... Então, é muito doido. Porque ele vivia numa corrida com ele mesmo. É. E devia ser uma cobrança insuportável. Porque... Com certeza, cara. Ele não via ninguém atrás dele, mas ao mesmo tempo ele falava... Cara, as pessoas esperam... Sim, que eu me supere, cara. Que eu me supere no próximo disco, no próximo show e tudo mais. Tem um período da vida do Michael... Que quando explode Thriller e entre Thriller e Badge... Que o Michael é responsável por mais de 3% das vendas de disco do planeta. Cara... Somando todas as vendas... Somando o planeta. 3% do planeta era Michael. O disco mais vendido... Chega um período que ele consegue colocar coisa de 11 vezes o segundo lugar. Mano... Então, tipo... Ah, incrível. Vamos comemorar. Na cabeça de qualquer pessoa, a gente pensa... Vamos comemorar. Mas eu não consigo imaginar como é tal o cara. Porque eu fico imaginando que pro cara chegar nesse ponto... Ele não tá nem olhando o retrovisor. É. Mas ele já tá aqui. Não, mas eles vão chegar. Eles vão chegar. E é uma corrida... O que eu vou fazer? É. Sabe? E eu não sei, cara. Eu acho que é um preço alto. Por isso que eu acho... Claro que é um preço alto, cara. Por isso que eu respeito muito a obra dele. Imagina. Quando a gente faz o show... A gente não... A gente nunca pega o atalho. Porra, essa música é difícil. Então a gente vai fazer o mais difícil. Vamos dedicar isso. Porra, essa coreografia. Então a gente vai... Figurino. Cara, tem figurinos meus que são complicadíssimos de se fazer. Caros. Muito caros, cara. É ele que desenhava? Ele que pedia? Como que era o lance do figurino dele? O figurino passava sempre por um processo assim. Ele dava o tema. Era feito alguns esboços. Tá. Aí desses esboços ele aprovava. Alguns viravam peças. Ele aprovava. E aquilo ia pro palco. Ou pro clipe. Então, cara. Tem um figurino meu. Que tipo, cara. Eu não tenho outra alternativa. A não ser chegar... Tipo, tem uma empresa em Los Angeles. Que teve acesso a um cinturão do Michael. E aí? A única forma de eu ter um cinturão igual. É pedir pra esses caras fazer. E aí os caras... Eles fazem os cintos tipo... Eles fazem de MMA. Eles fazem esses tipos de cintos. Eles fizeram. Ó. Isso é um cinto feito especialmente pro Michael Jackson na época. É. Esse cinto do Michael, diz a lenda, custou 25 mil dólares. Feito do quê? Do dele? O dele eu não sei. O meu é um metal que é pesado. E o meu custou 2.700 dólares. Caramba, cara. Que é um investimento que você pensa... A minha mulher, ela falou... Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. E eu falava, cara, eu preciso fazer isso. Só que aí, cada vez que eu subo no palco com esse cinto... Quem é fã do Michael fala... Não é que parece. É idêntico. Então, o show, ele trata disso. É. Por isso que eu falo, eu espero a hora que dê certo. Porque, na verdade, foram muitos anos, cara, de investimento, sabe? Teve muitos anos que eu subia no palco do Tom Brasil... Então, vamos voltar... Esgotado. Vamos voltar lá na sua linha temporal. Você tava fazendo shows, ganhou PC e daí... Aí, eu peguei e falei, cara, se eu fizer um show maior, eu posso fazer show pra mais lugares. A minha cabeça sempre funcionou desse jeito. Esse show que eu faço aqui sozinho, eu tive a sorte de cair aqui nessa feira. Mas o cara não vai me chamar pra fazer ali a festa, sei lá, flashback, não sei o que. Não vai me chamar. Aí, eu montei um show com troca de roupa pra... Comecei a fazer boate. E era um perrengue... Tipo, para o DJ, você entra, faz o show e volta... Isso. É? Tá. Conheci, nessa época, conheci o Rafinha Bastas, que ele era DJ da... Trash 8, você lembra disso? Porra, eu ia direto na Trash 80. Cara, a Trash foi uma casa que... Tá no centro? A do centro e depois eles abriram a do... Eu só fui na época do centro. A outra lá, que eu nem me lembro o lugar. O lugar podrão lá, que era legal pra caramba. Cara, a Trash tem um papel importantíssimo pra mim. Porque foi onde eu entendi, o que eu fazia, não passava muito no meu... Às vezes eu queria pôr músicas que eu falava, não... Sabe? Tipo, você tem que estar em função do público. Você tem que levantar o público. Às vezes eu falava, pô, eu queria botar tal música, mas... Eu vou jogar pra baixo. Ah tá, a galera vai sair da pista. Sabe? E era uma parada assim, eu nunca vou me esquecer que, cara, eu fazia sozinho. Eu ia lá todo dia, todo ano. Eles me chamavam muito, sabe? Era um cachezinho, cara, merreca. Mas era o cachezinho que eu falava, pô, isso aqui, tô vivendo disso. E aí eu lembro que eu montei um show com um bailarino. Aí eu cheguei na Trash, falei, Trash, eu montei um show com um bailarino. Os caras falaram assim, ah, tudo bem, pô. O cachê é o mesmo. Eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei pros caras, falei, ó... Eu tenho cinco... Era duzentos reais o cachê. Eu tenho duzentos reais pra cada um. Eu tenho cinquenta reais pra cada um. Vocês topam? É só o primeiro. Só pra gente mostrar o que é. Aí os caras, ah, tudo bem. Peguei cada um na casa. Mano, eu não ganhei nada. Os caras toparam e por cinquentinha. Quando eles viram, eles falaram, uau! Então eu sempre entendi que pra eu ir pra um palco maior... Não era o palco maior que tinha que me chamar. Eu tinha que ter alguma coisa maior pra oferecer. Entendi. Então, pra eu ir pra um palco maior do que esse que eu já tava, que ia ir bailarinos, eu precisava ter o mínimo de efeito, o mínimo de trocas de roupas. Então eu sempre fui entendendo o que eu precisava oferecer. Porque existe uma mentalidade de, ah, puto, é cover. Puto, não, imitação. Não, sabe? Então, quando a gente chegou nesse estágio, tipo assim, o Michael se foi, eu fazia meus showzinhos, já tava começando a produzir músicas minhas, coisas minhas que eu sempre compus. E aí eu peguei e falei, ah, acabou, o Michael morreu, acabou. Não tem pra que fazer isso mais, porque ele não vai me descobrir. Que ano que ele morreu? 2009. Tá. Queria que ele chegasse um dia, visse o que eu faço e falasse, cara, da hora, não vai. Eu falei, então acabou, eu não quero mais fazer. Aí fui ver o Decisit, filme no cinema. E aí, cara, eu vi aquilo e eu tinha ingresso pra ver, né? Tipo, eu tinha comprado ingresso, eu tava vivendo, tipo, uma ansiedade, assim. Porque ingresso era o mais barato era ingresso, a passagem era o cara. Então o ingresso tava garantido, eu tava ralando pra garantir passagem. E o cara não, né, o cara morreu. Aí eu falei, meu, aí acabou o filme, virei pra minha mulher e falei, meu, vamos fazer um show. Tipo, o último. Com tudo. Com elevador, banda, explosão, tudo. E ela podia de novo ter falado, não, ficar na tua. Mas ela pegou e falou, vamos. E aí, nasceu isso aqui. A gente ficou dois anos montando. Cara, eu não tinha dinheiro. Então, o que que eu fazia? Chegava numa moça que tinha alfaiataria e aí eu falava pra ela, olha, eu preciso de doze ternos de tal cor. Eu preciso de três ternos desse e um terno desse. Eu posso te pagar com o meu show? Algum evento que sua empresa precise e eu danço pra você. Quantos eventos você precisar? Tá bom. Aí chegava no cara que fazia conteúdo de LED e falava, olha, eu preciso disso e eu não tenho como te pagar. Posso, quando você tiver um evento, você vai fazer o conteúdo pra alguém? Me vende. Fala que é teu e eu posso te pagar. Então, comecei assim, cara. Montar o show. E aí, pegava um cartão, comprava, trazia, porque tem algumas roupas que eu trouxe de fora, então eu trazia umas armaduras de fora pro balé, pagava isso, trazia uma outra roupa, pagava isso, fazia os sapatos. Mas você se colocou uma data pra tal... Cara, eu coloquei, mas eu não consegui cumprir. E foi quando eu comecei a ficar muito desesperado, porque a minha realidade era uma realidade muito dura. Eu morava em Guarulhos numa casa que não cabia... A casa que eu morava não cabia as coisas que eu tava produzindo. Caramba. Então, eu guardava na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, eu ia produzindo e guardando na casa dos outros. E eu comecei a ficar muito preocupado, porque a gente batia nas casas, as casas falavam, aqui você não faz. Aqui você não faz. E aí, eu comecei a ficar muito preocupado, porque aí eu comecei a uma questão de responsabilidade. Aqui você não faz. Aqui, cara... Por quê? Porque, por exemplo, batia... Cara, eu vou te falar todas, porque foi todas, tá? Todas as casas. Eles falavam, cara, aqui a casa... Aqui a gente recebe Maria Rita, Fábio Júnior. Roberto Carlos, vou fazer cover. Tinha um puta pra contar. E aí, eu falava, puta, mas não é um cover. É um show. Tem isso, tem aquilo, tem elevador. Ah, tem elevador? Cadê? Aí, eu falava, mano... Tá bom. Aí, eu ia lá na casa da minha mãe, porque eu já tinha um elevador. Porque eu fui bancando, cara. E eu fui me dividindo em mil vezes. Caramba. E aí, eu filmei um dia, eu no elevador, subindo, descendo no quintal da minha mãe. Falei, tá aqui, isso aqui é meu. Mas, como é que você tem um elevador? Eu falei, porque o que é o que eu tenho um elevador? Então, cara... A coisa foi muito lenta. Até que chegou um dia que, assim, esses showzinhos pequenos que eu fazia, que é eu e bailarinos... Eu fui fazer lona cultural. Na época, tinha o lona cultural no Rio de Janeiro. Um cara me conheceu. Me contratou pra fazer festas que ele fazia pros amigos, promovia. Fiz o casamento dele. Aí, ele pegou, um dia me chamou e falou, cara, você já quer fazer um show no City Bank Hall? Aí, eu falei, cara, eu tô montando um show que vai demorar, mas o dia que eu fizer, se o City Bank Hall me receber... E tem um desfecho foda dessa história. Falei, se o City Bank Hall me receber, eu não vou fazer feio. Aí, ele falou, mas o que que precisa? Eu falei, cara, é porque é muito caro tudo pra mim e eu não tenho condições. Ele falou, vem agora na minha casa. Eu falei, meu... Eu imprimi 40 papéis. Eu parecia aqueles bagulho do filme. Eu ficava, eu mostrava no papel e falava, isso aqui, ó, é uma reprodução dessa roupa. Isso aqui é uma reprodução dessa. Aí, eu ficava, essa daqui eu já tenho. Ó, ó como é igual, ó. Eu quero construir isso daqui, ó. E eu preciso fazer isso. Fui explicando o roteiro do show inteiro. Quando acabou, o cara falou assim, tá, você precisa de quanto? E aí, na minha conta, eu precisava... Cara, isso porque eu já tinha trocado serviços pra conseguir coisas. Mas eu ainda precisava de uns 40 pau. Aí, eu falei, mano, eu não vou falar 40 pau. Os caras vão falar 40 pau. É muito dinheiro. Tipo, mano... O cara pede 40 pau. O cara tem um carro que vale 14. Ele vai querer trocar o carro. Na minha cabeça, eu pensava isso, né? Ah, tá. Eu falava, mano... Aí, eu falei... 20. O cara falou, beleza. Tó. Aí, eu falei... É, 20 mil dólares. Mas, peraí, você precisa... Aí, eu falei, tá, mas agora eu faço o quê? Eu falo que esse show é patrocinado? Porque... Do que que eu falo? Aí, o cara pegou e falou, cara, o sonho da minha vida... O sonho da minha vida era ver esse cara em cena. E quando Deus me deu a condição, ele se foi. Se você estrear esse show e eu estiver lá pra assistir com os meus filhos... Nossa. Com as minhas crianças, tá pago. Você tá... Cara... Cara, eu chorei que nem um louco. Esse cara se chama Sidney, lá do Rio de Janeiro. E todos os shows que eu fizer da minha vida, esse cara tem uma cadeira reservada. Caramba. Porque acreditou num papel. E aí, eu montei o show, terminei o show. Fiz a nossa estreia numa casa que não existe mais. Qual? Skyline. Porra, onde era isso, cara? Skyline ficava em Alphaville. Totalmente contramão. A gente fez uma estreia pra 2.200 pessoas. E como você divulgou o... Na rádio e no Orkut, na época. Eu ia perguntar do restante da grana, os outros 20 pau. É. Cara, os outros 20 pau, eu fui dividindo. E aí, era assim, cara. Literalmente, era assim. Eu chegava pro cara do elevador, que foi o cara... Porque assim, você chega pra alguém que trabalha com cenografia, o cara não te atende. Ah, eu quero fazer uma cenografia pra um show, eu sou cover do Michael. O cara não responde você. Ele nem responde. O cara fala, pô, que... Deixa eu te ferrar. Então, eu fui cair na mão de um cara que era um serralheiro que trabalhava com empilhadeira. Eu falei, cara, você consegue fazer isso aqui, ó? Consigo. Falei, então faz. Aí, eu falei, vou te dar X. E o restante, você pode confiar que eu vou te pagar, cara. E o cara confiou e eu paguei. E assim, foi com um monte de coisa que eu precisei pro show. Então, a gente estreou na Skyline. E quando estreou, não vou dizer que foi uma estreia ideal, deu tudo errado na estreia. É. Porra, deu o painel errado, a luz entrou errado, tudo errado. Eu saí do show, nunca vou esquecer. Eu saí... Pô, porque pensa... Primeiro show da vida, 2.200 pessoas. Tava todo mundo sem acreditar. É. Então, foi empresário pra caraco pra ver que show era esse. O show deu errado pra cacete. Chegou no camarim, eu tava triste, chorando. Os empresários vinham pra mim e falavam... Esse show tem futuro, é só corrigir meio as umas coisinhas, não sei o que. E eu falava pros... Eu nem sabia quem eram os caras. Eu falava, irmão, esquece. Foi hoje. Nunca mais eu faço essa bosta. Pode botar fogo em tudo aí, que eu nunca mais vou fazer isso aí. E o... É sério? Porque a minha frustração era um nível, cara, que eu não conseguia... Porque você sabia cada detalhe que deu errado, né? Tudo. A galera não sabe o que poderia ser. Não. E eu tava arrasado, porque eu falava... Mano, eu humilhei o Maico, sabe? É, cara. Lá no caixão, ele tá me odiando. Não, mano. Porque eu tenho uma parada que é assim. Se eu fizer isso, será que o Maico vai falar... Pô, que filho da puta. Fez bem feito, sabe? Tô ligado. E aí, naquele dia, eu tava... Mano, ele deve estar em algum lugar. Eu falava, pô, que merda que você é. E eu tava muito triste. Então, os caras vinham... Caramba. Cara, eu parlazinho, Rodrigo, eu sou de não sei aonde, teu show. Eu falava, nem, 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 nem vai ter. Nem vai ter. Não vai ter nunca mais. Minha mulher ficava, tipo... Shhh. Uh, uh. Cala a boca. Aí, uns amigos meus vieram, conversaram comigo. Não, vamos corrigir. Cara, isso foi... Eu nunca vou esquecer. Foi em julho. De? 2012. Tá. Setembro de 2012, a gente esgotou o Bradesco. O Bradesco, lá do shopping... Do shopping do Ibon. Cara, aquele teatro é lindo, velho. Lindo. Que foi um lugar que, quando a gente bateu a primeira vez... Nem escutaram. Falou que não dava. Mas como vocês conseguiram convencer dessa segunda? Por causa do... Porque os caras falaram, peraí, esse cara botou 2.200 pessoas no Skyline? Na casa do Chapéu? Porra, que central. E eu só fui... Eu fui para lá porque ninguém queria aqui. Aí, esgotou. Os caras, tá, vamos tentar um segundo de... Vamos tentar uma segunda data aqui em janeiro. Esgotou. E como foi esse segundo show? Cara, rolou tudo bem. Não. Perfeito ou enganou? Segundo show... Eu vou chegar no segundo show porque o segundo show... Aí vem uma história escabrosa. Mas e aí o que acontece? Primeiro show no Rio de Janeiro. Tá. Onde vai ser? Cara, foi no City Bank Hall. Caramba. O show que o cara falou, quero te ver no City Bank Hall. E aí no primeiro show que eu fiz, o cara tava na primeira fila. E eu acho que esse cara tava tão emocionado quanto eu, ou mais, cara. Eu falei, olha, isso daqui é tudo por causa desse cara aqui, ó. E aí City Bank Hall virou outra coisa, virou outra coisa. Agora é uma casa que vai reabrir. Foi fechada por conta da pandemia. Foi comprada agora por um dos maiores empresários do Brasil. Quem vai reinaugurar a casa... Nem sei se eu podia falar isso, agora já foi também, tô nem aí. Quem vai reinaugurar a casa é Roberto Carlos. Caramba. E os caras me ligaram e falaram, Rodrigo, um dos shows mais bem recomendados que a gente recebeu é o teu. Que legal. Você quer vir fazer parte da nossa lista? Você falou? Não. Eu falei, caraca. Não, é não. Os caras me receberam bem desde o início, pelo amor de Deus. A história termina com ele recusando o negócio. É fácil ele ter falado um... Mas tem uma história com o Tom Brasil, o antigo diretor artístico. Sim. Ele foi um cara que foi muito ríspido. E isso é um negócio que eu não entendo da nossa área, entende? A nossa área tem uns caras que gostam do seu otário, sabe? É, a troca de nada, né? Os caras estão numa posição que eles acham que pode chegar pra você e falar assim... Ah, é? Não gostei aqui, não. E os caras poderiam falar de qualquer outra forma, sabe? Putz, eu tô com o seu telefone, te ligo. Vou analisar. Mas não. Então, a resposta dos caras foi... A gente recebe Ana Carolina, sabe, Júnior? Na casa pra cover. E aí, eu tinha... Eu era tão cru que eu... Isso te afetava, claro, né? Não, me afetava demais. Mas me afetava num ponto que eu era tão cru que eu chegava pra pessoa e falava... Verdade, é verdade. Desculpa. E saía. Saía fazendo Moonwalker, né? Saía porra, puto. Nessa época, inclusive, foi a época que eu cheguei pra minha... Mas como você chegava? Você chegava já com esses papéis... Não, eu não tinha nada disso. Era só na Lábia. Era na Lábia. E na época eu tinha fotos do primeiro show. Tá. Ah, é difícil vender também assim, né? É, mas é porque assim, o primeiro show eu não ganhei um real. Porque tudo que eu podia ganhar... Eu gravei um puta material de vídeo, fiz foto. É, então. E a gravação de vídeo? Então, daí... Os caras ainda não. Porque você fez um show, isso é sorte. Entendi. Conclusão. Mudou o diretor artístico. A gente já fez dez shows no Tom Brasil. Dos dez, eu esgotei oito. Caramba, velho. Então, cara... Chupa aí o... Eu não lembro o nome dele, cara. O... Flávio. Flávio, Flávio Tom Brasil. Mas hoje é o Elvis, que é um parceiro. Não, Elvis inventou esse nome agora. Não, é o Elvis. O cara chama Elvis, é um ser humano incrível. É um cara que acredita... Eu vou dizer pra você que ele acredita mais em mim do que eu, às vezes. Aliás, na minha vida, eu acho que... Você falou, acontecem coisas, mas eu acho que é porque as pessoas acreditam, acho que muitas vezes mais do que eu mesmo. Porque o Elvis mesmo um dia chegou pra mim e falou assim, vamos fazer dois. Faz sábado e domingo. Eu falei, Elvis. Colocar um dia até. Ô Elvis. Eu gosto demais daqui, mas... Ô Elvis. Tamo ganhando. Deixa aí passar seis, oito meses. Cria saudade. Sábado e domingo. Aí eu vou fazer feio e você já vai sair daqui falando, pô, Rodrigo é um bosta. É. Cara, esgotamos sábado e domingo. Então, cara, é um negócio... O cara manja, né? É. E é um negócio que, tipo, eu costumo dizer que é meio que um submundo. É. Porque eu não sou um artista... Eu não sou famoso. Ninguém sabe quem sou eu. É um boca a boca. E eu saio conquistando essas coisas, cara. E eu acho que isso se deve ao show. A qualidade do show. Com certeza, cara. Eu acho que é porque a galera vê o show, volta... É o que eu estou falando, eu não vi o show e todo mundo fala muito bem disso. Ah, pô. É muito louco isso, cara. Que bom, mano. Eu fico feliz demais com isso aí, cara. Porque foi isso. E ainda mesmo nessa época que a gente conquistou esse lugar, eu ainda vivia uma realidade que era assim... Eu entendia... Porque eu tinha isso. Eu tinha medo das pessoas acharem que era sorte. Então, o que entrava, eu reinvestia no show. Entrava, eu reinvestia no show. Então, tipo assim, o show tem que ter efeito, eu vou ter que comprar. É caro, porra, eu vou ter que comprar. O show não tem laser, eu quero laser. Ninguém vai alugar laser. Então, lá do primeiro, que deu mais ou menos tudo errado, pro de hoje, é muito diferente? Muito. Muito diferente. É outro show, praticamente. Não, é 100% outro show. Ah, é 100% outro show. Cenário outro, elevador outro, efeito, programação de luz. Eu, vocalmente... Porque aí, você começa a entender a malandragem da coisa. Porque, que nem agora, porra, estou desesperado quando voltarem os shows. Porque a gente tinha uma média de, sei lá, dois shows por semana. Às vezes, uma semana nenhuma, a outra quatro. Eu estou um ano e meio parado. Então, quando voltar... Porque a voz é um músculo, né, cara? É condicionamento vocal. E dança também, né? E dança. Então, quando voltar, eu estou com medo. Você está parado ou você está ensaiando? Não, de vez em quando eu ensaio. Mas eu também tenho uma questão... O início da pandemia, eu dei uma parada, porque eu falei, eu não vou deixar esfriar. Então, continuava a minha rotina. E aí, vai gerando uma ansiedade, né? Você fala, cara, eu estou preparado e não vem. E quando eu digo a rotina, é porque assim... Pô, outro dia eu ouvi o Chororó falando disso para o Danilo. E eu falei, cara, que exemplo. Porque eu vivo do meu corpo, da minha voz. Então, eu tenho que evitar coisas que eu gosto, que são simples. Tipo, beber todinho. Por quê? Porque me ataca um refluxo... Sério? Eu tenho um problema muito sério de estômago. Porra, agora hoje, hoje de manhã, pô, Jessie J, uma das maiores vozes europeias, uma das maiores cantoras, vai precisar adiar o álbum porque... Está com refluxo. Refluxo é foda, sim. O refluxo, ele vem com aquele ácido gástrico. Sei, estou ligado, eu tenho esse negócio. E a primeira sensação que você tem é a ronquidão. A segunda sensação, você começa a tossir. Quando chega nesse estágio, o ácido gástrico já está queimando a sua corda vocal. Então, quando ele começa a queimar a sua corda vocal, você vai perdendo os seus agudos. Que o Michael é agudo. Então, eu tenho que cuidar da alimentação, cuidar do que eu como, do que eu bebo. Treinar. Treinar. Então, tipo, é um negócio que é complicado. Porque na pandemia, cara, no começo eu falava, não, vou ficar... Mas aí você fica... Você fala, cara, estamos preparando para um negócio que eu não sei quando vai rolar. Vai te dando uma ansiedade que você fala, porra... Sabe? Então, eu fui dando uma relaxada. Mais ou menos também, porque, tipo... Não posso relaxar muito também, né? Porque eu tenho medo de, de repente, engordar pra caraca. Depois não conseguir emagrecer. Então, tipo... É mais nesse sentido, assim. Os shows, se tudo der certo, voltam... Já tem marcado a partir de outubro. De outubro. Não com 100% de capacidade? Outubro, não. A partir de novembro, acredita-se que vai ser 90% da capacidade. Não era outubro, já que era 100% que o Dória falou? É no Rio. Outubro é Rio. No Rio, acho que não é assim. Ah, tá. No Rio ainda não. Aqui em São Paulo que já vai estar, hein? Ele anunciou que agora bares e restaurantes podem 100%, mas show... Eu sei que... Ele falou que estádio vai começar a voltar público em novembro, mas... Meu show em São Paulo é 28 de novembro. Tá, acho que... No Tom Brasil. Vai lá, pô. Cara, é final de semana? É. Ah, se fosse final de semana, dá. Então pronto, meu. Tá aqui, tá registrado. Tá registrado, eu vou lá. 28 de novembro, é. Cara. A gente tinha shows... Vou chorar com certeza, porque... Vai ser um negócio louco. Agendado pros Estados Unidos, Dubai. Tudo ficou pro ano que vem. Por causa da pandemia. E aí agora tem uma questão... Essa questão burocrática aí das vacinas. É. Porque tem vacina que pode, vacina que não pode. Exatamente. Já se vacinou ou não? Eu já. Primeira dose. A primeira. Peguei... Eu vacinei, minha mulher, meu irmão, todo mundo já está vacinado. Só que também tem isso. Cada um pegou uma vacina. É. O pessoal da equipe tem gente que teve de sorte, pegou uma Janssen, que é uma. Tem gente que pegou Pfizer, eu tive Pfizer. Minha irmã pegou Janssen. Mas teve gente da minha equipe que pegou... Aí tem gente que pegou AstraZeneca. AstraZeneca não aceita em tal lugar. Ah, é? Eu também, é. Acho que Emirados Árabes. A gente tinha uma negociação. Por enquanto, acho que não aceita AstraZeneca. Aí Coronavac não aceita em tal lugar. Até agora está essa sacanagem. É. Mas é... Vai rolar. Vai, vai, vai. E aí, cara, só para encerrar o que eu estava falando, da gente acreditar na parada e continuar investindo no que a gente acredita. Porque assim, eu fazia o Tom Brasil no sábado, vamos supor, ou qualquer outra casa aí. Vivo Rio, sei lá. Duas mil pessoas, três mil, esgotava no sábado. No domingo, eu estava fazendo um buffet infantil, dançando na frente da mesa do bolo para ganhar uma grana, porque ainda era isso que me sustentava. Sério? É, porque eu caí na mão de empresário que me roubava. São armadilhas que a gente não consegue escapar. Você colocava duas mil pessoas e não conseguia ganhar dinheiro com isso, porque você tinha que pagar tanta gente que... Nos primeiros shows, eu me ferrei muito, cara. Nos primeiros shows, eu não manjava. Mas fala para mim para eu não entrar numa dessas. Não, eu te falo os nomes todos. Não, é empresário mesmo, cara. Não, mas não é nem nome. Qual é a pegadinha? É porcentagem? Não, a pegadinha foi... Eu posso falar, porque eu estou amparado pela justiça. A pegadinha foi recibo frio, nota fiscal fria. Mas o que, por exemplo, de ele receber, de ele comprar coisa? Não, por exemplo, fornecedor de luz forneceu luz para a gente. Nosso custo de luz foi quatro pau. Aí ele pega e bota que é sete. E já embolsa o resto. E aí, não é que ele fala que é sete. Ele pega esse recibo e forja que é sete. Aí o cara que faz toda a parte de, digamos, edição, colorização do promo, cobra dois. Ele pega e transforma em seis. Mano. Sabe? E aí, tipo... Aí fica um show caro que não dá lucro. Não, no primeiro show eu não ganhei nada. Porque eu entendi que eu estava filmando. E eu tinha que registrar. E era uma parada cara. E a gente investiu pesado em divulgação. Segundo show. Esgotar o lugar. Ó. Faz as contas aqui. Tamo dois pau no negativo. Cara. Aí eu falei, dois pau no negativo? Como? Falei, meu, peraí. Se eu esgoto, isso. E tem dois pau no negativo. Tá muito errado. Nossa, eu criei um elefante branco. Aí no terceiro show... Quanto que era o ingresso? Pra ter uma ideia? Só pra fazer um talco rápido. Cara, é o preço médio. Nosso show tem o preço médio. Eu não sei. Porque o ticket médio, ele muda de cidade pra cidade, né? Eu não sei falar. Mas, por exemplo, eu não sei. Sempre os topos ali, os topos da lista sempre é, tipo... Roupa Nova, Fábio Júnior, Ana Carolina, Seu Jorge. O nosso show tá um degrau abaixo ali. Então, eu não sei falar. Mas, cara, pô, esgotei. É, não tem como. Aí chegava o terceiro show, o cara falava assim... Sorte, hein? Ah, agora? Tá com sorte. Porque a gente ficou dois negativo. Consegui cobrir o dois e sobrou 800 conto pra você. Aí eu falava, caralho, eu investi tanto dinheiro. E aí eu ficava, não é possível, meu Deus. Todo mundo recebeu e você recebia 800 reais. Não, às vezes a galera da equipe recebia mais do que eu. É, imagina, né? E esse cara, bicho, esse cara era... Esse ramo, ele é tão canalha que é assim. Pensa. Eu não vou saber exatamente o valor, tá? Mas vamos supor que a diária de alimentação da equipe seja 80 conto. O cara tirava 20 pau de cada pessoa. E falava, ó, a diária de alimentação, é 60. Cara, você tira 20 pau... Cara, que mesquinhez, velho. É, mesquinhez, cara. Mas, bicho, a vida... Não, cara, eu não tenho dúvida disso, cara. A vida se encarrega. Mas é tipo assim, eram coisas que eu vejo que podiam ter me desmotivado, sabe? Você descobriu como? Cara, eu descobri porque um dia um fornecedor de luz falou, cara, a gente... Porque sempre teve o contato da minha esposa nas minhas coisas. Tá. Tudo que divulgado. Ligaram pra ele e falaram, olha, eu tô precisando fazer um fechamento aqui e eu não tô achando. Já chamei, né, o fulano e tal. Pô, você tem aí pra me dar, Priscila? Ela falou, tenho. Mandou. Aí ele falou, não, eu tô precisando do show tal. Ela falou, não, tá aqui. Ela falou, é esse. Ah, tá. Aí isso já... É. Aí isso pra mim já foi... Ah, tá. Aqui foi o... Opa. Falei, alguma merda tem. Aí eu comecei a pedir. Aí eu falei a mesma história pros outros. Perdi aqui, preciso, você tem como mandar? Aí eu via. E batia. E nunca era. Nunca era. Mas, cara, quando eu digo nada... Nada, nada. Tipo assim, rádio. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com várias rádios do Brasil que a gente tem a nossa parceria, divulga o nosso show. Os caras ficam com uma porcentagem. O cara falava que era três vezes mais. E eu, cru, não sabia, falava, pô... É, porque você acredita numa pessoa... Quando você imagina que o cara vai mentir na sua cara, olhando no seu show... Não, e o cara olha pra mim. O cara olha no teu olho e fala, pô, você demorou... Eu contei pra ele toda essa história. O cara sabia. Pô, Rodrigão. Eu vou fazer dar certo. Confia em mim, cara. Aí você fala, pô, esse cara é demais. Se não tivesse acontecido comigo alguma coisa parecida, eu acharia isso o maior absurdo. Mas tem gente, cara, que explora o talento dos outros e explora, assim, absurdamente e acha que não vai ser cobrado o estudo da vida. E você sabe o que aconteceu? Quando eu descobri, eu peguei e falei, não vou seguir com você. E não vou mais falar com você. Não xinguei, não falei nada. Mas é o mais certo. Peguei um advogado... Toma o seu rumo. Peguei um advogado e falei, eu quero... A gente tinha feito cinco shows, acho. Aí eu falei, quero todos... Eu quero que ele esqueça que eu existo ou eu quero que ele faça um... Mas você tava sob contrato. Ou ainda não? Eu tava insistindo que nem louco pra ele assinar um contrato, ele me enrolando. Depois de graça a Deus. Mas o que aconteceu? Saí desse cara... E aí eu peguei e falei, meu, vamos ficar por conta própria. Eu marcava um show, esse cara ligava pra casa de show e falava, ó... Esse show era meu. Eu cancelei e parei com esse show aí que esse cara... Tá sendo processado pela família do Mike, hein? Família do Mike tá processando, vocês vão se ferrar. Cara, não ganhava nada com isso, só pra te infernizar. É. Que doideira, hein? Essa história tá parecendo muito familiar. É, porra, bicho. Às vezes é o mesmo cara, hein? Já ouvi, já ouvi essa história antes. É, talvez é a mesma pessoa. Talvez seja a mesma pessoa. E aí, cara, pra ajudar nessa mesma época que esse cara começou a fazer isso, veio pro Brasil um musical londrino. Chamado Thriller Live. E os caras vieram pra cá com Lei Rouanet. Sete milhões de Lei Rouanet. Nossa. Aí eu pensei, mano... Enquanto esses caras estiverem aqui, eles vão massacrar. Eu vou ficar quietinho no meu canto. Aí eu recebo uma carta de um escritório falando, olha, nós somos representantes do spoiler do Michael Jackson. Nós cuidamos dos direitos do Michael Jackson no Brasil. Você está proibido de fazer esse show. Aí eu falei, cara... Que estranho. Eu fiz tudo muito dentro da lei. Eu não uso nome, não uso foto, não uso vídeo, não uso fonograma. Tudo muito dentro da lei. Está muito estranho. Cara, eu falei, vou tirar essa história limpo. Consegui ligar pro espólio. Falar que eu era um... Mano, eu falei que eu era um escritório brasileiro, precisava falar com o espólio. Liguei no escritório do presidente do espólio. E aí eu nunca vou esquecer, porque a secretária falava, porra, inglês... Foda, né? E eu aqui... Ok? Justa um minuto. Can you tell me again? I don't understand. Aí ela repetia. Aí eu peguei e falei assim... Ok, can I ask you a favor? My secretary will call you in five minutes, ok? Aí eu desliguei, liguei pra uma amiga minha, que fala pra cara e falava... Cris, pelo amor de Deus, liga lá. Fala que você é minha secretária, pelo amor de Deus. Eu não tô entendendo nada. Só pede o e-mail. Ah, ela ligou, pegou. Aí eu peguei o e-mail. Falei... Oi, por favor, o escritório do... Do escritório brasileiro que representa o espólio aqui no Brasil. Aí a resposta foi... Não temos representantes brasileiros. Aí eu falei... Mano... Tá. Aí, cara, futuquei, futuquei, futuquei. Descobri que esse escritório, que é um puta escritório... Porque eu também não vou falar o nome aqui porque eu não quero treta. Tá. Porque os caras têm... Mano, os caras têm escritório no Rio de Janeiro, os caras têm escritório em São Paulo, Porto Alegre, Brasília. Os caras são gigantes. Eles estavam representando... A empresa de um... Porque é um cara muito famoso que trouxe esse Thriller Live pra cá, não vou falar o nome dele. E eles estavam por trás desse boicote. Então... Pra não concorrer com o espetáculo deles? Era a ideia? Porque quando a gente estreou o nosso espetáculo, no Citibank Hall lá no Rio, a crítica foi muito boa. Favorável pra caramba. A crítica foi maravilhosa. E aí os caras estrearam, a crítica foi... Muito ruim. E os caras ainda botavam na crítica. Muito diferente do show brasileiro que fez apresentação quatro meses atrás aqui. Então os caras tomaram uma pilha. E aí eram esses caras e esse empresário no meu pé. Então, cara, eu passei oito meses... Mas não existiu, na verdade. Nunca existiu nenhum processo, nunca existiu representação, nada. Mas eu passei oito meses... Estressado e... Que eu não conseguia... Não, eu... Cara, eu... Tudo que eu não tinha, eu investi nesse show. Eu peguei uma galera e mobilizei pra fazer esse show. E eu fiquei oito ou nove meses que eu não consegui trabalhar, cara. Cara... De ter que pedir grana emprestada pra pagar conta. Porque eu não conseguia. Eu marcava um show... Ia lá... Passava uma semana, essa casa ligava pra mim e falava... Rodrigão, pô, desculpa aí, Priscila, né? Ó, a gente não vai comprar essa briga não, cara. Porque eu recebi uma carta aqui do escritório. O escritório representa espólio. Aí ela falava... Peça procuração. É uma coisa besta. É simples. Pede uma procuração. Não, não, não. Eu nem quero treta com isso. Então a gente não conseguia fechar show, cara. Caramba, cara. Eu batia numa casa. Então foram meses complicados, assim. Então, tipo, nada é fácil. Então quando... Sempre quando você vê... Às vezes a gente tem... Às vezes a gente vê... Eu não sei, cara, a tua história. A gente vê teu podcast foda. Você vê esse cenário. A gente fica em casa e fala... Mano, caraca, o Vilela é foda. Faz lá desde a época do mundo canibal. O podcast, caraca, o Vilela. Pô, tá no Comit Centro. Eu não sei quantas vezes você se ferrou. Eu não sei quantas vezes você foi dormir e falou... Cara, eu tô me fudendo. Aqui mesmo alguém falou... Pô, cara, tudo que você faz dá certo. Os caras não sabem. Ninguém sabe o que dá errado, cara. É porque as pessoas só olham... Elas só sabem quando dá certo. O que deu errado, eles não sabem. Você faz dez coisas pra dar uma certo, mas a galera só viu o que dá certo. Ainda bem, né? Ainda bem que alguma coisa dá. Esquece tudo as merdas que a gente faz, né? Não, que às vezes... A pessoa fala, né, Rodrigo? Se não, você tem que pedir muita adeus. Eu falo, pô, teu peço. Mas às vezes eu tenho a impressão que ele tá ocupado ouvindo a Anitta só. Não, Zueira. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Mas é isso, cara. A gente passou por muita coisa até o show, sabe, ganhar um pouco de respeito. E aí o show já tinha... Olha que merda. O show já tinha respeito. Eu já tava esgotando. Acontece o negócio. Era eu que... Não, cara. Eu chegava em casa, era eu e meus pais que descarregavam os equipamentos. Tô ligado. Meu pai montou esse cenário comigo, cara. É esse mesmo pico, cara. É, cara. Quando o coreógrafo me chamou, que ele falou, tá, mas não foi vocês que produziram. Vocês idealizaram. Alguém produz. Aí eu falei pra ele, eu falei pra ele, eu falei, Lavel... Vou explicar pro cara, né? Falei, vou te falar a real. Eu sei cada pedaço do cenário e cada parafuso. Porque fui eu, minha esposa, meu pai e minha mãe quem pintamos. Ele falou, não é possível. É, os caras não estão acostumados com isso. Não estão, peraí. Então eu tô nisso. Porque é isso, cara, sabe? E aí hoje, cara, hoje, porra, hoje graças a Deus eu tenho uma equipe, profissionais incríveis, equipamentos incríveis. Essa mesa aqui foi eu que pintei. Aí vem um idiota de um amigo meu e fura essa mesa com a faca dele, cara. E acha engraçadão furar essa mesa. Agora eu tô tendo que tapar os buracos aqui, cara. Mas você... Na época, essa época, você usava televisão, ia em jogo, em programas pra divulgar, o material ou não adiantar. Era mais rádio. Cara, depois que... Não, eu só consegui levar... Eu fazia TV, mas assim, o que que acontecia? Eu ia pra lá pra ser o escada da piada. E aí eu entendi que as pessoas não iam... Elas não levavam a sério nessa época. Eu entendi que eles não iam respeitar se eu chegasse lá pra... Sabe? Então eu comecei a negar. Não vou, não vou, não vou. Caí em várias frias. Fui em frias, participei nos programas que... Pô, foi fria. O show foi uma fria. Foi o primeiro que você foi ou foi um... Foi o primeiro. Assim que eu estreei o show... Qual? Aquele do... O que deu errado. O que deu errado. Mas é que eu chamo o grande, porque assim, até então eu nunca tinha feito show com banda. Tá. Eu dublava, depois eu passei a fazer show que o instrumental era um... Playback no pendrive. Entendi. Pra ir pra banda. Quando eu... Então depois que eu estreei o show da banda, que eu fiz o primeiro show com banda... Aí você começou... Vou rodar agora os programas pra divulgar. Aí o pessoal começou a falar, não, ah não, isso é diferente. Então o primeiro programa foi o show, mas lá foi zoado. Como foi? Era uma bosta, mano. Que a mulher me ligou. Não, a mulher me ligou... É uma pré-entrevista, certo? Que eles ligam. Eu já fui no show. A pré-entrevista... É muito legal. A mulher chegou e falou assim, olha, eu quero saber... Eu fiz... Porque, cara, a mulher da pré-entrevista, que eu não me lembro o nome dela, trabalha melhor que o show, cara. Claro. Porque a mulher chegou e falou, olha, eu vi aqui a... Os figurinos... É muito igual. Como você chegou nessa qualidade? Aí você fala, pô, eu importei tal coisa, tal figurino eu importei uma peça de um lugar, uma peça de outro eu montei aqui. Tal figurino não é uma réplica, eu comprei na mesma loja. Uau! E como é que foi a questão do cenário? Porque eu vi que você tem elevador. Cara, sim, tem um elevador. Porque, cara, você vai fazer show no México, você coloca lá, eu quero 40 movie, pá, 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 um elevador. Tá bom. Você vai fazer Estados Unidos, eu quero isso aqui. Tá bom. Aqui não tem... Você não aluga um elevador. Você quer ter, você tem que mandar fazer. Ou... É, você tem que mandar fazer. Eu vou comprar de Diogo, no meu caso, o meu segundo elevador. Depois eu... Você comprou de outra pessoa? Eu era o do Luan. Luan Santana? Luan tinha muitos na vida dele. Aí quando ele rompeu a parceria com o lugar, os elevadores ficaram lá, eu falei, agora esse daí eu quero. Então é isso, no Brasil é assim. Tá. Aí a mulher fez uma puta entrevista incrível comigo, cara, falando de caracterização, coreografia e tal. Aí você pensou, nossa, eu falei, meu... Eles com o Ju, vou arrebentar. Ela já pegou todos os pontos. Não, e pô, tô falando de 2012. 2012, a internet ainda não tinha... É, vamos explicar pro pessoal que o Ino Jô era... Ino Jô era assim, as pessoas... A carreira decolou. Você existe por um mundo artístico, As pessoas falavam, sem exagero, as pessoas falavam assim, sua vida vai mudar. É. E eu ficava, minha vida vai mudar. É. Porra, porque, meu... O cara não tem ideia de como que era o Jô, cara. Eu sempre falo isso pra galera, né? E, pô, a gente tá no YouTube, essas coisas que a gente tá falando do Michael, essas coisas que a gente tá falando do que a gente viveu, a gente tá falando de um período que, assim, você quer ouvir qualquer música agora, você digita, você ouve. Naquela época... Você tinha que esperar no rádio. Ou você ouviu o que o rádio queria, ou você tinha que comprar. Então, isso faz o Michael ser um artista tão... É... foda em números. É. Porque as pessoas compravam mesmo, de verdade. Não tava no seu aplicativo que você ouve o que você quiser e já pagou. Então, é... Escolhia... Você tinha uma grana e falava, qual disso que eu vou comprar? É esse daqui do Michael. É, cara. Era muito diferente o consumo cultural. Tipo, eu costumo falar isso, porque hoje, pô, estamos falando o assunto do momento, Afeganistão. Cara, você vai na internet, você sabe tudo do Afeganistão. Há 20 anos atrás, você sabia do Japão, da China, o que passava na TV... Esperava sair uma revista. Você saia no jornal ou você rezava pra ter um globo, reparta de anjo e acabou, cara. Não tinha outra coisa. Quero saber mais a vida do Michael. Não tem, cara. Ou tem uma revista, um livro... Como que você vai descobrir? Então falaram, bicho, tua vida vai mudar. Aí eu fui pro Jô, pô, nervosaço. Cara, o Jô não fez uma pergunta do show. Só me usou de escada pra fazer piada. Tava num dia de puta mau humor. Agora também vou falar, foda-se, Tô nem aí. Era o terceiro programa do dia, ele tava puto, porque na época tinha daquele Lucienzo. Na época tinha um cara estourado, chamado Lucienzo, que é... Dança a cordura. Ah, tá. Bicho, agora eu vou falar, Daniel aí. Bicho, o Lucienzo tinha que gravar o musical. O musical. E aí atrasou pra caraca a montagem do musical. O Jô tava puto. Meu, chegou uma entrevista, o Jô tava no mau humor do caraca, me desceu a lenha, só fazia pergunta bosta. Tava totalmente... Dá um exemplo de pergunta, assim, que ele fazia. Cara, a primeira pergunta que ele fez pra mim quando eu sentei foi, e você se droga também igual o Michael? Aí eu falei, tem gente que... Nossa, começamos bem, hein, Ju. Não, tem gente... Tem gente que vê a entrevista e fala, Rodrigo, você é muito fresquinho, hein? Só que, cara, entendam, eu fui lá vender um show, um trabalho, um show que eu investi dois anos da minha vida e que a mulher falou, mano, o show é a pauta. Eu fiz um musical, eu fiz um musical, levei doze bailarinos, banda ao vivo, cenário, levei tudo lá. Então, eu achei, porra, é o jogo, o João é um artista, ele vai valorizar o artista. Não, ele fez o jogo, ele fez o jogo de sempre. Sabe aquele jogo que eu fugia? Que eu tentava fugir de, não, não vou nesses lugares que vai ser fria? Ele fez esse mesmo jogo, então, piada, piada, Você se drogava, perguntou se se drogava, e você falou o que, cara? Eu falei, não, cara, eu não me drogo, mas o Michael também não, não é uma questão que se drogava. Aí ele já, não, não, era só remédio que se vende na drogaria. Aí a plateia, ah, aí eu falei, caralho. O quadro do Hermes e Renato. É, mano, aí eu falei, não, de cara eu já falei, aqui eu não ganho, aqui eu não vou ganhar, vou ficar de boa. E aí rolou, foi uma entrevista bosta, ele estava tão viajado assim, que ele fez duas vezes a mesma pergunta, minha esposa, ela é atriz, a gente se conheceu, porque eu estava de Michael, ela é de Marilyn Monroe. Quero que você conte a história depois então, aí o Jô bem assim, pô, e você conheceu sua mulher, porque ela como atriz já tinha sido entrevistada por ele, antes de mim. E aí ele assim, e vocês, vocês nunca transaram de Michael e Marilyn? Aí eu já, não, gente não, não tem essa taré nem ela, né? Mas vocês trabalham junto? Não, porque também não tem a ver, né, Michael e Marilyn? Aí rola mais 5, 6, 7, 8 minutos de pergunta, agora o que você e sua mulher já transaram junto? Aí você fala, ah não, juro, repetiu a pergunta, aí eu ficava, aí você, aí você, cara, eu tava tão nervoso, que eu já ficava, não cara, aí eu já ficava assim, escutou o que eu falei? Porra, eu queria, eu queria tá nesse espírito, a minha cabeça era assim, eu falava, sabe aquele filme que tem a cena que o cara imagina, e depois volta pro cara assim? Mano, aí eu já pensava aqui, caraca, eu tô tão nervoso, ele fez a mesma pergunta, e eu tô tendo um déjà vu, caraca. Ah, você não tinha certeza assim? Eu já, porque eu tava muito nervoso, porque cara, então, e essas coisas, que o Michael, boa, acusado, né, de comer as criancinhas tudo, aí eu, não Jô, não foi cara, foram só dois, só foram duas acusações, não, eu sei, eu tô te sacaneando, aí eu penso, caraca Jô, por que você tá me sacaneando? Você é o Jô, todo mundo já sabe que você é o Jô, todo mundo gosta de você que você é o Jô, tipo, não me sacaneia, e aí eu ficava tentando ver o tablet dele, pra ver as perguntas? Porque eu falava, queimou essa bosta, certeza, ele tá improvisando, é, eu falava, caraca, ele tá improvisando, e aí eu olhava, eu falava, não, tem uma pauta ali, aí eu fazia assim, tipo, tem uma pauta, e aí cara, eu nunca vou esquecer, uma coisa, nunca sei, não sei se eu já falei isso, mas aí quando acabou, eu queria ir embora, eu queria ir embora, eu queria ir embora desse lugar, não quero fazer isso aqui, não tem musical, eu já saí falando, não tem musical porra nenhuma, hein, aí o pessoal já veio, não, isso aqui, aí não, você tem que ficar sentado, tinha que ter um musical, você também ia gravar um musical? É, só que o meu musical, como eu ia ter uma questão de bailarinos, efeito e tudo mais, ia ser depois da entrevista, ia ter que tirar tudo, e aí eu já, tipo, não vai ter musical porra nenhuma, aí eu sentei, e não, você não pode ir embora, você tem que ficar sentado na plateia, e eu sentei aqui, aí eu sentei aqui na plateia, porque ainda ia ter mais entrevista, ia ter mais um entrevistado, aí esse entrevistado, ele é um amigo do jogo, porra, aí, meu sonho era ter aquela entrevista, aí eu já sentei aqui, porra, foi uma merda, eu falei, só comigo, pra vir aqui, e ser uma merda, aí a minha mulher falava assim, a minha mulher fazia assim, aí eu, fica quieto nada, fica quieto nada, porra, o cara me arregaçou ali, não fez uma pergunta do meu show, porra, que tipo de pergunta é essa, e ela fazia assim, ela fazia assim, e aí eu fazia assim, eu posso falar o que eu quiser, aí ela pegou e fez assim, aí ela pegou e fez assim, o microfone, você tava microfonado, aí eu peguei e fiz assim, juro, mano, eu tava microfonado, mano, só comigo, só que aí eu peguei e fiz assim, aí eu dei uma broxada, não, mas, não foi tão ruim, não, mano, mas eu tava num ódio, que eu dei uma broxada, aí eu falei, quer saber, aí eu peguei, juro por Deus, gente, ai meu Deus, que vergonha, eu vou falar isso, não, não vou falar, eu dei uma broxada, que eu falei, mano, aí eu falei, quer saber, foda-se, se vocês tão ouvindo aí na suíte, foda-se, foi uma merda, eu tô puto, por mim eu não voltava nunca mais nessa porra, fez assim ainda, ainda não, não, minha mulher, ah, foda-se, minha mulher só fez assim, aí acabou o programa, veio a diretora lá, não lembro o nome dela também, Anny Pornanjo, aí ela veio, juro, no corredor, ela veio assim, Rodrigo, e é um sorrisão feliz, e eu, eu queria chorar de verdade, porque pô, cara, eu choro fácil, né, e eu queria chorar, cara, e a mulher assim, Rodrigo, o Jô te adorou, aí eu juro que eu virei pra ela e falei, não me chame no dia que ele estiver puto comigo, e fui bando, falei, puto, aí a galera, aí pô, aí entra aquela coisa, né, a galera, eu me sinto sempre, eu me sinto sempre o mais burro de todo mundo, que aí a galera, Rodrigo, não, 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 vamos fazer um musical, não, vamos fazer um musical, vamos embora, Rodrigo, é no musical que a gente vai falar, porra, vai vender o peixe, olha como o Jô foi cretino, podia ter, vamos fazer um musical, vamos arregaçar, Rodrigo, e eu, mas gente, pô, não, vamos fazer um musical, aí você fala, é verdade, vamos fazer um musical, aí você já pensa, puta, talvez aquela hora ali, não tenha sido uma hora boa, foi antes do musical, esses caras, é os mesmos caras que, vai estar ali na suíte, aí você já começa a pensar, se eu tiver uma chance, eu já vou mandar um, não é que foi tão assim, gente, eu tava com fome, vocês sabem que o Lucien se demorou com o Kuduro, eu também tava nervoso, mas aí a gente fez um musical, e foi legal pra caramba o musical, cara, o musical foi incrível, e aí realmente o musical, o fato de eu ter feito um musical no Jô, uma coisa que aconteceu, os fãs do Michael ficaram putos comigo, por causa da entrevista, não por causa do show, porque falaram que eu tinha que, ah, você tinha que tacar água no Jô, xingar o Jô, você tinha que mandar o Jô se foder, que mundo que os caras vivem, é porque tem, tem, o lance do fã, tem uma galera que não saca, que existem lugares que você tem um papel a cumprir, o meu papel ali não era esse, mas a galera que não era fã do Michael, comprou a ideia muito, e essa galera que não era fã do Michael, eu, eu tomei pra mim, assim, muito forte, e aí a performance garantiu, da gente ganhar um respeito, sabe, e vender o show, né, e vender o show, mas mano, eu passei já em TV, vou dar uma história aqui, que eu tava, essa história eu tenho muita vergonha, mas eu vou contar, porque é foda, mano, eu já contei uma vez, no podcast, que eu fui esquecido atrás de um palco, isso já é maravilhoso, que já é uma parada, que você fala, mano, imagina aí, eu vestido de Michael, minha música lá, e eu aqui, tipo, vou entrar qualquer, deixa eu explicar como que é programa de televisão, é, programa de televisão, tem um monte de atração, principalmente, era ao vivo, era ao vivo, super pop, é, super pop, quando é ao vivo, o que tá dando audiência, os caras segura, segura, e você fica esperando, você não sabe a hora, qualquer momento alguém falar, agora é você, não é? Isso, só que entrou uma parada do jornalismo, que eu não sei o que tinha acontecido no dia, alguma parada, que eu não sabia justamente o que eu tava lá atrás, e eu aqui, e aí, daqui a pouco eu só escutei, é isso aí, boa noite, tchau, tchau, e aí eu falei, porra, tchau, tchau, não deve ser tchau, tchau, não vou ficar aqui, falei, às vezes ela tá gravando, porque, pra quem não sabe, às vezes o cara pega, várias vezes no programa, quando você tá vendo o artista, fala assim, eu tenho um recadinho pra você, esse recadinho, ele foi gravado num outro comerciante, ele foi gravado durante uma outra propaganda, é tudo montado, então eu falei, não, esse tchau, tchau, boa noite, ela deve tá gravando, pra na hora do boa noite, ela nem dá, vou ficar aqui, aí a luz do estúdio, falei, tão apagando o estúdio, aí eu fui muito, aí eu com medo de atrapalhar a gravação, aí eu contei isso, eu fui meio isso ainda tipo, aí sabe quando você faz um, é, e os caras enrolando o cabo, os caras enrolando o cabo, aí eu fiz assim, mano, o cara, eu juro, o cara fez assim, e caralho, esquecer o maico, e caralho, esquecer o maico, é maravilhoso, aí eu falei, e o programa, mano, acabou, chama alguém da produção aqui, ó, o menino aqui do maico, mano, na hora, eu fiquei tão puto, aí agora vem a minha vergonha, que eu peço perdão, por favor, onde você estiver, muito, muito perdão, por favor, na época era o Nextel, tô ligado, e Nextel era um negócio horrível, porque, porra, não tinha privacidade, aquela merda, você queria falar, e aí eu chamei minha mulher puto, eu falava, meu, eu nunca mais volto aqui, porra, você não sabe, essa merda, e não sei o que, e aí eu comecei a falar muito palavrão, pô, 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 aí passou um cara por mim e falou, olha a boca moleque, quando esse cara falou, olha a boca moleque, eu virei e falei assim, ah, tomando teu cu, quem que era o cara? pô, 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 ajuda aí, mandíbula, pelo amor de Deus, é rede TV, rede TV, onde você estiver, onde você estiver, meu perdão, por favor, é o cara que morreu então, hein, cara, vamos ver se a gente acerta, vixi Maria, ai, Clodovil, não, Clodovil eu encontrei, foi um querido, cara, é, porra, quem pode ser, ah, não sei, cara, cara, o Amir Guinetto, do samba, cara, ah, do samba, mano, eu tava puto, falando que a minha mulher, eu nunca mais volto nessa merda, meu, uma falta de respeito, essa porra, olha a boca, moleque, vai tomar no teu cu, quando eu falei isso, e ele, mano, ele de bonde, aí uns cinco caras só fizeram assim, eita, mano, na hora eu falei, caraca, Deus, o que que eu fiz pra merecer um dia tão ruim, aí eu, me desculpa, por favor, me desculpa, por favor, isso aí de perto, que eu falei, mano, vai dar muito errado isso, então olha, me perdoa, por favor, eu não sabia que era o senhor, mas foi, foi um dia que eu falei, cara, tudo errado, cara, eu não podia fazer, olha, mas televisão é assim mesmo, cara, dá um, cara, é uma merda, é, fica na expectativa, preparado pra entrar, eu odeio fazer TV, você também odeio, eu vou dizer a verdade, eu gosto de, duas, três horas antes, né, tem, tem três caras que sempre que me chamarem eu vou, porque me tratavam, me trataram com um respeito, Danilo, muito antes, não, o Danilo, cara, o Danilo ganhou uma moral que eu falei, cara, eu morria de medo de ir no Danilo, o comediante, porque me chamaram, tinham me chamado uma vez e eu falei não, porque eu falei, mano, eu sou piada pronta pro Danilo, porque, pô, vocês que fazem stand-up, dependendo do dia, se vocês quiserem, tipo, mano, a cabeça fica aqui, eu falo, eu sou piada pronta, então eu não queria, mas aí eu fui, cara, foi a melhor entrevista que eu dei na TV na vida, mas eu digo assim, o Celso Portioli, o Marcos Mion e o Ronny Von, são caras que, tipo, eu fazia esse showzinho de boate dublando, e esses caras me receberam, e me trataram como artista, entende? Tô ligado. Então, pô, o Mion me recebeu no Covernation, aí foi pra Band, me recebeu na Band, foi pra Record, me recebeu na Record, na Record fez questão que eu fui, você tá cantando com banda? Vai vir com banda. E agora tá na Globo. Tá na Globo. Será que me leva? Vai, claro. Chega! Não sei, né? Vamos ver, né? Não sei, né? Mas é um cara, cara, eu vou dizer, é um cara de uma alma incrível. Não, a gente se fala bastante por internet, é porque o filho dele, o Romeu, ele tá no aspecto do autismo, e ele gosta muito do Michael. É mesmo? Descobriu o meu trabalho. Que legal, e aí durante um tempo, o Mion falou que era no replay, assim, meu show, ele ficava lá dentro. E ele ainda não foi no show seu? Nunca foram, cara. Eu fiz uma vez uma festa pro Mion, ali, pra uma festa fechada dele, mas no show mesmo, eles não foram. O dia que for, vai ser muito especial. Mas o Mion é um cara incrível, que me recebe com respeito, antes dessas coisas todas, como é o Celso, que me recebe também com esse respeito. Então, cara, esses caras, sempre que me chamarem eu vou, porque TV é um lugar complicado, cara. Sim. Eles querem sugar a gente, e eles querem sempre que a gente seja o escada do negócio. Você é mais um cara lá. É, cara, é complicado, bicho. Mas a gente precisa, porque tem que divulgar. E, pô, agora mesmo, esses dias eu fui no Celso Porto, olha ele, pô, de cara limpa. Nunca tinha ido na TV de cara limpa, tocou minha música, minha composição, lá, meu som. Pô, foi um negócio pra mim que eu falei, cara, o que que eu falei assim, depois a gente fala disso? Ah, de como você conheceu a sua mulher. Foi, cara, eu fazia Michael, eu fazia Michael já. Vocês estão há quanto tempo juntos? 20 anos. Caramba. Há quantos anos quando você conheceu ela? 21. Mano, amorzaço, hein? Cara, eu costumo dizer que não existe relacionamento perfeito, não existe, casamento perfeito, tiveram dias que eu magoei ela, tiveram dias que ela me magoou, tiveram dias que a gente teve dúvidas, não existe a perfeição, porque não existe. As pessoas às vezes gostam de pintar uma história muito, não existe essa Disneylândia, não existe. Você chega num lugar, o pessoal acha assim, você chega num lugar com uma pessoa, e daí é só felicidade. Não, cara, é uma coisa construída dia a dia. E no caso assim, a gente tem uma coisa que às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha muito, que é o fato de trabalhar junto. Isso eu não consegui com a minha mulher, sabe? É, cara, é complicado. Ela foi minha produtora, que nem a sua mulher. Cara, a gente só tretava, velho, eu tive que parar. Não, é difícil, cara, sabe o que é difícil? Porque é a visão dela, e a minha visão. É. E a minha visão, ela é muito mais passional. E às vezes ela tem uma visão... Mais cerebral. Business. É. E às vezes eu acho fria. E aí, se fosse um cara, qualquer empresário, eu ia brigar com ele, tipo, eu ia... Enfrentar, De homem pra homem, eu ia falar, cara, você trata esse negócio direito, não é assim, não sei o quê. Como é minha mulher, eu já falo, cara, você tá me tratando sem respeito, é isso? O que que é? Isso daqui tem que ter amor, cara. E aí, aí, aí eu falo, não, peraí, esse lugar eu tô indo, tá errado. Porque é complicado, você... Aí a minha mulher fala, eu não faço nada certo mesmo. Não, não é isso. Não, cara, a gente já teve brigas pesadas, assim, de backstage, porque eu acho, nunca na história, eu vou... Nunca ouvi na história um empresário e um artista que não tenham tido esse quebra-pau. Claro. Eu já tive quebra-pau feio, feio. E aí, depois, eu reuni a mesma equipe que eu peguei pesado e ofendi e na frente da mesma equipe pedi perdão porque eu me excedi. Mas é uma situação que eu acho que eu também faria se eu tivesse feito com outra pessoa, porque eu me sinto mal, às vezes, sabe, às vezes eu treto... Eu treto com alguém, brigo, chico e depois, cara, aquilo parece que eu tô... Comer um negócio estragado. Eu fico dias... Puta que merda. Então, trabalhar quando é casal não é fácil. Não é fácil. Pra mim não deu certo, infelizmente. Infelizmente não. Felizmente. É, porque, cara, como a gente já caiu em rir, em rascada, eu acabei... Eu acabei ficando muito arredio. Então, eu não confio. Vamos fechar uma parceria aqui. Eu falo, não, 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 não tem que fechar parceria nenhuma. Calma, não, mas calma. Não, 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 não. O que é que ele quer essa parceria aí? Ué, ele quer do show? Não, 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 não. Não quero, não quero. Com certeza. Então, eu acabei indo pra esse lado. E não é um lado bom, né? O excesso do medo faz a gente não andar. A gente não pode ter. A gente tem que saber dominar o medo e avaliar riscos. Que é mais a mentalidade dela, né? A mulher. Porque a mulher tem, cara, um lance de sexto sentido. Eu não sei explicar, mas essa porra existe, cara. Com certeza. E aí ela tem ali, ela vai coordenando. E assim, eu imagino que não deva ser fácil pra ela. Porque é mulher, bonita, linda, corpão e tal. E aí, pô, tem que chegar numa reunião. Você tá dando em cima da sua empresária, é isso mesmo, cara? Cara, eu acho que... Você transa com a sua empresária? Cara, eu acho que... Tá certo misturar negócios e sexo? Eu acho que isso é o que até me faz ganhar mais atenção dela. Exatamente. É porque, cara, não deve ser fácil sendo mulher em alguns ambientes que você chega, sabe? Claro. Porque tem horas que ela... Ela chega antes de você, não chega? Ela chega antes, muitas vezes ela chega antes, mas assim, independente dela chegar antes, ela já começou a conversa antes. É. E aí, às vezes ela chega e como é que você vai explicar? Eu quero 42 movies. E aí o cara fala, ô, minha linda, você nem sabe pra que é 42 movies. Que são as duas do show, né? Vamos supor no mapa. Mas eu falei um número aleatório aqui. Tá, tá. Não precisa de tudo isso. Acho que ela não manja do negócio que ela tá falando. É. Preciso de carregador e eu preciso de carregador assim, tal horário, porque tal equipamento tem que estar antes de tal equipamento. Porque a gente monta isso antes disso. Tem uma ordem. Porque tem uma ordem mesmo. Então, tipo, a gente percebe que em algumas praças, a coisa... Precisou acontecer o show pro cara entender e ter esse respeito. Então, quando a galera fala de arama, mulher, isso aqui, não, existe, existe e a gente, eu posso falar, existe. Sabe? E a gente tem uma equipe que... Eu tenho duas bailarinas. O resto é só homem. Então, tipo, ela lida com uma galera. Então, cara, é... E foi um aprendizado, tá? Tipo, ela não era... Ela aprendeu a fazer a parada. A gente aprendeu... Porque ninguém... Cara, ninguém queria produzir. A gente aprendeu a produzir porque precisava. Ninguém queria empresariar. A gente aprendeu. Então, é muito fácil agora que a gente faz o show e esgota. Aí, toda vez que eu faço um show, eu recebo a ligação de alguém e falo, pô, Rodrigão, na moral, beleza, tranquilo, sou fulano, produzir tal coisa, tal coisa. Cara, tô com mais ideias aqui que teu show, porra, vai estourar. Aí eu falo, vai estourar como? Porra, é outro nível. Vou entrar com aporte de dinheiro, de não sei o que. Aí eu falo, mas é outro nível como? Bicho, é outro nível. Espacial. Eu falo, tá, mas é outro nível como? Porque eu esgoto essa casa. Essa casa eu sei que eu vou me apresentar ali, eu vou ter X de bilheteria que vai me proporcionar X de investimento. Aí eu vou fazer um show que eu não vou ter como pagar? Porque qual é o problema do artista brasileiro? Honestamente. Nos Estados Unidos, o cara pega um show, ele elabora um show, ele ensaia esse show, cai na estrada, viaja um ano, dois com esse show, grava um DVD, ou agora, né, grava um especial aí para um streaming. Acabou esse projeto. No Brasil, o cara grava o DVD antes, coloca as músicas inéditas, monta um puta show absurdo, que quando ele cai na estrada, não é igual. Então o cara pega e monta um puta show incrível. Gravou o DVD, você fala, caraco, primeiro mês desse show, ele vai fazer as capitais, ele vai fazer esse show reduzido. Segundo mês, ele vai fazer cidades que já são mais distantes da capitais, ele já vai ter que reduzir um pouco. Passou disso, cara, já virou outro show. Aquele produto não é mais aquele produto que foi oferecido. Então aqui, hoje no Brasil, você tem muitíssimos poucos nomes que realmente criam um show e caem na estrada com ele. São poucos nomes. O Luan é um cara, o Titãs e Chororó, o Zezé, tem uns caras. Mas tá cheio de gente aí, cara, que tem artista que nunca nem criou um show, na verdade. O cara faz o show, lança uma música, inclui essa música, lança outra, inclui e você não tem um conceito, um começo, meio e fim. Então, às vezes a galera vê o nosso show, pô, tô com umas ideias aqui, aí você fala, porra, você fala, tá, mas eu vou ter que fazer show aonde pra pagar, porque eu nunca tive patrocínio, cara? Nunca? Nunca. Chegamos até aqui sozinho, bilheteria. Por isso que às vezes a gente fazia bilheteria e aí eu tinha que fazer a festinha lá, dançar na frente do bolo, que tipo, não tô falando mal, eu ia lá, fazia com toda a dignidade, mas eu pensava, na minha mente eu pensava, caraco, ontem eu tava num palco, num dos maiores palcos do Brasil, numa casa de show, e hoje eu tô dançando na frente do Ben 10. Na minha mente, não, não, sem vontade, na minha mente eu falava, pô, a galera olhando, o encantamento é o mesmo, mas na nossa mente artista, a gente fala, alguma coisa eu tô fazendo errado, alguma, alguma, eu sei o que você tá falando, eu já fiz caricatura vestido de Mario Bros. Eu de Mario Bros. No Mario Paint, desenhando a galera. Genial, bom. O que a gente não faz, cara, pra ganhar um dinheirinho, entendeu? Então eu falava, alguma coisa eu tô fazendo errado, e aí você tem que analisar, saber onde você tá errado, e aí você fala, ok, já entendi, vou perder esse mercado, mas eu vou focar minha energia nesse. Precisei fazer isso, porque me fazia mal, cara, artisticamente, sabe? Eu falava, pô, cara, eu tenho um show que eu me ferrei pra montar, sabe? Eu tenho um show que, tipo, eu montei um show que eu pagava aluguel, cara, eu vivia de aluguel, e montei um show desse, sabe? Eu investi no figurino, investi em cenário, e eu não tinha uma casa própria, e aí eu pensava, porra, se isso der errado, eu não tinha uma casa própria, tipo, porque assim, a gente acabou de falar de relacionamento, relacionamento, cara, pode ser que amanhã, depois, daqui um ano, ou nunca, eu me separe da minha mulher. E aí eu pensava, caraca, bicho, se der errado, nenhum teto eu deixei, não criei nada, porque eu investi no bagulho que deu errado, então eu tinha essa pira, então eu falava, porra, porque é isso, você acredita, mas... Mas é o lance, cara, quando você não tem opção de dar errado, tem que dar certo, e dá certo, get rich or die trying, é, é isso, é isso, minha mãe falava, mas você não contou, como você conheceu a sua mulher? Ah, é verdade, cara, eu tava de maico, e aí rolou um evento, me chamaram pra fazer um evento, e a moça... Lá naquele começo? Lá no começo, quando eu fazia festinha só, sozinho, sem bailarina, sem nada, e aí, tá, um buffet, tarará, falei, pô, demorou, vou lá, aí cheguei lá, meu CDzinho, quem vai te receber, a minha filha, que é a mãe dela que te agisse, minha filha que vai te receber, ela vai tá vindo de um evento e tal, e aí, ela, ela, chega de Mary Moore, só que com roupa comum, ah, tá, aí eu olhei, tipo, lá que ela ia se trocar pra se preparar, não, ela tava vindo de um, ela tava indo lá pra coordenar só, aí eu tipo, já olhei e falei, uau, Mary Moore, e aí, pensei, ok, né, fica na minha, e aí, ela chegou com o irmão, e eu achava que era namorado, o irmão dela, pô, irmão, meu cunhado é um doce de pessoa, mas ele, ele é assim, eu falei, é namorado, eu vou ficar quieto aqui, no meu campo, aí a gente se encontrou outros eventos, outras coisas, gravação de TV, não sei o que, e eu aqui, tipo, nem trocou ideia, até então, não, cara, eu te falei, eu era tímido, e aí eu achei que ela tinha namorado, então eu só fazia, olá, tchau, e aí um dia rolou, dela, recebeu uma ligação, essa história é foda, recebeu uma ligação de uma amiga nossa, que é a nossa madrinha, até de casamento, que faz Upe Goldberg, olha, cara, que doido isso, velho, ela é atriz, e a Upe Goldberg, nos filmes de comédia romântica, ela é essa pessoa que fica, juntando os casais, né, amiga legal, Berusca de Souza, ele é atriz, já fez novela, tá rodando agora um filme, acho que no Uruguai, é uma pessoa querida, aí ela ligou, Rodrigo, que ela é desviada, Michael, vai arrumar uma festa, porque, Priscila tá afim de ser, o que, eu não entendi, Priscila tá afim de ser, aquela, é bem assim, eu falei, Priscila tá afim? Mas o que é essa festa aí? Vai eu, você, o Chaplin, o Jim Carrey, juro por Deus, eu juro por Deus, pô, que festão, velho, e aí, o Chaplin era o Lúcio, a galera se trata, pelo, 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 pelo Otaviano, pelo homenageado, assim? Na verdade, algumas pessoas, algumas pessoas são assim, e aí, eu peguei e falei, ok, e aí, a gente, aí lá a gente, Mas ele, ela deu o toque, que ela tava afim de você, então? Ela, ela perdurou? Não, ela deu, até, depois a Priscila falou, que ela falou, meu, dá uma agilizada, porque, o cara é muito lento, é, que eu tava, mano, porque, quando você tem um histórico de vida, de rejeição, tô ligado, descaldado, tem medo de água fria, então você fala, Mas qual foi o papo que você chegou nela? Cara, você lembra? Eu não joguei papo. Não? Eu, 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 eu fiquei, ela, ela pegou na minha mão, falei, ok, é um sinal, mas ainda não é um sinal tão claro. Como assim, velho? A mina fala que tá aqui, ela tá, aí eu pega, e aí, e eu sabia se essa aqui tava falando, é a UPI, cara, e a chance dela tá me sacaneando, porque a UPI é sacaneada, né, ela sacaneava pra caraca, ela sacaneava pra caraca, cara, pô, ela aproveitava pra sacanear, aí teve uma hora que eu falei, mano, se eu tentar dar um beijo e ela me empurrar, ok, eu passei, meu corpo, minhas regras, ok, já entendi, vou embora. Se eu jogar um papo e ela falar não, acho que vai machucar mais. Então, eu já tentei pro beijo, deu certo, falei ok. Sem trocar ideia? Não troquei, Você é meu ídolo, velho. Não, mano, mas é porque a timidez é uma voz. O Michael lá do céu está aplaudindo esse momento, a sua cara. É porque a vergonha, a timidez é uma merda, quem é tímido sabe, você fica tipo, pô, o que eu vou falar aqui? Daí pra frente, esses caras já junto e... Sim, até hoje. Mas cara, eu lembro de, olha que merda, isso daqui, se ela não for embora com isso, não ia embora com mais nada. Imagina a noite inteira, a pessoa assim, e você onde? Na balada, a gente assim, aí num telão lá na casa do chapéu da balada, passa o Michael, aí eu, ó o Michael! Tipo, caraca, um assunto, obrigado senhor, obrigado meu Deus, obrigado, obrigado. Qual outro assunto eu vou falar com ela, que possa ser do interesse? Enfim, cara, nunca foi meu forte, mas... Caramba, que maravilhoso, cara, que maravilhoso. Mas rolou. É. E é isso, cara, de ir lá pra cá junto, e aí, cara, era um ambiente muito divertido nessa época, que tinha muito cover, cara. Então, tem uma história de, vocês iam junto em van assim, como que é? Vocês se encontram em lugar... Então, o que que acontece? Muito raramente tinha eventos que a gente trabalhava junto, porque ela interpretava a Merlin Moore e eu o Michael. Não tem muita coisa. E normalmente, ela fazia cerimônias, então ela apresentava muito corporativo, você tá ligado? De MC, né? Ela fazia de MC de Merlin, ou fazia aquele momento de homenagear o presidente da empresa, aí sai do bolo e pá, pá, pá. Então, muitas vezes eu ia junto, pra dar uma força e produzir, e quando era o meu, ela ia pra produzir. Rolava essa... Entendi. Mas eu sempre tava no meio da galera, e aí, tipo, o Rodrigo, a Priscila, e aí tinha uma galera. E, mano, tem umas histórias, cara. Do quê? Porra, cara. A galera se sente mesmo, ou o personagem? Cara, tem uns que se sentem, cara. Essa pira é uma pira... Eu sou o Jim Carrey. O Jim Carrey, não. O Jim Carrey, ele sempre foi, pô, o que eu conheci, né? Não, sempre foi maravilhoso. Mas, cara, tem uns caras que tem... E isso é um lance que eu comecei também a distanciar. Porque a galera... Pô, eu tô aqui, cara. Eu ando assim. Tem um monte de gente que pensa que eu ando de Maicon no dia a dia. Vira e mexe. Eu chego pra fazer o show, eu chego desse jeito, a pessoa fala... Ah, me decepcionei. Quem é você? Eu falo... O Rodrigo. O que é o Maicon? Aí eu falo, é... É... Desse jeito. Aí eu falo, é... A pessoa acha que eu acordo de... A pessoa acha que eu acordo de... Puff, pá. Hi, hi. Procurando a chave, né? Tá ligado aquele... Sabe procurando a chave do carro? Tá ligado aquele... Tá ligado aquele tic-toc do café? É... Acha que eu vou tomar o café e fica aqui, né? Não é, porra. Eu me maquio pra fazer a parada. Mano, várias, várias vezes. Eu chego pra pessoa e falo, eu sou eu. Mas, olha, me dá um tempo. Eu garanto que eu chego lá. Eu vou fazer, eu vou chegar. Então, cara, nesse rolê da van, mano... Porque tem uns caras... Tem uns caras que fazem elvas que também são como eu, fazem um laboratório. É, chega lá e faz. Mas tem uns caras que eles são 24 horas assim, ó. É. E ó... Fala, Vilela, beleza? É. Beleza, beleza. Beleza? Vilela. Mano, é foda. Tem um cara que faz Roberto também. Pô, é um puta... Cara, ele é querido. É um querido. Mas ele é 24 horas assim. Vai, Vilela. Um cenário bonito, Vilela. Pô, é interessante esse cenário. Aí você fica... Você fala, velho, tô eu e você aqui só. É, você fala... Porra, tu não tá filmando isso, cara. Não tá? E tem umas histórias assim, tipo... Porra, tinha um programa, olha essa. Porra, é que eu não... Cara, pode ser que eu tenha dito isso em algum lugar, eu não lembro, mas tinha um programa chamado Canta e Dança, no SBT. Canta e Dança, apresentado por Carla Pérez. Fizeram... Olha isso. Fizeram um dia especial covers. Beleza, cheguei lá. Cover pra caraco. Daqui a pouco chega o cara de Elvis. Mas ele chegou, tipo, com uma bota meio diferente, um terno, um lenço. Um lenço no pescoço. Ô, meu Deus, perdão fazer isso, ô, meu Deus. Aí a moça da produção fala assim, pô, mas... Não foi esse figurino que a gente viu na referência? Aí ele falou, pô, é que eu vim no estilo do programa. Aí a mulher... Como o estilo do programa? Canta e Dança. Canta e Dança, ele... Ah, não é Country Dance? Juro por Deus. Juro. Não é piada, mano. Mano, que maravilhoso. Country Dance. Mano, essas coisas, isso eu sinto um pouco de fato. Cara, que legal essas histórias. Mas esse período era um período complicado pra mim de trabalho. Porque era um período que o Michael tava em baixa. Ele não lançava nada. Então, juro, vai ter um evento pra empresa tal. O cara que fazia Ronaldinho, o Ronaldinho Fenômeno. Tinha mais trampo que você. Não, não é nem isso. O cara que fazia o Ronaldinho Fenômeno, ele vai chegar e vai fazer assim, ó. E vai embora. É. Esse cara ganhava, tipo, 900 pau pra fazer e me ofereciam 250 pra eu ir. E eu falava, mano, a conversa era sempre a mesma. Não, você chega lá, é uma música. Aí eu falava, mano... Aí eu comecei a ficar esperto. Aí eu falava, eu não faço por música, que é por tempo. Porque aí eu fazia um medley. Sim. Porque quando era por música, era sempre igual. Vai lá fazer por música. Eu chegava, mais um, mais um. Tem mais um aí? Aí eu, tem. Pô, tem. Mais um, mais um. Aí por tempo, qual é o tempo? É cinco minutos. Eu, entro, é cinco minutos. Aí eu levava, mais um, mais um. Eu falava, não tem, acabou. Tem drive, é só isso. É uma montagem, acabou. Só tem que ser. Porque, cara, tudo é um aprendizado. Tudo você vai aprendendo. E aí você... Não pode julgar o cara que tá ganhando mais. Porque ele que tá sendo esperto. Ele que tá sabendo vender melhor o dele. Se você faz um negócio que ele não faz, ele faz um que você não faz, mas ele tá sabendo ganhar com o dele, você tá errado no teu. É. Então, cara, esse rolê todo foi um aprendizado pra mim, cara. E aí tem essas histórias que é foda, cara. Mas vamos voltar pro Michael, cara. É. Ele fez Thriller, fez o... Foi Badge, o próximo? Depois de Badge... Dangerous. Ele foi espaçando mais os outros discos ou não? Eu lembro que ele ficou um puta tempo sem lançar nada. Na verdade, o Michael, ele tem poucos discos, cara. O Michael tem Off The Wall, Thriller, Badge, Dangerous, History, Invincible. E coletâneas, né? É. E o resto são coletâneas. Entre History e Invincible, ele lançou um disco de cinco músicas e remixes chamado Blood and the Dancer, que foi incorporado na turnê que ele já tava fazendo. Por quê? O álbum History, que é aquele da estátua e tal, aquele clipe da estátua custou 4 milhões de dólares e não é um clipe musical. É o teaser do disco. Meu nome vem desse clipe. Ah, é? Porque na época eu tive esse aqui. Sei. E na... Se você parar pra pensar, o termo teaser não era usado nos anos 90 no Brasil. Não, era trailer. Trailer. Era trailer, publicidade. Eu comecei a ver faz muito pouco tempo quando você fala, não, esse não é o trailer, é o teaser. É, eu acho que vem de, sei lá, cinco produtos e quantos pra cá. É, por aí. E tipo, lá nos Estados Unidos os caras usam o termo sizzle. Já ouviu falar? Não. Como? Sizzle. O que que é? Esse cineasta mesmo que tá fazendo o documentário sobre mim, ele falou, ah, a gente tem que fazer pra expor, pra levar pra Amazon, pra Netflix, a gente tem que fazer o sizzle. Aí eu falei, ah, é um teaser? Aí ele, não, não. É o sizzle. Aí eu falei, ok. Um dia eu vou saber o que porra é essa. Ah, você não sabe? Não, parece que é um corte mais objetivo, não sei o que. Já, já vai, ó, pode escrever, já, já vai ter empresa por aqui falando, ah, é o sizzle. Alguém se souber aí no chat, fala pra gente também. Sizzle real, ele fala, vamos fazer um sizzle real, sizzle real, ele fala, sizzle real, sizzle real. E aí ninguém usava teaser. E aí tinha o ICQ. E aí a galera tinha lá, fulano bad, fulano dangerous, fulano, não sei o que. E não sobrou a música do Michael pra mim, eu falei, ah, mano. E o teaser do álbum History é, se chama teaser. Ah. E tudo relacionado a isso se chama teaser. Então, o óculos, ele chama de teaser glasses, a jaqueta é... Teaser é um, é um provocação, né? E aí ele botou o nome do teaser de teaser, porque ele sabia que a estátua, o clipe da estátua era uma provocação e era polêmico. Então, tudo é relacionado, tudo que é desse vídeo tem o nome teaser. Tá. Então, não tinha nome pra isso aqui, eu botei Rodrigo Teaser. Mas na época eu falava meu nome, Rodrigo Lopes, Rodrigo Lopes. Só que eu fazia apresentação pra um nicho de fãs do Michael, era uma coisa muito, muito encontro de fã, coisa pequena. E a galera falava, ah, Rodrigo Lopes, o teaser disso aqui. É, ah, então tá, então fala que é o Rodrigo Lopes do teaser. Pô, Rodrigo Lopes do teaser? Aí eu falei, porra, teaser é muito mais da hora que Lopes, porra. Aí eu falei, bota teaser, aí ficou teaser. Bom mesmo, cara. Mas sempre vem a piadinha, fizeram a piada aqui, né? Porra, toda vez. Vai ser o teaser ou vai ser o... E depois vai ter o... É, sempre. Mas isso no começo não tinha, porque agora a galera começou a usar o teaser. A galera entende o que é. É. E aí vamos pra parte polêmica então, porque veio o Castanhari, a gente falou sobre isso, o Castanhari, ele fez o documentário de duas horas, maravilhoso. Documentário, né? Veio um especial lá e tal. É, eu achei muito incrível, porque ele buscou ser o mais imparcial possível, ele trouxe informações. Ele tem a opinião dele, ele falou aqui pra gente a opinião, mas ele tentou ser o mais imparcial, achei legal isso daí. Ele mostra, cada um toma a sua decisão, mas ele tem a opinião dele e acredito que você tem a sua também. E eu não tenho a minha, porque eu não assisti aquele... O Vignão. Cara, eu não consegui assistir aquele negócio do HBO. É. Minha mulher assistiu comigo, falei, vou parar, cara, tá me fazendo tão mal, velho. É. Você conseguiu assistir? Assistiu. Você teve que assistir, né? Eu tive que assistir. Pra ter uma opinião, né? Pra ter uma opinião, é isso que eu acho. Pra ter uma opinião, eu tenho que assistir. Pra mim, assim que acabou, fiquei mal, fiquei mal, porque eu falei, porra, que bagulho. E assim, só que assistindo, eu já, de cara, comecei a questionar coisas, sabe? Tem alguns lugares... Vamos falar desse especial, chama... Living in Neverland. Living in Neverland? É Living in Neverland. Tá. Deixando o Neverland. O cara que fez é um... É um diretor que não tem um histórico de cinema, nada. E são dois caras que alegam, agora, depois dos 40 e poucos anos, que foram molestados quando criança. Esses dois caras defenderam o Michael em momentos passados, quando eram crianças, e depois já, os 20 e poucos anos. Porque... Aquela primeira ocasião... O vídeo do Castanhari é perfeito. Se eu puder indicar um vídeo pra alguém assistir... A gente vai falar sobre isso, mas vão assistir esse vídeo depois, porque ele é... Porque, senão eu vou prolongar um assunto que não... Mas o primeiro caso acontece em 93. Tá. E esses caras acabam defendendo o Michael, são peças fundamentais, junto com o Macaulay Culkin, com uma série de outros moleques. 10 anos depois, a mesma promotoria, o mesmo psicólogo, a mesma galera, abre um novo caso. Dessa vez, a lei é modificada. Porque uma coisa que tem que ser explicada é que, assim, o Michael nunca foi... Nunca tentaram, ah, vamos botar esse cara na cadeia. Não, a questão era sempre, vamos provar que ele molestou, porque a gente quer indenização. Nunca foi, vamos colocar ele na cadeia? Não. Esse segundo processo que aconteceu, ele aconteceu dessa forma, porque a lei foi mudada. Ah, tá. Lá atrás, tanto no vídeo do Castanhari, quanto num documentário chamado Square One, fica claro que o Michael se... A lei permitia que você pudesse pedir uma indenização sem que a pessoa pudesse, sem que a pessoa tivesse sido, é... Sem que tivesse sido provado o crime. Ah, tá. Então, isso abriu um precedente para que você complicasse a sua situação diante de um caso criminal. Vira quase uma chantagem, né, velho? Não, vira uma chantagem e você acaba dando para uma promotoria uma série de informações que podem ser usadas contra você de uma forma que não é real. Então, a equipe do Michael, contra a vontade do Michael, fala, cara, paga logo essa indenização e segue a vida. Só que, lá, aí muda-se a lei. Pagaram, então? Pagaram. Que é aí que entra a questão de, ah, pagou porque tem culpa. É, eu sempre vi isso. Só que a galera, por isso que é legal esses documentários, a galera precisa entender uma coisa. Pensa comigo, eu já falei aqui, 3% de todos os discos vendidos no mundo era de Michael Jackson. Vocês acham que diante de um processo desse, gravadora, produtora, os caras iam falar, puxa, que dó, Michael. Não, os caras falavam, meu, paga esse negócio e segue, vamos lançar o próximo. O Michael era o Michael, mas para uma gravadora ele ainda era um produto. A verdade é essa, ele estava numa prateleira e, cara, vamos proteger nosso produto. Então, quando o lance reverte e tem esse outro processo, esses caras, um desses caras vai lá de novo, por livre, espontânea vontade, embora no documentário ele diga que foi intimado e é uma mentira. o documentário foi desmentido assim em vários aspectos e aí defende o Michael. Então, quando eles lançam esse documentário, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, eles lançam no ano de aniversário de 10 anos que o Michael morreu. Então, tinha uma série de homenagens preparadas para o Michael, uma série de lançamentos que iam ser feitos. Esses caras lançam esse documentário em fevereiro. Esse documentário, ele é lançado pela HBO encabeçado por um cara chamado Harvey Weinstein. Ah, é? Já sabe quem é? Claro. Harvey Weinstein, antes de dar o rolo, né? Exato. Harvey Weinstein é tido hoje como o maior caso de assédio sexual da história dos Estados Unidos. Esse cara assediou todo mundo e esse cara é o cara que, por trás da HBO e das relações com a Oca, a Oprah, meio que dá um approach para esse documentário. Então, quando esse documentário é lançado e rola essa parada mundial, meio que cria-se uma cortina de fumaça e ninguém percebe que o Harvey Weinstein está sendo investigado. Então, o Harvey começou a ser, respondeu o processo durante o lançamento do David Neverland. Durante esse processo todo do documentário, os casos foram aceitos, ele foi para o julgamento. Hoje ele está preso, mas justamente para criar uma cortina de fumaça. E por que hoje eu falo que é uma cortina de fumaça, com certeza? Porque a Oprah defendeu esse documentário com unhas e dentes. A maior audiência da vida da Oprah é a entrevista dela com o Maiko. Ela é uma pessoa que é tida como um símbolo da batalha afro-americana, ela é uma líder, mas essa atitude dela dividiu opiniões lá. Essa atitude fez com que vários grupos se dividissem e falassem, peraí, cara, você está fazendo, você está jogando um irmão na fogueira sem prova nenhuma para proteger um cara que é sabido que é um demônio. Então, essa cortina de fumaça foi feita. Hoje, se você entrar no canal da Oprah não tem citação, nas redes da Oprah não tem citação, a Oprah finge que nunca falou desse documentário. O documentário teve várias questões que foram desmentidas ao longo do tempo porque eles falam datas erradas. Por exemplo, em um dos momentos o garoto fala que ele foi abusado na estação de trem e aí ele fala que desde então, a partir de então, em 92, ele nunca mais pisou naquele lugar. Só que a estação de trem foi aprovada porque Neverland era um parque. Eu entrei lá, eu vi. Ah, era um parque antes ou ele fez o parque? Neverland era um cara, Neverland é tipo uma Disney, cara. Você entra em Neverland, tem a casa e aí você olha do lado, simplesmente tem uma réplica da estação de trem da Disney. Caramba. A Disney autorizou e foi feita essa réplica. Então o cara tinha isso, cinema, estúdio, zoológico, parque, tudo. E esse local do trem foi autorizado a construção em setembro de 92. Não batia com a data que ele falou. O negócio só foi ficar pronto em 93. Então, foram questionar. Olha, você falou uma data que não bate. Não, posso ter me enganado. Aí, eu acho que sempre que alguém se declarar vítima de alguma coisa, essa pessoa tem que ser ouvida. E tem que ser ouvida séria. Por isso que eu assisti o documentário que eu acho que tem que ouvir, cara. Sabe? Ah, tem que ouvir. Mas, eu penso o seguinte. Não, eu falei que não consegui assistir pelos detalhes que eles estavam falando. É muito pesado as coisas que eles falam. Eu acho que é isso. eles dão uma série de detalhes sexuais, né? Que, obviamente, não teremos nunca provas. É a palavra deles. E todas as outras coisas que poderiam ser substanciais estão erradas. Datas, locais. Então, tem uma hora que o menino fala que ele ficou lá hospedado sozinho com o Michael porque os pais foram pra viagem. Aí, descobre-se que não. Que o menino foi com os pais. Ele não ficou com o Michael sozinho porque tem a entrada do... Cara, descobriram tudo. Descobriram o registro de 20 anos atrás de hotel. Que o cara não, não, ele não ficou não. Ele entrou aqui porque tem a entrada dele no hotel. Sabe? Então, é... Tem coisas, por exemplo, no final do documentário um deles pega e fala, olha, eu peguei todos os souvenirs que eu tinha, todos os presentes que eu ganhei do Michael e botei fogo. E aí mostra ele queimando. E aí tem uma casa que é a maior casa de leilão dos Estados Unidos chamada Julian's Auction. E aí essa casa de leilão chega e fala, cara, você está declarando que você queimou só que dois anos antes você disse pra mim que eu podia leiloar seus bens. E eu leiloei como oficiais. Agora você disse que queimou, está tendo um problema porque quem pagou o leilão falou que eu vendi uma coisa falsa. Aí o cara tem que virar público e falar, não, pera lá, o leiloado é o verdadeiro. O que eu queimei foi só simbólico. Então, quando você começa a ter... Ah, por que isso? Porque é tudo pra alimentar essa narrativa. E uma coisa que eu penso é o seguinte, eu não sou pai, então eu não posso falar. Mas eu imagino que um pai ou uma mãe que falem de uma pessoa que abusa do filho, você nunca, nunca mais, por mais que você tenha se decepcionado com essa pessoa, por mais que você tenha amado essa pessoa algum dia na sua vida, você nunca mais vai conseguir se referir a essa pessoa com carinho. Claro que não. Então as mães desses caras, elas abrem o documentário e aí entra o que... O diretor fica puto porque vários países tratam o documentário como um documentário fake. Tipo, vários países. Tipo, na França mesmo os caras falam, mano, é encenado. Por quê? Porque o documentário abre com as mães falando assim, viver com o Michael era como estar num conto de fadas. Ele era um cavalheiro, ele era doce e cada dia era uma surpresa. Um dia era Marlon Brando e no outro dia Tina Turner. Você nunca sabia que celebridade podia passar. Era quase como um filho pra mim. mas ela não fala isso com o pesar. Ela fala de uma forma que você fala vai construindo, sabe? Então, vai construindo aquela empatia pelo Michael que todo mundo tem pra depois... Pra depois... E aí vem o choque. Porque, cara, são quatro horas de documentário. Se você assistiu o documentário sobre o Bill Cosby, que, porra, eu amo o Bill Cosby. O Bill Cosby é um cara que, né... Infelizmente... Ele dopava as mulheres. Ele dopava. Cara, vinte minutos de documentário você já quer chorar. Você assiste o do R. Kelly ou do próprio Harvey Weinstein. Cara, do Harvey Weinstein é pesadíssimo. Cara, meia hora de documentário você já entendeu do que se trata. Quatro horas indo e voltando, repetindo a mesma narrativa e enchendo aquilo com imagens inéditas. Porque os caras têm imagem do Michael ensaiando, viajando, bastidor de show. Então, cara, qual é a necessidade de você botar uma imagem inédita do cara ensaiando? Qual é a necessidade de você botar o cara ensaiando uma coreografia pra falar que, sabe... Então, esse documentário veio e foi uma bosta isso aí. Foi horrível. Realmente tiveram lugares que falaram Ah, Michael não toca mais aqui. Pra você? Como foi pra sua carreira? Cara, pra mim, vou ser bem honesto. Pra mim, a gente fez shows no Chile normal. Aqui no Brasil a gente fez dez shows especiais no mês de junho com o coreógrafo e a guitarrista. Não, não foram dez. Foram sete shows pra 15 mil pessoas. A gente fez Rio, São Paulo, BH, Brasília, Porto Alegre. O que foi ruim pra mim? Nós tínhamos negociado... Nós estávamos negociando durante 2018 inteiro. Estava fechando. A gente ia fazer 20 shows na Europa em 2019. Esses 20 shows viraram um. Lá, pegou mais então? A galera não pegou. O que aconteceu... Todo mundo ficou com medo. Quando saiu o documentário todo mundo falou esquece, esquece. Vamos deixar. E aí esse pessoal da República Tcheca falou não, a gente vai esquecer nada, vamos até o fim. E deu 15 mil pessoas no estádio. Se os caras tivessem tocado ia dar certo. Ia dar certo. Então o que acontece? É uma situação que o Michael... É uma mancha que o Michael nunca mais vai se livrar, cara. Isso sempre vai fazer parte. Até porque não está vivo e não tem mais ele para explicar nada. O que acontece é que agora eles processaram o espólio, os caras perderam, vão ter que pagar não só as custas dos advogados deles, mas do espólio. Recentemente o espólio ganhou em juízo o direito vai processar o HBO. O processo é uma multa de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Porque uma das maiores audiências da história da HBO é uma transmissão de um show do Michael. E no contrato tinha uma cláusula que eles chamavam de confiança. Onde a HBO não poderia gerar um material negativo ao Michael. E é um contrato vitalício. Quebraram esse contrato. E eles quebraram. Então agora setembro do ano passado o espólio ganhou direito. Estão preparando esse processo contra o HBO. 100 milhões. E cara, o que acontece é muito simples. Existe hoje um debate que eu acho que é válido de quando alguém faz uma merda de se dividir a pessoa física da jurídica. Sabe? Tipo, eu não sei, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho conhecimento das coisas, por exemplo, que falam do Woody Allen. Não sei. Eu não conheço a história. Mas e aí? Eu sei. Não vamos mais ver o filme do Woody Allen? Então, eu já tive essa discussão aqui, cara. Eu separo o artista da obra. eu, desde Pivet, amo o Bill Cosby. Então eu assisto hoje uma parada do Bill Cosby, porra, me dá uma tristeza que eu falo, meu, puta, olha o que esse cara fez, não acredito. Mas vamos fingir que ele não tem um valor para a cultura americana. é o Bill Cosby, cara. Esse cara abriu porta para todo mundo. Se não tivesse tido o Bill Cosby, talvez não tivesse tido, sei lá, cara, o Eu, Patrulha as Crianças, Fresh Prince of Bel Air. Com certeza. Então, tipo, é uma discussão que não é para agora. É uma discussão que vai ser lenta, vai demorar. No caso do Michael, a galera falou, ele está há 12 anos no topo. Mais que o Beatles? Muito mais. Às vezes ele é o primeiro e tipo, ele é o primeiro botando três vezes o segundo lugar. É absurdo. Teve anos que ele era o primeiro e o segundo lugar Kurt Cobain, que teve um ano que lançaram a parada de game com o Kurt Cobain, então faturou muito. Sempre está na lista Elvis, Beatles. Beatles tem uma peculiaridade, porque cada vez que Beatles ganha, o Michael ganha. Ainda está com ele? Ou ele teve que vender? Não, o catálogo é dele. Ah, é? Eu achei que ele tinha vendido na época dos processos. Não, o catálogo, o maior catálogo do mundo é o Sony ATV. O Sony ATV é a junção do catálogo da Sony com o catálogo do Michael. O Michael comprou todo mundo. Quando ele casou com a Lisa, com a filha do Elvis. É, ele devolveu o catálogo do Elvis. Recentemente, o Little Richard morreu. E aí, a família do Little Richard revelou. O Little Richard é um cara que depois se voltou para a religião. Tinha muita mágoa do showbiz. E aí, ele não queria mais voltar. Quando o Michael comprou o catálogo, o Michael deu para ele e falou, essa é a minha forma de pedir perdão a você por todo o mal que a indústria te fez. Caramba. O Little Richard morreu vivendo do catálogo dele. O catálogo do Little Richard hoje vale 40 milhões de dólares e rende sei lá quantos milhões por ano. Nossa, mano. Então, o Michael, ele é dono de muitas músicas. O Eminem fez uma música uma vez zumbando o Michael. Zumb? É. Eu esqueci agora, eu não lembro a letra, mas era uma música zumbando o Michael. É. O Michael comprou a editora. Então, cada vez que cada vez que zombassem o Michael, uma parte daquilo é para ele. Então, o Michael, cara, é isso, entende? Nem sempre que eu comecei a falar desse lance dos catálogos e tudo mais. Não, a gente começou a falar do documentário. Ah, sim, do documentário. Então, é isso. Para mim, me ferrou nessa questão. E aí, o Michael, depois desse documentário, gerou essa situação de cancelamento, cancelamento, cancelamento. Só que, desde o documentário, o Michael começou a ser mais ouvido do que antes. a ponto de, na última lista, o último fechamento que fizeram de artistas mais vendáveis do ano, entre os 10 mais, não é entre os mortos, entre os 10 mais. Tá lá, Drake, Taylor Swift, o nono lugar é Michael. Caramba. Então, tipo, é, cara, é um cara que não vai ser cancelado, sabe? Porque a arte dele reverbera na Beyoncé, reverbera no The Weeknd, reverbera no Bruno Mars, reverbera, todo mundo, é um cara que é muito grandioso. E é um cara que paga por uma coisa que, assim, eu sempre falo isso. Quando eu fui lá divulgar os shows que a gente vai fazer, eu tava lá na TV, nervosão, o cara veio e perguntou, e aí, como é que é? Lá você fala onde? Nos Estados Unidos. Aí o cara falou, e aí, como é que é? Com esse documentário, como é que você vê? Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vejo da seguinte forma, é, o mundo inteiro tem o serviço de inteligência americana como a referência mundial. Michael Jackson foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. E eles deram a investigação como sem rastros pro crime. Ele foi julgado e inocentado. Esses mesmos caras que fizeram esse documentário, quando eles tinham 9 e 11 anos, eles defenderam o Michael diante de psicólogos, delegados, promotores, juízes e advogados. E FBI. Então você quer me dizer que com 9 anos esses caras enganaram o sistema americano e agora eles estão falando a verdade? Porque se foi, ele enganou com 9, depois ele enganou com 25 e agora ele está falando a verdade? Então vocês têm um sistema que é muito falho. Porque o Michael morreu como um homem inocente e não há nada na justiça. Ele se foi como um homem inocente. Não há mais nada que a justiça possa fazer que altere isso. Aí os caras se caram tipo... Caralho. E pra mim a discussão é essa. Pra mim é isso. Ele está aqui pra dar a palavra dele? Não. Os caras agora vão vir, cada vez é uma palavra, cada vez é uma versão. O próprio documentário perdeu força porque... Tem outros com outra visão? Não. Outro documentário? Não. Não, acusando? A favor? Foi lançado o Square One e eu sei que está sendo produzido um que está colhendo depoimento de muita gente. Muita gente. E eles... Não sei pra quando vai ser, mas eu sei que... Como eu fiquei com contato de Neverland, o cara que me recebeu é um querido, eu sei que tem coisas que foram gravadas lá. Como esse filme também que vão produzir, eu sei que tem coisas que vão ser feitas lá porque já estão trazendo de volta coisas do Michael Pertence Pessoais que não estavam mais lá. Então eu acho que vai sair alguma coisa com a outra versão. Porque é isso, os caras podem hoje falar o que quiser, é um direito deles, só que eu acho muito estranho que as pessoas não questionem. E uma coisa que o documentário se baseou muito foi na história do movimento do Me Too. Porque o Harvey Weinstein aconteceu isso, uma mulher, o presidente da Fox. Pô, Fox é uma das maiores potências do entretenimento mundial. O presidente da Fox era um dos maiores assediadores. Então, o movimento Me Too é um movimento que tem que ser respeitado porque uma mulher vem e fala que aconteceu e as outras se sentem representadas Me Too, Me Too, Me Too, Me Too. O mesmo com todo tipo de abuso. No caso do documentário do Michael, eles falaram podem aguardar. O movimento Me Too. Acharam que aconteceu a mesma escalada de pessoas. E aconteceu o oposto. Todo mundo que de alguma forma foi citado no documentário moveu também um processo contra eles falando, olha, eu discordo, eu continuo defendendo o Michael e eu não faço parte disso. Então, tipo, por enquanto não ganhou força isso. Entende? Ganha força no sentido de... Cara, é aquela história, sabe? Todo mundo quer ver o acidente, né? Tá todo mundo dirigindo aqui, aí tem um acidente, todo mundo reduz, poupou, 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 então o documentário é isso. Ah, o Michael Jackson, ah, eu sempre soube, filha da puta. E é isso, cara, quem já acreditava que ele era, porque tem gente que fala, onde é fumaça a fogo? Vai acreditar, vai continuar achando. Quem não acreditava, eu não sei se o documentário é capaz de mudar a cabeça. O que me deixa preocupado é que a gente vive um período onde as pessoas não questionam. Eu acho muito bizarro porque a gente vive o período com maior informação no mundo, tudo, cara. Você faz aqui uma pesquisa, cara, você consegue chegar em qualquer pessoa do planeta. Você consegue achar três visões diferentes sobre o mesmo assunto para você tomar sua decisão. Sabe? E assim, você consegue, dependendo da forma que você quer, o tão interessado que você esteja, você consegue chegar muito perto daquilo. E as pessoas, parece que cada vez mais é o oposto. Parece que elas querem ler ali a manchetezinha do blog de fofoca, segue a vida, pronto. Que é coisa para compartilhar no grupo de WhatsApp. E aí você fala, cara, é um caminho muito perigoso, cara, porque leva a gente para o lugar que a gente está artisticamente, na política, socialmente. É um caminho muito perigoso. Que é um lance de, ah, eu recebi, é isso. É um... É um... Eu não sei, cara. Eu tenho meu lance autoral e eu entendo que meu lance autoral é uma parada... Descolada. Que caminha diferente. E às vezes eu fico preocupado que eu falo, em que lugar que eu encaixo isso daqui? Porque, sabe? Você fala, mas isso aqui, como é que vai ser absorvido? Essa galera não vai nem... Sabe? É uma dificuldade às vezes, assim. Porque é isso, você fala... Às vezes o pessoal fala, não, você tem que fazer, vai fazendo. Então, como que foi... Antes de falar da sua carreira autoral, só pra encerrar esse assunto... Sim. Você que deve estar mais por dentro do que eu, com certeza. Como que foi pro Michael Jackson esse final da vida que você via ele definhando... Sim. Com dor no corpo, o lance dos remédios e tal. Como que foi, cara, pra ele? Deve ter sido... Cara, é... Tem depoimentos de pessoas que estavam com ele? Tem depoimentos e eu pude falar com pessoas, assim, por exemplo, o próprio coreógrafo. Tá. Ele começou a conviver com o Michael em 1987. A última vez que ele se encontrou com o Michael foi em 2008, quando o Michael disse, vou fechar um contrato e vou montar um show novo. Nessa reunião tava esse coreógrafo, o diretor vocal de sempre, o diretor musical de sempre, a equipe de sempre. E ele falou que ali, nessa época o Michael tava morando em Las Vegas, ele falou, ali o Michael já não era mais o mesmo. Era uma mágoa, uma tristeza. Quando a coisa começou, essa equipe original foi deixada pra trás, foi deixada de lado. Porque uma das coisas que o escritório novo, o produtor novo quis, era o controle total da coisa. Então, essa equipe ficou de fora e é até muito curioso porque o coreógrafo que assumiu o Decisit é um ex-assistente desse cara. O diretor vocal é o ex-assistente do diretor vocal de antes porque a equipe anterior era uma equipe que brigava pelo Michael. era uma equipe que falava não, não tá bom, não vamos fazer ensaio. Não, não. Sabe, era uma galera que vestia a camisa. Então, quando você troca uma ideia com essa galera, é triste porque eles falam de um Michael que não tinha mais um brilho e era um cara que tava desacreditado dele mesmo. Tem um depoimento do Lionel Rich que eu fiquei, cara, Lionel Rich dando uma entrevista e... Eles eram próximos? Eu não imaginei o quanto eles eram próximos até essa entrevista. Ele falou que eles eram próximos de tipo assim, o filho do Michael caía, se machucava. Ele ligava pro Lionel Rich. Lionel, meu filho se cortou, tá sangrando o joelho, não sei o que. Michael, criança rala. Mas cara, será que eu não tenho correio? Michael, criança rala. Sabe, tipo, eles tinham essa proximidade. E ele falou que quando... Porque This Is It foi um... De novo, o Michael ia inaugurar um novo... Ia abrir um novo mercado. O Michael foi chamado pra fazer a temporada que a Celine Dion fez em Las Vegas e disse não. Quando inauguraram a Arena O2, chamaram o Michael, ele disse não, fecharam com o Prince. Mas por que ele disse não, você sabe? Ele não queria mais, cara. Ele tava... Ele... As pessoas próximas dizem que ele tinha medo de encarar o público de novo. Ele tinha medo do julgamento do público e eu não duvido. Quando ele aceitou, ele aceitou... Existe uma questão financeira sim. Ele não tava falido como se falam, porque... É impossível uma pessoa com catálogo que ele tinha estar falido. Mas o que acontece é o Michael, ele tinha uma... Ele tinha tido algumas quebras de contrato, ele tinha tido alguns acordos mal feitos. O Michael era um cara... Ele não era um cara do business, sabe? Embora uma boa fase da vida dele ele tenha acertado, ele não era um cara do business. Então ele fez muita coisa errada e não é que ele estava falido, mas ele estava vivendo uma fase da vida onde o fluxo de saída era muito maior. Então ele aceitou um pouco por isso, mas também porque dizem que na mente dele os filhos eram grandes o suficiente para entender o que ele fazia e ele ainda tinha saúde o suficiente para fazer aquilo. Então ele aceitou porque juntava tudo. Então o que que... Qual era a ideia inicial dessa turnê? Ele ia para a Europa e ele não ia viajar a Europa, ele ia ficar fixo numa arena. Ia fazer lá 10, 20 shows e a Europa ia até ele. O processo inicial, a ideia inicial desse projeto durava dois anos porque a ideia era da Europa ele ia para a Ásia, fazia uma residência na Ásia de mais alguns meses, existia uma possibilidade de um retorno para a Europa e de uma possibilidade da América do Sul. Então a turnê não seria mais país, ele iria para um continente. E a galera ia até lá. Qual é o problema? Eram 10 shows que se esgotou em duas horas e viraram 20 e se esgotou em mais poucas horas e virou 50 e esgotou em dois dias. Cara, ele não tinha saúde para isso, tinha? Tenho minhas dúvidas. Então 50 shows, a gente está falando de um milhão de ingressos vendidos. Um milhão. Quando isso aconteceu ele ligou para o Lionel Rich e esse depoimento do Lionel Rich é incrível porque ele liga para o Lionel Rich e fala Lionel, esgotou. Você acredita? Eles ainda me querem? Eles ainda querem ver meu show? Eu não estou acreditando, esgotou meu show? E o Lionel fala cara, a fragilidade era tão grande que ele fala Michael, em que mundo você vive? Não, é verdade, esgotaram. Esgotaram o show? Claro que esgotaram, Michael. E aí o Lionel conhecendo falou vai lá e faz música. Não se preocupa com tanta parafernália. mas óbvio que não ia ter parafernália. Então pô eu acho que ele se foi e é uma pena porque eu pesquiso muito e hoje eu posso hoje eu tenho alguns canais tipo sempre que eu posso sempre que eu preciso eu falo com o coreógrafo com a guitarrista com o backing vocal com o engenheiro de som essas pessoas sempre me recebem para falar hoje eu posso falar com sobrinhos falo muito bem com sobrinhos com a família eu entro muito menos em assuntos mais pessoais nesse sentido mas toda vez que eu falo com alguém eu percebo o quanto ele era escravo da vida que ele foi levado. Então tipo cara ele era um cara sempre escravo do sucesso atrás do resultado atrás do resultado atrás do resultado e era um show e era outro show e tem que bater recorde e aí ele tinha também uma questão de se sentir bem naquele lugar de falar pô cara eu fiz e arregaçou sabe então é uma parada muito louca porque hoje cara hoje cara hoje agora a gente tá falando de uma mina lá que foi pras olimpíadas e chegou lá e falou meu eu não dou conta eu quero parar isso aqui e aí a gente pensa que lá atrás não tinha essa opção não velho vai lá e faz o Usher é o Usher é um cara porra hoje estourado faz show no mundo inteiro e é um cara que vem dessa escola do Michael que é dança muita dança então o Usher é um cara que ele foi um dos primeiros a entender que o showbiz tem que ser visto meio como um atleta o teu corpo você precisa de é uma alta demanda é sabe eu quando eu tenho um cara quando eu me lesiono de alguma forma é um inferno na minha vida porque o nosso corpo tem que fazer movimentos que tipo não foi feito então você faz isso quarta quinta sexta sábado domingo cara chega domingo você tem você tem que tomar um um remédio pra dor segunda você tá podre então existem aquelas coisas de o mergulho no gelo tudo isso é contribui e aí o Usher fala fala cara hoje eu tenho um aparato eu saio do show eu tenho um aparato pra cuidar do meu corpo que é incrível Michael Jackson James Brown fazia isso no seco então você pega e fala não tem como esses caras não pagarem um preço alto sabe é muito fácil a gente olhar hoje julgar tudo hoje eu acho que o Michael pagou um preço alto e pagou um preço alto porque a visão dele sempre era muito à frente muito à frente também acho ele era muito à frente artisticamente da galera musicalmente também mandíbula separa umas perguntas aí mas antes quero saber qual é a música preferida do Michael Jackson a minha que você gosta e qual que você gosta mais de cantar cara a minha favorita é Man in the Mirror sempre foi e favorita eu acho que é Human Nature pra cantar eu adoro Human Nature pode dar uma palinha posso eu ia falar que estão pedindo muito Human Nature sério então pronto pronto fechou que bom ainda bem que eu não falei outra é é que a gente falou pra caraca então eu não sei como é que vai dar minha voz mas se eu errar me perdoem é looking out across the night time the city with a sleepless eyes hear her voice shake my window sweet seducing sighs get me out into the night time for walls won't hold me tonight if this town is just an apple then let me take a bite if this is why why tell them that is Human Nature why why does it do me that way if this is why why tell them that is Human Nature why why does it do me that way I like living this way I like loving this way cara eu não lembrava como essa música é foda velho é de arrepiar cara e a outra que você falou qual que era? eu gosto de Minemir qual que é? I'm gonna make a change for once in my life it's gonna feel real good gonna make a difference gonna make it right as I turn up the collar on my favorite winter coat que é um tema humanitário é que é uma parada que também é hoje é meio moda os artistas se juntam ah vamos fazer uma canção o Michael tinha uma treta na época porque ele queria colocar esse tipo de música heal the world heal the world make a better place for you and for me essas músicas que a gravadora falava porra que chato a gente quer o pessoal pra dançar curar o mundo 12 músicas e são as músicas que cara você bota no show é incrível que a galera dá a mão e fica aqui é um bagulho emocionante demais de ver aquela do Egito qual que é? que tinha o videoclipe do Egito mano você viu esse videoclipe não sei hoje se envelheceu mal mas não envelheceu mal não primeira vez mano esse é um dos números que a gente faz no show que a galera mais pira é porque esse número o Michael ensaiou e teoricamente ele ia fazer na terceira fase da turnê Dangerous e não teve ele cancelou por conta das acusações ele voltou a ficar mal de remédio cancelou essa fase então só existe o ensaio o videoclipe e uma premiação que ele tava lesionado ele cantou sentado então eu peguei essas três versões e fiz uma e aí a galera pira porque essa versão é maravilhosa como que é? o vocal dela é do you remember when we fell in love we were young and innocent do you remember how we'll all begin it just seems like heaven so I did it and do you remember back in the fall we're together all day long do you remember us holding hands in each other's eye we stare tell me do you remember the time when we fell in love you remember the time when we first met girl oh why do you remember the time e você faz a coreografia do clipe que é fantástica faço a mescla do clipe com que era ao vivo mas não ele sentado não não de pé você falou que pega um pouco das três é a forma de cantar a construção musical porque essa performance que infelizmente ele só fez sentado ela tem uns breakdowns muito remember my baby a gente então eu uso esses breakdowns a introdução toda do que seria usado na turnê não foi que ela tinha uma introdução que tinha um disco e aí o balé entra primeiro e aí eu entro com aquele casaco aquela roupa igual ele tinha no clipe e aí eu tiro aí tem um conteúdo de led a luz faz um trelele lá caramba essa é a treta que as vezes a galera fala faz tal música e é uma treta essa música a galera pedia muito pra ter no show mas não é só fazer não é só você chegar e falar banda vamos tirar banda vamos tirar aí quando você vai tirar a galera você fala meu tem um som porque cara a gente tá falando de uma produção do Ted Riley o cara que criou o New Jack Swing então tem um aí você fala pô como é reproduz aí reproduz aí você vai pro balé vamos pegar a coreografia aí pá aí você pega faz a coreografia aí você fala agora eu tenho que fazer o figurino do balé pra essa coreografia aí você fala pô agora eu tenho que fazer uma luz que não seja igual a todas as luzes do show e aí você pensa pô é o Egito então a luz ela pode em determinados momentos simular aquelas pilastras internas do palácio e aí você pensa no conteúdo então o conteúdo é como se fosse o interno de um palácio em um determinado momento a parede se ela rompe tem um gesto que eu faço e aí ela revela você vê como se você estivesse de dentro do palácio e vendo o Egito então você tem que produzir um conteúdo de LED então é complicado e tudo isso sem patrocínio cara a gente pega ali da bilheteria daqui daí dali vamos produzir faz uma projeção e eu recupero isso é assim que a gente vai fazendo então por isso que a galera vê às vezes lá fora fala nossa é muito patrocínio eu ainda espero um dia ter eu espero um dia conseguir um patrocínio uma lei do incentivo que eu consiga ir lá em algum lugar fala aí me dá uma força aí e nesse seu show você canta música própria ou é um show separado? então eu cantava só Michael porque eu produzia música e guardava compunha, produzia, guardava muito medo de julgamento porque cara eu canto assim é o jeito que eu canto é o jeito que eu ouvi tirando Michael eu gosto de ouvir Djavan eu gosto de ouvir Jorge Versilo eu gosto de ouvir Prince escuto sei lá escuto Usher Neo esses caras cantam assim os caras cantam sei lá gotta change my answering machine now that I'm alone os caras lá não fingem a influência do Michael então aqui eu sempre ouvi ah você canta Michael parece que você quer cantar o Michael em português então isso me travava cara então as minhas primeiras músicas eu gravei música clipe e cheguei e fiz assim oi galera tudo bom tô postando hoje aqui uma música minha ó tá lá no Spotify tá no YouTube se puderem assiste lá ai caraca que da hora porra que demais ó galera fiz mais uma e aí essa galera começou pedindo show e no início eu tinha uma eu falava pô vou fazer um show cantar vestido de Michael aí eu peguei e falei quer saber eu consigo encerrar o show porque eu sempre encerrei o show entregando o show pro Michael sempre fiz isso como assim eu entrego pro Michael porque eu deixo cara eu tenho muita consciência que não é muito é muito eu acho muito é uma linha muito tênue quando você faz aquilo tudo e eu não quero que pareça que eu tô me apropriando daquilo então no final do show eu sempre falava galera negócio seguinte isso aqui é uma brincadeira ok não faz de conta esse show não é meu eu só tô aqui brincando o show é dele e aí eu vou embora e a banda toca pro Michael o Michael canta this is it here I stay a voz dele mesmo é essa parte é a parte que eu sempre falo o dia que der merda nunca mais eu subo num palco vou preso porque eu não poderia fazer isso tá registrado aqui mas cara eu sempre achei importante isso no show quando a galera começou a pedir minha música eu falei porra se eu conseguir correr me trocar tirar cabelo dar uma leve limpada na cara eu posso voltar e fazer minha música e aí eu vou conseguir fechar o arco de uma forma muito mais foda porque o Michael não acaba quando eu falar o Michael não o Michael ele é uma influência pra mim na minha arte também é olha isso daqui deu isso daqui que eu tô entregando pra vocês então cara aí eu fiz uma vez e aí cara a recepção foi maravilhosa e aí desde então eu sempre encerro com a minha música com uma música é puta cara às vezes a galera pede tem praça que eu tenho já uma galera que é um cara os meus fãs seguidores enfim são incríveis comigo sabe parece que eles sabem muito parece que eles conhecem as minhas fragilidades e eles sabem justamente o lugar certo pra ir e falar vamos embora vamos em frente vamos em frente então cara tem dias que eu canto uma pedem duas três galera aí eu olho pro lado e falo galera o diretor do teatro já tá aqui eu tenho que ir embora vai dar merda mas é incrível porque eu sempre canto uma música minha encerro com uma música minha e aí de uns anos pra cá eu entendi que são coisas o tributo existe cara ele é muito ele tem vida própria esse negócio tem vida própria eu posso dizer é do Michael é do Michael tem vida própria eu acho que até um dia se eu parar de fazer esse negócio e um cara ensaiar muito consegue porque tem vida própria isso aqui e eu não só que quando eu penso na minha vida eu penso que desde que eu sou criança eu faço isso nunca fiz outra coisa e eu não quero chegar amanhã e falar putz meu corpo não aguenta mais eu tenho que fazer outra coisa eu quero continuar fazendo música então o autoral ele não é só uma questão minha de necessidade de criar porque no tributo eu não crio cara eu não crio roupa eu não crio coreografia eu não crio nada é igual dentro da minha limitação que eu sei que eu tenho limitações mas é isso sabe tipo vamos dar uma facilitada aqui não nessa hora eu vou eu vou sempre ter dificuldade mas eu vou respeitar o original eu prefiro fazer assim ah vamos mudar a harmonia aqui pô fica fácil pra você não vai ter dias que eu vou quebrar a voz ali vai ter dias que eu vou desafinar mas eu vou respeitar a criação é a minha visão quem não concorda que monte o próprio show só que como artista eu tenho necessidade de criar e eu comecei a criar por isso só que eu criava guardava e aí agora eu entendo que não eu tenho que criar e pôr pra galera ouvir então eu tô muito muito focado nisso e a temática das suas músicas cara eu tenho cara minhas músicas são pop muito é que hoje quando a gente fala pop aqui no Brasil o pop brasileiro ele é vindo muito do funk do pancadão o funk do Rio aquela coisa do funk o meu som eu considero um som pop mas ele é muito vindo do R&B foi o que eu ouvi a vida inteira então só que não é um som pop que tem uma galera que faz um som pop ou faz um R&B e canta quase como se fosse um gringo em português eu fujo disso porque eu acho que a métrica brasileira é linda a poesia brasileira é linda é muito mais difícil inclusive então é nessa onda basicamente são músicas por enquanto as que eu lancei são todas mais numa vibe mais música mais romântica uma coisa mais dançante também mas numa pegada mais mais noite tenho músicas prontas que já devo uma delas já tá com o clipe pronto o próximo clipe eu tô preparando produzir as músicas com a mesma galera que tem produzido produziu tudo da Isa Gloria Groove que é uma galera de responsa entendo que pra eu entrar no mercado e ser absorvido de uma forma mais fácil eu vou ter que ser menos R&B e entender mais a linguagem pop que tá rolando aqui mas eu acho que é uma questão de eu de eu de eu de eu não me trair de eu não me vender fazer o que eu acho que eu tenho orgulho e que eu vou gostar tem umas umas parcerias legais aí que nunca imaginei que também estão me convidando pra fazer eu vou fazer e é isso cara eu acho que agora eu cheguei num ponto onde eu consigo focar bem e planejar porque o autoral precisa de muito cuidado precisa de atenção é um negócio que eu vou errar é inevitável e é cada vez que eu errar eu vou ter que correr pra corrigir esse erro num próximo lançamento o Michael ele é uma obra tão grandiosa que não tem como errar quer dizer tem porque tem muito showbosta por aí mas assim se você fizer fiel mesmo se você chegar e falar cara vamos fazer pra valer vamos respeitar o que o cara criou não tem como errar porque é muito é muito é muito concisa essa obra sabe a dança cara a gente tá falando de quando você pega um cara 30 anos de material e você fala musicalmente coreograficamente você fala de cara é um universo ali que você tem coisas que começam ali nos anos 80 que você fala cara isso é jazz com o início do break e aí você tem a evolução do break e aí você fala porra mas tem um pouco de sapateado aí você fala porra aqui você já vê cara os anos 90 você já tem uma movimentação anos 90 aí você fala são sutilezas que é o que eu sinto falta hoje entende hoje eu vejo alguns shows e é por isso que eu acho que porra Bruno Mars é um cara incrível Bruno Mars ele te dá o que é de hoje mas ele traz o que era e ele te apresenta tudo junto e você fala uau que incrível e o cara sabe fazer ele tá ali mandando o som atual a coisa que tá batendo hoje daqui a pouco aí ele manda uma dança 90 total com beat uma abertura vocal do Michael dos anos 80 e tudo fazendo sentido porque é dele aquilo cara eu acredito muito nisso esses artistas me fizeram aceitar muito mais a minha obra porque eu ia num lugar pô isso aqui é Michael pô isso aqui é Michael esse negócio que eu te falei que todos eles cantam tive encontrei uma empresária uma vez ah que eu já empresariei ah foda-se vou falar também ah já empresariei Ana Carolina é o cara lá o Valins eu que botei música em tal novela eu sei do que eu tô falando porra aí eu falei porra sério porra então fala pra mim fala pra mim você não tem personalidade aí eu falei puta aí eu falei caralho se eu soubesse que era tão na lata não pediria eu nem ia pedir não cara aí eu falei é não tenho personalidade eu falei puta merda mas por que que eu não tenho personalidade ah Rodrigo você canta eu pensando que ela ia falar da minha composição da minha porque eu componho aquela porra ela vira pra mim e fala assim ah porque você canta e faz quer dizer eu não faço né que isso eu evito mesmo que isso aí se eu fizer porra aí vai falar que é mais ela falou assim você canta e do nada você faz aí eu assim tipo vai vir uma lista né aí eu fiz assim ó que mais e aí aí ela pô e é isso né aí eu peguei e falei não moça olha moça aí eu falei escuta se você escutar o Neil ele vai fazer lá tipo sei lá gotta change my answering machine nothing né você escuta você escuta sei lá que é das antigas mas é falando mais todos eles eu falei cara isso é uma escola todo mundo faz isso hoje aí eu falei de Bruno Mars The Weeknd eu juro por Deus ela virou pra mim e fez assim nenhum desses aí tem nada de Michael nossa Bruno Mars mano os cara os cara não é que eu tô falando que eu acho assumido tem entrevistas dos caras falando eu canto porque um dia eu escutei esse álbum do Michael porra eu aceitei minha voz o Neil fala que ele tinha vergonha da voz que é uma voz meio que porra vira e mexe tem uns foda puta que vai no meu canal do YouTube que fala você é fanho aí eu falo é aí você canta fanho eu falo canto fanho falo fanho e você não sabe eu tenho um aplicativo que eu digito fanho foda fanhês é porque tipo você faz sei lá você faz um é uma embocadora diferente é uma ressonância diferente mas você pega lá dos anos 90 tipo tem lembra desse som era um moleque que cantava cara é um gênero se você não gosta ah tinha merda então tipo a mulher virou pra mim e falou isso não tem nada cara eu juro tinha um prato de macarrão aqui na minha frente que era um restaurante eu fiz assim ó tá bom e falei ah vou comer mano aí a minha mulher aqui do lado né não é assim não e eu embaixo da mesa aqui tipo chutando a canela dela tipo né deixa não vamos ganhar essa discussão tem gente que você não ganha discussão só que cara todos esses nomes que eu falei são caras que falam que a arte do Michael mudou a vida exatamente e assim eu demorei cara pra entender isso porque cara você pega aqui um cara que canta igual o Zezé e o cara lança um sertanejo aí a galera fala porra esse cara é foda que ele canta igual o Zezé aí uma dupla vem e imita o sei lá Matheus e Juliano Matheus e Juliano chama ele ah eu tenho o meu conhecimento de sertanejo é muito porco eu não sei tá bom vamos supor que é Matheus e Cauã sei lá pronto Matheus e Cauã talvez eu tenha imitado uma dupla que não existe aí vem uma dupla e canta Matheus e Cauã aí alguém vai falar assim caraca essa dupla é foda canta igual Matheus e Cauã aí pô no gospel tem um monte de gente que canta igual outro gospel aí eu vou canto cara e eu não canto Michael meu som é tipo você não tá legal essa é minha voz eu não tô fingindo mas eu não vou sair daqui ah aliás canta um pedacinho da sua vamos tá é te sequei a noite inteira você também olhou pra mim pra que macabobeira se eu sei que você também tá afim já perdemos muito tempo tá na hora muita gente se curtir não é hora de ter medo agora é só deixar fluir atravessa o salão esquece a timidez me dá sua mão é nessa onda como chama essa? pode fingir pode fingir eu sei você tá afim pode fingir e aí tudo aí cara é o que eu ouço eu componho desse jeito aí a pessoa vai você quer soar Michael e assim é muito louco porque você vai falar com os caras lá fora você conversa com qualquer cara lá fora os caras falam meu em qualquer reunião que um cara chegar e falar pô trouxe um cara aqui que soa meio Michael os caras vão tratar com respeito aqui é o oposto porque ah você quer soar gringo aí você fala cara tá cheio de mina no pop aqui tentando dar grito de Aguilera total que algumas a gente sabe consegue outras a gente sabe que se tirar o o autotune nunca mais na vida reproduz aquilo cara então porra eu não entendo essa parada mas aí como todo mundo hoje é meio independente eu acredito que é isso cara é o meu caminho é você fazer seu caminho eu vou fazer o mandíbula o que mais o pessoal tá falando aí de chats tem bastante coisa aliás mandei algumas pra você também ah você mandou aqui então vai lá manda aí que eu vou ler aqui também mas por exemplo a Márcia falou aqui ó Rodrigo a gente chama tanto e estamos morrendo de saudades canta tão canta tão bem pra nós beijo no coração caraca tão bem um beijo Márcia canta um pedaço tão bem canta tão bem ah entendi ah é achei que ela tava elogiando canta tão bem pode ser que ela esteja só elogiando também né acho que não porque ela mandou alguns super chats então é provavelmente muito fácil ah então deve ser então manda não é só uma música que eu um segundo um sorriso um olhar impossível esquecer você nem precisou me falar eu já tava louco por você por aí vai né uma música cara essa pegou a gente hein você canta tão bem é minha música não é tão bem agora eu sei de qualquer modo obrigado se foi um elogio obrigado também não eu acho que ela tava pedindo a música um beijo Márcia o a cara de quem música mandou aqui ó fala Vilela sou o Celcinho cara de quem cara ele falou sou o Celcinho sócio do arroba a cara de quem música que é uma plataforma focada no compositor cara esse projeto é incrível esses caras pô o Celcinho é um cara que eu conheci lá no Rock in Rio ele é lá do Rock in Rio também e ele tem esse projeto a cara da música que é um projeto muito bacana que é pra um cara como eu que tenho minhas composições mas ao mesmo tempo não quero ficar preso só as minhas composições porque eu acho que a gente tem que ser né senão eu vou ficar num discurso repetitivo pô é uma plataforma incrível se puderem conhecer que demais pô Celcinho obrigado você tá vendo aí cara aí ele ele fala aqui ó inclusive pro Vilela você não mandou a música que você disse que ia mandar quando o Marrom foi entrevistado ei eu lembro que ele mandou um jabá eu só não lembro que música que era que a gente falou mas ele fala aqui ó o Rodrigo é um amigo querido já fez uma live eu ia mandar uma música é ele falou aqui eu não tô lembrado muito bem aí eu mandava pro Marrom né pode ser pode ser eu não mandei mesmo é verdade aí ele falou que o Rodrigo é um amigo já fez uma live aqui pra plataforma fala aí com ele adoramos esse podcast beijos e abraços boa o Matheus Santos falou aqui ó Rodrigo sou super fã do seu trabalho aquele show que ia rolar aqui nos Estados Unidos e foi cancelado tem uma nova data já? não eles não foram cancelados eles foram adiados eles eram pra abril do ano passado e aí os shows agora lá tão retornando só que assim a gente vai entrar numa lista né não tem conversa tem muito show que foi cancelado então os shows dos Estados Unidos eles vão acontecer em junho é é uma parceria muito forte pra gente porque são teatros não sei se você conhece Live Nation cara não a Live Nation é a maior produtora de shows do planeta eles produzem desde um voz violão num bar ao show da Madonna e a gente vai fazer os teatros Live Nation lá eram cinco shows ficaram pra junho do ano que vem e se Deus quiser esses cinco shows vão virar tomara né uns sei lá sei lá oito talvez é o Marcelo Caldeira tá falando aqui Rodrigão fala isso é muito difícil fazer o UTC esse UTC maravilhoso tem um riso trouxa eu sou péssimo você não viu você é muito bom eu sou péssimo porque eu tenho riso frouxo e eu fico eu não quero ver os outros porque eu falo mano se eu entrar no meu depois de assistir eu já vou entrar rindo rindo cara e meu pô foi um negócio incrível eu gosto demais dos caras lá é eu não sei eu acho que eu sou eu acho que eu eu sou tipo um humorista frustrado porque eu acho incrível fazer stand up e humor eu acho foda mas eu não dou conta é a mesma coisa com música comigo a gente sempre admiro o que a gente não sabe fazer e é muito doido que a galera do humor abraçou muito o meu trabalho então no começo a galera que me ajudava a pulverizar era a galera do humor cara a galera do humor era incrível os músicos eles não davam muita moral pra mim os cantores hoje tem uma galera poxa sou muito grato mas cara a galera do humor já abraçou de cara a galera tipo quem mais quer ver pô faz o Rabin o Rogério Morgado o Rodrigo Cáceres essa galera sempre desde o início porra Léo Lins esses caras sempre gostaram sabe eu sou tão grato a galera do humor que eu percebo que posta muito enganado porque eu não sou do humor mas o que eu percebo é que é uma galera que se ajuda sim se ajuda muito e se compartilha e mesmo eu não sendo do humor a galera me ajuda também me compartilha por isso que cara sempre eu faço questão de também compartilhar a galera que eu falo pô é uma corrente pô a Cris Paiva pô pelo amor de Deus uma galera incrível boa boa leu aqui ou você lê aí não não pode ler essas aí que eu tinha outras outras pra ler tá bom Thaís Oliveira canal canal ixi canaculo não dá pra ler isso aqui canaculo da imaculada ah canal da imaculada deve ser né eu fui ver eu fui em um show em vários momentos eu parava e ficava olhando parecia que eu estava num show do Michael Jackson mesmo e fui surreal tenho 42 anos e chorei quando ele entrou assisto o show dele Vilela e chame também outros covers pô que demais cara nem fez pergunta só foi um elogio se você puder chamar alguém cara me indicaria um amigo meu André Abreu é um cara que faz um trabalho incrível em cima do tributo ao Queen canta Fred Mercury é um cantor incrível estreou agora 20 semanas estreou um show no Tom Brasil show novo dele cara sou fanzaço de Queen também é incrível canta muito salve Rodrigo salve Vilela é o Caio Assis que está falando pergunta pro Rodrigo se ele acha que foram usados sósias no filme This Is It lembro que na época existiam várias conspirações que não era o Michael em 100% das cenas filmadas abraço a todos sou fã existe é as cenas que a gente vê do Michael são o Michael esse boato surgiu porque tem uma cena em Smooth Criminal que uma das cenas que ia ser feita como interlude pra introdução da música ia ter uma cena que o Michael precisaria pular então tinha um cara no set e aí tem uma cena que vaza um tequinho desse cara e aí levantou essa história não porque o cara lá que dá o tchau e fala DCZ não é o Michael é um cover não o cara que está entrando na coletiva e não é pra mim é o Michael mesmo e aí tem uma parada que a galera fala tipo ah mas dá uma olhada na orelha e não sei o que e aí pô é complicado que ah mas dá cara a gente está falando o Michael estava com 50 anos praticamente então 50 anos comparar com a imagem do cara com 20 e pouco 30 e pouco sabe não dá não dá e assim existem procedimentos não sei não sei se chegou a esse ponto mas existem procedimentos que você tira a cartilagem da orelha pra construir o nariz então ah não é igual não é o mesmo ah tá vendo não é a arcada dentária mudou pô se você for assim porra fudeu então a atora da Globo a atora da Globo ninguém é o mesmo mais todo mundo com leite nos dentes todo mundo lá com os tic tacs é mudou todo mundo é pô então a galera às vezes monta umas teorias que também não tem fundamento é pode crer aqui já li o Thiago Lemos falou aqui ó Rodrigo quando você veio fazer um show no Palácio das Artes em Praia Grande eu estava começando no ramo de foto e vídeo e deu errado a gravação desculpa ele gênio tudo bem cara a gente faz de novo e aí a gente promete você corrige o que deu errado a gente refaz não tem problema nenhum erros acontecem cara você vai fazer mais perguntas eu preciso ir ao banheiro que eu tomei fiz muito muita água falei eu fiz muito xixi era mal né pode ir tem bastante coisa aqui ó o Adriel Almeida falou um grande abraço do seu fã Adriel Jaspion ô Adriel ô Adriel ah puta meu o puto Vilela foi fazer um xixi mas ó fica registrado aqui depois do xixi vocês lembram ele o Adriel eu chamo ele de mestre Adriel o Adriel é o cara que vocês são novinho né vocês não vão saber talvez mas o Adriel é o cara que vestiu a armadura do Jaspion por muitos anos no Brasil e depois do Jaspion vestiu várias outras roupas e ele coreografou produzia esses shows que antigamente tinham até Power Ranger ele chegou a fazer porque tinha os shows ao vivo e ele tá agora lançando uma linha cara de roupa de Jaspion que eu tô numa ansiedade que o dia que sair eu vou andar de Jaspion 24 horas na rua eu quero que se dane beijo mestre Adriel incrível ó ele falou ainda vou assistir o seu show assim como você assistiu o meu isso cara pô porque eu falei pra ele uma coisa eu tinha acho que 9 anos quando eu assisti e ele tava lá de Jaspion e aí eu falei pra ele que hoje pra algumas crianças é a mesma coisa a criança me olha lá e fala eu tô no show do Michael e é muito legal porque depois eu cresci e falei porra não vi o Jaspion mas aquele cara foi tão sensacional e o trato dele com as crianças no dia foi tão especial que eu nunca me esqueci daquele dia então certamente o dia que o Vilela puder trazer vou deixar aqui a dica pra trazer que cara esse cara tem história pra caramba pra contar é muito legal o Tom Silva falou aqui ó Vilela passando pra dizer que seu podcast é demais mano obrigado pela companhia tô aqui em Washington DC acompanhando seu trabalho olha cara caraca cara eu fico impressionado o quanto eu recebo de mensagens de gente fora do Brasil eu acho acho não acho que tem certeza que as pessoas fora do Brasil sentem uma saudade incrível daqui e mata essa saudade no trampo fazendo trabalho pesado porque lá você sabe os caras que trabalham fora do Brasil pegam pesado e já falamos aqui no episódio do Diego Rox e a galera fica escutando as conversas com os brasileiros o papo daqui porque é uma conexão que tem com o Brasil né cara muito legal isso cara ele falou aqui abraço pro Rodrigo que sou fã demais e pro Mandíbula valeu ele lê as paradas eu nunca sei se ele acrescenta as coisas pra dar uma importância pra ele que ele não tem não porra imagina parabéns Mandíbula o Mandíbula o Mandíbula é amado aqui se as pessoas conhecessem ele com certeza cara quando eu cheguei quando eu cheguei eu fiquei qual do Deus sabiam que são irmãos né é ah mano olha aqui é igual cara mas são irmãos mesmo são então tá como é que eu vou conseguir uma mesma uma mesma geração igual assim cara ia ser engraçado eu procurar um cara parecidíssimo né um sósia do Mandíbula manda ia ter que ter tempo também mandem fotos ó o É Nóis Galera falou aqui aí Vilela dá uma força pra Girl Driver do Rio de Janeiro ela faz live de Uber todas as noites ó tipo na Lata Driver na Lata Driver como chama pô legal isso uma mulher é Girl Driver é no Instagram no YouTube onde é então ele não especificou mas ele não ela né ela não não mas quem mandou a pergunta quem mandou o superchat aqui ó o Caio Assis falou salve Rodrigo salve Vilela pergunta pro Rodrigo é ah não desculpa foi essa que eu tinha mandado pra você tá bom o Diogo Pascoal Dias falou aqui ó dinâmica de preços com matrículas abertas três aulas pra você que já opera na bolsa conhecer o método acesse o Insta dinâmica preços underline e manda um inbox que te enviamos as aulas boa o André Guedes falou aqui ó Rodrigo você assistiu aquela série antiga que passou na Globo sobre os Jacksons sim pô a série foi incrível boa era uma série muito boa The Jacksons and American Dream é é muito bem produzida só que ela foi baseada num livro do Jermaine então tem umas questões ali que puxa uma sardinha que você fala não é bem assim mas foi uma série muito legal muito bacana é eles só deram uma valorizada num drama ali que não existiu na verdade na ruptura do Michael porque a família inteira sabia que aquele momento era o momento final do Michael com os irmãos ele deixou bem claro isso não foi uma surpresa é eles dizem eles falam que a saída da Motown foi uma surpresa o fim dos The Jacksons foi uma surpresa e não foi surpresa no livro da mãe do Michael ela conta que tudo eles dividiam o mesmo teto que surpresa que surpresa como assim né cara e aí vai pra Motown eu não vou tô indo pra outro lugar como assim eles moravam na mesma casa então não tinha surpresa tá e tem mais uma aqui ó do Gustavo Padovese ele falou um abraço da Suíça ó caraca e pergunta planos de vir para a Europa orgulho da qualidade do seu trabalho caraca reconhecido internacionalmente muito obrigado Suíça não a gente tem um projeto agora porque como eu falei a gente abriu essa porta lá na República Tcheca agora a gente tem possibilidades de fazer Europa a gente tem fazer Londres Portugal Espanha é cara a gente tem uma possibilidade de voltar pra lá e fazer um trabalho bem legal a gente tá esperando né que o mundo possa voltar tá viu cara obrigado Rodrigo pela presença por ter papo legal tava devendo né pô cara eu sou teu fã demais desde o mundo canibal é mesmo de verdade do stand up tô feliz demais de tá aqui porque pô e era pra ser antes mas você tava fazendo live direto lembra uma época a gente tava tentando combinar quando você me chamou calhou de começar eu gravei o canta comigo eu era um dos jurados lá verdade você o cátere eles vão galera é e aí eles fizeram o adulto e já gravaram o infantil em seguida tomou um bait tipo sei lá quanto tempo foi de gravação que é um projeto muito legal também é legal pra caraca tá ali é uma posição que é meio desconfortável de você achar poxa tô jogando mas mas é um espetáculo foi muito legal mas pô tô feliz demais de estar aqui espero que a galera tenha gostado cara eu curti muito obrigado eu que sou fã do Maico eu gostei pra caramba do papo espero que as pessoas gostem vá ao show valorizem porque cara eu tô querendo muito é o show e sempre quando tinha show e que a Grazi e ela me convidavam eu tinha show e não conseguia ir eu queria ir com a minha mulher criança dá pra ir? dá eu tenho 4 anos não cara bicho eu acho que ele vai pirar cara a quantidade de criança que vai é absurda eu acho que meu filho vai pirar com visual ele já tá começando a dançar teve casa de show que fechou com a gente e aí os caras tipo os caras tinham tipo 5 anos de atividade e nunca tinham feito um show às 6 horas da tarde no domingo porque nunca precisou por causa do público e aí tiraram o alvará pra poder funcionar porque falou mano o teu público infantil é muito forte e é forte cara forte vai muito a criança pode ir criança se tiverem filhos sobrinhas podem ir lá a molecada pira porque é um show muito visual tem o lance musicalmente é forte porque lógico são músicas do Michael mas visualmente é bonito porque tem que nem eu falei tem explosão tem elevador tem laser tem luz tem os gangsters os zumbis então tipo pra molecada hoje é engraçado porque a molecada faz umas relações tipo walking dead elas fazem umas relações por isso que eu falo a obra do Michael ela meio que vai se atualizando é muito louco e eu sempre termino o programa aqui já que a gente está celebrando sua história de vida sua carreira fazendo as três mesmas perguntas pra todo mundo e que você não vai ser diferente olhando pra trás Rodrigo qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira cara eu acho que foi de aceitar que eu era um artista independente do que as pessoas pudessem dizer e me aceitar como um artista eu falo eu sou um artista e eu quero viver disso se eu vou viver bem ou mal eu não sei mas eu quero viver disso é uma escolha sua eu lembro que minha mãe falava tá e qual é o plano B e aí eu falei eu não vou ter plano B você não tinha o plano B não eu falei pra ela eu falei mãe se eu tiver um plano B vai ter um dia que eu não vou ter dinheiro pra pagar o aluguel e o plano B vai virar o plano A meu plano A meu plano B é fazer o plano A dar certo eu não tenho outra chance na vida então às vezes eu me vejo às vezes eu me vejo num lugar de dúvida meio desesperado com algumas coisas eu falo puta o que que eu fiz mas foi uma escolha que eu fiz eu só tenho o plano A eu só tenho ele se ele não fragar eu tô fudido o plano B é fazer o plano A funcionar muito bom falei pra ela então tá que maravilhoso e o segundo a segunda pergunta é a seguinte iremos morrer um dia né só que esses vídeos assim do Michael como todos os vídeos estarem aí pra história o pessoal poderá voltar aqui nesse vídeo desse papo maravilhoso daqui 138 anos quais seriam as últimas palavras de Rodrigo teaser cara seja honesto ao seu coração seja verdadeiro ao que você acredita não se venda e não não puxe o tapete de ninguém cara porque a vida ela volta cara o mundo parece grande mas ele é pequeno demais não passa a perna em ninguém não rouba ninguém joga limpo às vezes pode parecer um caminho longo mas cara várias vezes eu pensei eu levo a vida desse jeito aqui será que algum dia alguém vai querer saber da minha história olha onde eu tô tô aqui cara tô contando a minha história pra você e isso pra mim tem um valor muito grande muito grande esse momento aqui de poder contar a minha história e contar a minha batalha pra mim pode ter certeza vale mais do que eu ir nos programas de TV lá ficar cantando que todo mundo sabe como é thriller todo mundo sabe o que é Billy Dean vir aqui falar pra mim vale muito mais porque algum moleque deve estar em casa agora falando porra se inspirando então eu consigo também porque ele não tinha um puto e conseguiu ele de Guarulhos disseram não disseram não várias então eu também consigo então falaram pra ele falar de parar de fazer é é